Estou aqui, vem ouvir o meu lamento Me tirar do sofrimento e da solidão Por não ouvir a tua voz, eu tenho errado Mas quero recomeçar Eu me ponho novamente em teus braços Meu, eu não quero mais errar Faz de mim um vaso de valor Eu quero ser um profeta adorador Não quero mais viver de ilusão Vem inundar o meu coração Pra sempre, Senhor Estou aqui Reconheço que sou falho E que sem tua presença Não vou conseguir Estou aqui Estou aqui Estou aqui Te entrego a minha vida Te entrego a minha vida Arco tudo, meu Senhor Para te servir Por não ouvir a tua voz, eu tenho errado Mas quero recomeçar Eu me ponho novamente em teus braços Meu, eu não quero mais errar Faz de mim um vaso de valor Eu quero ser um profeta adorador Não quero mais viver de ilusão Vem inundar o meu coração 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 Pra sempre, Senhor Pra sempre, Senhor Pra sempre, Senhor Que queres que te faça Perguntou Jesus O cego respondeu Senhor, eu quero ver Em meio à multidão Ele não desistiu Clamou em alta voz E o Senhor ouviu Que queres que te faça Pergunta ao Senhor Pergunta ao Senhor Pergunta ao Senhor Que queres que te faça Jesus está aqui Que queres que te faça Que queres que te faça Jesus está Jesus está a perguntar Que queres que te faça É tão bom Vem sempre comigo Vem sempre comigo Que queres que te faça Que queres que te faça A paz do Senhor Senhor, nós agradecemos Senhor, nós agradecemos Nós somos fraquinhos Nós somos fraquinhos Que queres que te faça É para a glória É para a glória do teu santo nome É para a glória do teu santo nome Que assim seja para todos sempre Amém Aleluia Aleluia O mundo Milita 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 é lutar Luta contra os crentes A palavra de Deus diz Que o evangelho é loucura Para o mundo Por que? Porque as pessoas não crêem No que a gente crê As pessoas não vivem O sobrenatural Que nós vivemos Eles não vivem Então eles não tem noção Sabe? Desse sobrenatural Que Deus nos faz viver De uma maneira Tremenda Eles não sabem Há pessoas que você conta O milagre para ele E ele acha que é a invenção Da sua cabeça Então Esse Esse descrédito De algumas pessoas Com relação ao que Deus faz Na sua vida É que às vezes Deixa você chateado É tanto que Os comentários do mundo É que os crentes É doido, né? Diga eu sou doidinho Por Jesus Porque eu sou doido É sim Doido por Jesus Eu sou maluco mesmo Eu sou maluco assumido Por Jesus Então quando a gente Começa a contar Eu passei um processo Na minha vida Que Eu tinha Três hérnias de disco Com protusão Entrando na medula óssea Você sabe o que que é isso? É quando uma Uma vértebra Aperta O disco Que a nossa coluna É feita de vértebras E discos Os discos eles são O amortecedor Quando você faz qualquer movimento Os discos é que segura esse movimento Para não bater osso com osso O meu já estava Três Vértebra dessa A L3 A L4 A L5 Osso com osso Então qualquer movimento que eu fazia Era uma dor terrível E quando eu fui fazer a ressonância magnética Que entrei naquela máquina Naquele túnel Que o médico pegou minha ressonância E mostrou Está aqui ó As fotografias Olha aqui como é que está seu disco Ele estava com protusão Entrando na medula óssea Ele saiu o disco Escorreu assim E entrou na medula Aquilo era uma dor infernal E o médico com quem eu me consultei É um dos melhores Pós-graduado nos Estados Unidos Custo de pós-graduação Especialização E aquele médico disse O seu caso é cirúrgico Ele olhou e falou Aqui não tem o que fazer não Isso aqui Fisioterapia não resolve Remédio não resolve Porque o disco achatou Achatou e não tem mais nenhum líquido dele Porque o disco é fechadinho né E o líquido fica dentro O líquido poroso que Quando aperta ele vai e volta Ele vai e volta Então ele faz esse molejo Como se fosse um amortecedor de um carro Ele é na verdade um amortecedor Para uma vértebra Porque as vértebras são assim né Então o disco fica aqui no meio Faz de conta que o disco é Esse pedaço de papel aqui ó Pronto Uma vértebra aqui e outra aqui Nós temos muitas vértebras Então esse movimento aqui O disco aqui evita Que o osso bata no osso Para não provocar dor E dentro dessas vértebras Passa O nervo ciático E outros nervos Que são comprimidos Quando o disco estoura Estraga Ela bate direto em cima do nervo ciático Aí a dor na perna Dô por todo canto Então eu passei por isso Por essa fase de Sofrer com essas dores E quem tem dor de coluna aí Sabe como é que dói Meu caso era três hérnias Com protozon entrando na medula óssea E o médico disse que era cirúrgico E eu comecei a ver vídeo Olha para onde eu fui Eu comecei a ver vídeo De cirurgia de coluna E aquilo me deixava muito triste Porque eu dizia Meu Deus eu não acredito Que eu vou passar por isso não E a cirurgia de coluna Ela pode dar certo Mas pode dar errado também Então para mim era impossível Eu voltar a ser o que era antes E enquanto eu Vivia Com aquela fé pequenina A minha mulher tinha uma fé extraordinária Ela dizia Deus vai te curar E eu parei de trabalhar Fiquei muito tempo Não podia nem dirigir Quando eu saia no carro Com meus filhos Era pedindo a eles Vai devagar, vai devagar Porque qualquer pancada Se andasse num calçamento Menino era uma dor Que o calçamento fazia aquela vibração No carro Então vibrava aquela Aquelas três vértebras Batendo osso com osso Aquilo era uma dor Que só Jesus sabe Está dizendo a putadinha da pastora Está cansada Está mesmo A luta hoje foi grande Eu não tenho vergonha de dizer não Hoje foi grande A luta hoje foi grande Que a gente jantou agora Acabou de jantar Vem para cá É quando você come Enche o buchinho O som não é maior A luta foi grande Hoje Eu quase não ia para o culto Porque eu estava cansado Mas A correria foi grande Eu fiquei muito tempo em pé Cansei Mas estamos aqui Bom E no meio de tudo aquilo ali Eu comecei a pedir a Deus a cura Eu dizia Senhor O médico disse Que eu tenho que fazer a cirurgia Mas eu não queria fazer pai Me cure O Senhor tem o poder para curar Na minha pouca fé Eu dizia Olha O Senhor disse Que se eu tiver fé Do tamanho de um caroço de mostarda Eu transporto até os montes Então Me cura Deus Me cura Me cura E a minha mulher A gente orando E eu chorando O meu medo era de ficar paralítico Eu tinha medo de ficar na cadeira de rodas E não poder fazer a obra Não ia impedir não Eu fazia do mesmo jeito Mas não é a mesma coisa De você dirigir um carro De você Se locomover Você na cadeira de rodas Tem que estar sendo Levado pelas pessoas né E de repente Deus me curou Você está achando que a cura Que Deus fez em mim Porque Deus Ele tem Aquele momento em que ele cura De uma vez assim Tchum Você está doente Pronto Hoje mesmo Uma irmã contou para mim Que estava com depressão E a irmã contou para mim Que a depressão dela Era uma depressão pós-parto Irmã da nossa igreja lá A depressão dela Era uma depressão pós-parto E que Ela estava tomando Cinco medicamentos Antidepressivos E ela Estava ficando Muito enjoada Com aqueles remédios E ela disse Deus você quer saber de uma coisa Eu vou lhe procurar Eu vou fazer uma campanha Ela fez uma campanha De sete dias Com cinco dias Ela foi curada assim De repente De repente Ela parou tomar remédio Parou tudo Voltou ao normal A depressão Pós-parto dela Era tão forte Que ela não aguentava nem Ver o choro da criança Ouvir né E Deus curou ela assim Instantânea Agora comigo não foi instantânea não Eu comecei melhorando 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 E quando eu fiquei bom Eu falei agora Eu vou fazer outro exame Para ver se eu estou curado E fui fazer o exame Quando saiu o resultado lá O resultado final era Total ausência de hérnia de disco Ai foi uma alegria muito grande Quando eu olhei Lá no hospital ainda Quando eu olhei o exame A L3, L4 e L5 Estava mais irrigada Do que todos os outros discos Aí eu levei para o médico E ele disse Não esse aqui não é seu não Digo é doutor Bota a mão no chão aí Eu botei a mão assim Espalmada Botei no chão a mão assim Bota de novo Fiz três vezes Mas rapaz Porque eu não conseguia Nem levar as mãos Nem até o joelho Por que que eu estou contando Esse testemunho meu? Vocês escutam Tantos testemunhos De curas tremendas Maravilhosas Que Deus faz Eu estou contando isso aqui Porque Para aumentar a sua fé A minha fé era desse tamanzinho Mas a minha esposa Tinha fé por ela e por mim Toda vida ela dizia Deus vai te curar Rapaz, você não vai ser cirurgiado não Você não vai ser cirurgiado A Normancy Ferreira Está dizendo Estou assistindo na TV Amém Então Essa é uma verdade Que eu quero contar para vocês Quero mandar um abraço também Para a irmã Elisângela Santiago Deus abençoe a irmã Elisângela Quero dizer para vocês que A fé Gera O impossível de Deus E Pessoal da Polimed Vete Deus abençoe Eu acreditava Mas era aquela crença Será que você vai fazer eu passar pela cirurgia? E não precisei passar por cirurgia nenhuma Louvado seja Deus Hoje eu levo uma vida Normal Corro para todo canto Faço tudo Louvo a Deus por isso É Às vezes eu louvo a Deus Porque mesmo na minha idade Tem dia que é Como o dia de hoje É um dia puxado Você não para E você Dá conta Dá conta Vai dormir tarde Nosso horário de dormir É duas, três horas da manhã Ontem mesmo Eu fui de ontem para hoje Três horas da manhã Mas é É algo de Deus Eu estou contando para vocês O meu testemunho Para que você Que está aí me assistindo Tenha fé Nós estamos numa campanha De conquistando o impossível Mas como é que eu vou conquistar? Como é que eu vou receber o meu milagre? Vou receber a minha vitória Acreditando no Deus Que faz o impossível É o único jeito Você não consegue fazer o impossível Eu também não consigo Aquilo que é impossível para nós A palavra de Deus diz Que não é impossível para Deus, né? Então temos que crer no milagre A geração do milagre É promovida Realizada pela fé A fé A fé é importante Nós vamos falar um pouco sobre O Deus do impossível E dizer para você Que não importa o tamanho da luta Que você está enfrentando, não Não porque tem essa situação aqui Que é muito complicada É... Talvez Jesus não resolva Não 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 há nada impossível para Deus Olha aqui Jó capítulo 42, 2 Lemos Sei que podes fazer todas as coisas Nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Sei que podes fazer todas as coisas Todas as coisas Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Olha aí o que Jó falou para Deus Aleluia Agora analisa a situação que Jó estava aqui Quando ele disse isso Ele estava se coçando com caco de telha E ele disse Deus eu sei que o Senhor pode todas as coisas E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado Eita palavra Ele estava dizendo Eu sei Deus Eu sei que o Senhor pode Marcos 10, 27 Jesus olhou para eles e respondeu Para o homem é impossível Mas para Deus não Todas as coisas são possíveis para Deus Então O seu diagnóstico médico Vai servir somente para Deus realizar o milagre E ele ser glorificado Em Marcos 11, 24 Está escrito o que? Portanto eu digo Tudo que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberão e assim sucederá O receberam Aleluia Creia que já receberam Ele está dizendo Esse receberam aqui Não é no futuro Não é no passado Tudo que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberam E assim sucederá Isso aqui foram palavras de Jesus Cristo Não foi de ninguém não Foi ele mesmo que disse E diante da tumba de Lázaro Jesus agradeceu Jesus agradeceu Antes que o milagre acontecesse Ele olhou para lá Ele olhou para lá e disse Pai graças eu te dou Porque me ouviste mais uma vez Ele estava dizendo Toda hora que eu clamar o Senhor vai ouvir Olha o salmo 147 versículo 5 Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder É impossível medir os seus entendimentos E outras versões É impossível medir o seu poder Quem é que pode medir o poder de Deus Quem é que tem a capacidade disso Ninguém tem Então se eu creio Deus vai realizar Meu irmão Minha irmã Você só tem duas opções Não tem outra Diante dessa situação que você está vivendo Você só tem duas opções Ou você crê Ou você já está derrotado Pronto Não tem outra saída Ou você toma posse Ou você larga Você já viu o crente que pega a palavra no ar? O crente que alguém fala uma coisa E aquela palavra fala ao coração dele E ele agarra e traz para o coração e fala Essa aqui é minha Essa palavra é para a minha vida A irmã Maria do Carmo da Silva Faria Então eu quero agradecer a Deus pela porta de emprego Que ele deu a Vinícius e Orhan Obrigado Senhor Jesus por tudo Eu te amo Jesus, eu te amo Jesus Amém minha irmã Muito bem, agradeça Agradeça Amados Já peguei algumas palavras No ar Estou com sono viu Já peguei algumas palavras no ar Palavras no ar quando alguém diz que não é Ele não está olhando para você Ele não está falando para você Eu já peguei palavras andando uma rapastora No fusquinho do amor rodando mensais Passando num culto ou indo rodar mensais naquele culto E um irmão ou irmã lançavam uma palavra e eu dizia É minha É minha Toma posse Porque a palavra de Deus ele é fiel para cumprir Sim Já peguei palavras sim Deus ele prepara as coisas Sempre além do que você pede Além do que você pede Vamos fazer uma Vamos fazer aqui uma Um cálculo matemático Vamos dizer que você está pedindo 10 a Deus 10 Deus te dá 100 Porque a benção de Deus ela é transbordante É sacudida Sabe ela é tremenda Porque quem está dando é quem tem condições de dar É quem tem poder para dar Eita glória Então Deus está dizendo que O que você está pedindo você vai receber em dobro Diga é minha Muito bem Alain Cristina É minha Essa palavra é para mim Eu recebo Aí isso aí não importa se estão dizendo a você que você não vai receber Não importa você vai receber Senhor eu recebo porque eu estou tomando posse Da tua palavra que diz que o senhor é fiel para cumprir Da tua palavra que diz em Efésios 3.20 Que o senhor faz muito mais do que o que imaginamos ou pensamos Da tua palavra que diz que o senhor é rico É abundante para abençoar teus filhos e filhas Eu tomo posse dessa palavra para a situação que eu estou vivendo Para a solução para a vitória que o senhor dará A minha e minha família É assim que você tem que dizer Porque quando você toma posse Deus ama quem toma posse Ele diz pega a minha palavra e guarda dentro do teu coração Então o milagre vai chegar Na hora que você disser É meu milagre Tira a mão Tira a mãozinha daí porque é meu milagre Tira a mãozinha daí porque essa é minha Eita glória Eu vejo aqui as irmãs pedem um emprego Deus abre três portas Aí escolha Ah Deus eu queria tanto uma porta de emprego aberta Aí um bocado de porta escancarada Deus abrindo as portas Irmãs que sofrem demais no casamento Pedem transformação a Deus Deus dá Deus faz irmãos O que você não pode é se desesperar e largar o seu milagre Você tem que carregar ele com você Quando tá piorando é porque vai melhorar Tá piorando vai melhorar Você começa a orar pelo seu esposo pelo seu filho Parece que ele se revolta Parece que ele não aceita Parece um bocado de coisa mas o sinal é que vai melhorar Quando as coisas estão assim é porque Deus tá mexendo Deus tá trabalhando E quando Deus começa a trabalhar o inimigo se revolta Faz tudo no mundo para tentar tirar de você a alegria de contemplar a sua vitória Mas ele não vai conseguir Porque a palavra de Deus diz que maior e mais poderoso é aquele que está conosco do que o que está no mundo Então vai tomando posse vai segurando a tua palavra A palavra que eu estou dizendo tua porque é a palavra que Deus está te dando Deus está te dando Eu sei que tem muita gente que Que começa Entra numa campanha e Na metade da campanha Desvanece Fica triste Nem quer entregar os pontos Não entregue Deus eu não entrego os pontos Entrego não Entrego nada a Jesus Eu não entrego não porque eu sei o Deus que eu sirvo Eu sei o que ele é capaz de fazer Olha socorro de Sousa na Paraíba dizendo É verdade pastor meu marido aceitou Jesus Olha aí Olha aí socorro Você me ligou algumas vezes dizendo como estava dando trabalho Olha Jesus botou ele no prumo aí Olha o que é que Deus faz Cleonia Roseira disse eu estava assim pastor Fique não Empunha a bandeira da vitória A bandeira da vitória A bandeira de Deus para a sua vida Erga a bandeira e marche Moisés estava adiante do mar vermelho Preocupado com a opinião do povo Preocupado com o medo do povo Foi chorar nos pés de Deus Deus disse por que clamas a mim Moisés O que é que tu tem na mão aí Senhor tem um cajado aqui Ah pois levanta ele aí que o mar vai se abrir Deus vai usar tuas armas É tuas armas É você que acha que não ora bonito Não e a oração é tão fraquinha Nada Não tem oração fraca não A oração é dirigida a Deus Você está orando com a boca Às vezes está tendo dificuldade para falar A luta está tão grande que você não tem força para falar Às vezes você está tendo dificuldade para falar com Deus Mas o Espírito Santo está se exprimindo com gemidos Gemidos diz a palavra Então siga fazendo aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração Louvando adorando Quando foram botar Daniel Na cova dos leões Daniel afrouxou Não, não me bote não Pelo amor de Deus Eu vou morrer Não Pode jogar Deus Dá a seus servos coragem para enfrentar as lutas Pode até te jogar na cova do leão viu Agora quando tu chegar lá Leão vira travesseiro Tu vai dormir com a cabeça escorada nele Leão vira travesseiro E o anjo vira guarda Fica vigiando para você descansar A Silene está dizendo que tem vontade até de sumir né Silene Silene ver isso colocou Às vezes acho que não vou conseguir Me dá até vontade de sumir Para onde é que tu vai se esconder de Deus É isso Silene Tu vai se esconder de Deus aonde Porque o Salmo 139 diz que você não tem onde se esconder dele não Para onde você for Ele te acha Para onde você for ele te acha Deus disse Se você subir o céu eu estou lá Se tu descer no inferno Eu invado o inferno também Jesus invadiu o inferno Foi Então Não tem para onde correr A verdade é que a vitória é tua pelo sangue de Jesus e ninguém impede Ninguém impede o agir de Deus na sua vida A irmã Rosimeire Borges diz Estou sem forças pastor Mas o Deus que nós servimos te dá força Rosimeire Você pode até estar sem força Eu concordo Tem hora que você fica aqui Só a misericórdia de Deus Tem hora que a gente fala Deus Mas a presença de Deus é que é importante Quando você estiver assim você diga Deus Eu estou sem força mas não posso ficar sem a tua presença Porque Deus ele tem sonhos com a gente Olha o que ele diz aqui em Jeremias 29 e 11 Porque eu É que conheço Os planos que tenho para vocês diz o Senhor São planos de fazê-los prosperar e não de causar dano Planos de dar a vocês esperança e um futuro melhor Efésios 3.20 Aquele que é capaz De fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder que atua em nós A palavra de Deus é Provérbios 16.3 Consagre ao Senhor Tudo o que você faz E os seus planos serão bem sucedidos Eita Jesus A palavra está dizendo Faça com amor para Deus E Deus te abençoará tremendamente Manda um abraço para a irmã Júlia Gondim de Deus Ela botou a paz do Senhor Jesus a todos Quero agradecer um voto que fiz e a todos os cuidados que Deus tem tido Com a minha casa Sou grato ao meu Deus Amém, minha amada Deus te abençoe A Nayara Gomes da Silva botou Pastor Chico meu dízimo com amor Com alegria Crendo na minha cura da depressão Isabel, Distrito Federal Ô Isabel Que Deus te liberte Dessa tristeza sem razão Que o seu arranque do seu coração Quer dizer aos irmãos que depressão não é demônio O demônio quer nos entristecer Mas a maioria das depressões elas são físicas biológicas A pessoa inculca uma coisa e fica com aquilo Mas o nosso Deus liberta O campo de batalha do inimigo é na nossa mente Ele trabalha fazendo as coisas por fora Ele não pode entrar na sua mente O diabo não sabe o que você está pensando Ele não sabe A Bíblia diz que ele não sabe Isso chama-se onisciência e onipresença Deus está em toda parte e sabe tudo o que está acontecendo Só Deus tem isso Ele não sabe, mas ele vê você triste E ele sabe o motivo pelo qual você está ficando triste Então ele vai trabalhar para que aquele motivo aumente Para tentar te destruir É assim que ele trabalha E Deus derrubando ele Alã Matos Rapaz, pastores, já tomamos posse de nossa benção E ela não está para chegar Ela já chegou O Glória, Jesus é maravilhoso Josane e o irmão Alã Matos De Itapipoca, no estado do Ceará Amém, meu irmão Deus abençoe vocês Clébia, sobrancelhas Oferta diária para a obra de Deus com amor e carinho Amém, Clébinha Deus abençoe Clébinha, você não dorme não, né? Clébinha, a gente entra de manhã Ela está no ar Entra de noite, ela está no ar Clébinha é... É mulher guerreira, né? Mulher que não baixa a guarda Tem que baixar a guarda não Com o inimigo é... É ele tentando derrubar e a gente se levantando Fazer raiva a ele É... Pode deixar ele... Pode deixar ele pensar que vai te derrotar Só que ele não vai Porque o que está em nós é maior do que ele Vamos orar agora, meus amados Quero que você tome posse disso Jesus Cristo foi quem mais orou Quem mais genjuou Quem mais falou com Deus Ou não foi? Nós temos que tomar posse da palavra O que a palavra diz É isso aí, Jesus O Senhor falou, está falado O Senhor falou, está falado Nós vamos fazer aqui uma oração Pedindo a Deus que olhe para o povo dele Com olhado em misericórdia Olhado e dizer Eu vou abençoar meu filho Vou tirar ele ou ela desse sofrimento Amém? Vamos orar então Vou pegar o azeite aqui Porque Deus tem feito milagres e maravilhas, irmãos É tanto testemunho de milagres Nós glorificamos a Deus por isso Pelos inúmeros testemunhos que têm chegado Quer ver só? Vou rodar só um aqui para a gente ver Para não deixar passar Passando aqui A paz do Senhor Para o pastor Chico Chagras A paz do Senhor Para as meninas dos Né? Que moram Moderadoras aí E... E como é que diz A paz do Senhor para a pastora Gersonete A pastora Ângela Os pastores O pastor O filho do pastor Eu assisto ele todo dia Bom dia Bom dia, Jesus Gabriel Assisto toda a programação O Senhor me abençoou com a internet, pastor Estou aqui para... Estou aqui para... Contar meu testemunho Do que o Senhor fez na minha vida Eu estou aqui nesse deserto Hoje eu moro no deserto Que é deserto Depois com o tempo Eu vou... Quando o Senhor ligar para mim Se o Senhor puder ligar para mim O Senhor eu vou lhe dizer É... Longe de muitas coisas Mas o Senhor, né? Há três anos Vai fazer Que eu siga o Senhor Eu fui procurar Coisa no YouTube Quando eu cheguei lá Vi as pregações Gostei Me inscrevi Não perco E aí, pastor Quando eu comecei, né? A ouvir E eu... Eu tinha um... Eu era cadastrada no YouTube É... Três gigas Para a internet, né? E aí, quando acabava O pastor Ficava triste Aí eu pedi ao Senhor Né? Que... Ele me concedesse, né? Um... Providência dele Para botar a internet aqui Aí veio Chegou a internet A rede da internet Mas eu não tinha condições De botar E aqui tem um irmão cristão Perto de mim Da minha casa E aí, ele... Deus abençoou o irmão O irmão me abençoou a internet Uhum... E aí, Deus me abençoou Eu vou fazer três anos Casada com o meu esposo Deus me deu um esposo Depois também Com o tempo eu vou falar Sobre a minha história Mas isso aqui só é o que... Eu só tô contando as bênçãos, né? E aí, eu conseguindo o Senhor Né? Pelas lutas Pelas provas O Senhor me deu Um... O Senhor me deu pedreiro Para a minha casa Eu só firmei Eu comprei o material Deus abriu a porta Para uma coisa Abriu a porta para a outra O Senhor me presenteou Com tanta coisa Pastor, para a minha casa Abriu porta onde não tinha porta Né? Hoje eu congrego aqui Na Tabernáculo da Paz Eu sei que o Senhor já ouviu falar É... Ela... Eu sou de Cairu Mas eu moro aqui Em um município Deia de Cairu Muito, muito difícil de se viver Deus quando ele... Manda, ele garante E aí as lutas vêm Os meus filhos, pastor Vou fazer cinco anos Na presença do Senhor Passei por muita luta Mas nunca desisti de Jesus Muito bem E fui seguindo o Senhor Com azeite também Ainda tava morando em outra casa lá Que hoje eu tô dentro da minha casa Pra glória de Deus Glória a Deus Foi Jesus que me deu É projeto de Deus a minha casa Hoje eu tenho o meu comércio Que Jesus me deu Eu creio que vai ser um mercadinho Aqui nesse lugar Eu já profetizo Eu já profetizei Profetizo Eu quero que o Senhor continue orando Pelo meu comércio Eu quero dizimar essa obra Só que eu peguei o pix daí Mas eu não sei como fazer Entendeu? Eu tenho um desejo no meu coração De ajudar a casa do Pai Sigo muito essas coisas Hoje eu sigo o Senhor Sem precisar tá Com medo de internet acabar Aleluia, pastor É uma benção Tô muito alegre por a minha filha, pastor Estar na presença do Senhor No domingo ela aceitou Jesus Enquanto eu tava aqui Neste lugar Fazendo a obra do Senhor O Senhor estava lá Né? Fazendo a obra no coração dela E ela ali foi E o Senhor tá vendo aí Essas dois aí Uma é minha filha na fé E a outra é minha filha E a caçula Mas as lutas são grandes No casamento dela Eu quero que o Senhor bote Aí no seu caderninho Da oração Com a da pastora O nome dela é Kelly Nascimento E o nome do marido dela É Pedro Henrique É um menino Que vem de família cristã A mãe dele é uma benção É cristã Ora muito por ele, pastor Mas o inimigo se levanta O tempo todo Cresceu ouvindo A palavra do Senhor E aí, pastor Ele não quer saber de Jesus Mas eu creio Que o Senhor vai trabalhar No coração dele Através da minha filha E aí, pastor Eu fui um dia O Senhor Cheguei do culto Aí eu fui assistir Porque eu sempre assistia depois Eu nunca podia assistir É um culto no lar Nem as campanhas direito Porque assim ao vivo Porque acabava logo a internet E aí eu assisti depois Que eu cheguei O Senhor tava Eu culto no lar Não, foi uma campanha Eu tinha assistido E aí eu fui assistir Essa campanha Que tinha chegado um link No meu celular Quando o Senhor disse Quem tem um desejo No coração De engravidar E quem não E quem não quiser engravidar Que a filha engravide Ou alguém da família Eu vou orar Bote a joelha Olhe comigo Bote a mão Na barriga No pé da barriga E profetize Pastor Isso foi no mês de fevereiro Desse ano E ali com aquela fé O meu marido Ainda olhou pra mim Pensando que eu tava orando Pra Deus me dar um filho E ali Então eu sabia Que não era pra mim Porque eu fiz 21 anos De ligada E aí eu profetizei Na vida da minha filha Na minha barriga Como se fosse na barriga dela Ela tinha perdido o filho No ano passado E ela não esperava Tão cedo ela engravidar E aí eu profetizei Com o Senhor ali Orando O azeite E ali Pastor Quando foi no mês de fevereiro Eu Ela fez o aniversário dela Aniversário dela Dia 8 de março E aí Pastor Ela pegou Quando ela ligou Saindo do culto também Quando eu cheguei dentro da minha casa Já tava dentro da minha casa Mês de abril Finalzinho de março Pro mês de abril Aí ela pegou Disse Mãinha Ela mandou ódio pra mim Mãinha tô grávida Mãinha tô grávida E aí eu comecei a glorificar O nome do Senhor Agradecer a Deus Porque mais uma vez Ele tinha me convido Me dando Me dado vitória E aí Pastor Foi só esse ano Eu recebi muitas bênçãos Foi só esse ano Eu recebi muitas bênçãos De Deus O meu esposo Eu Me tocou Pra eu orar Pra ele sair do trabalho Pra a gente fazer as obras Depois eu vou falar Sobre um pouco desse trabalho Do meu esposo Pra o Senhor entender melhor O áudio não ficar muito grande Que a menina mandou aqui Pra eu fazer só um áudio De sete minutos E aí Pastor Eu quero que o Senhor Continue orando por mim Eu sou Cláudia Sou do município de Salvador, Bahia Município de Cairu, Salvador, Bahia Não sei se você já ouviu falar Morro de São Paulo Esse lugar E o meu marido Se chama André Mendes Viu um abençoado de Deus Não conhecia também Depois eu vou mandar o testemunho No meio do meu casamento O que Deus fez Isso aí só é as bênçãos Que eu recebi Depois que eu estou com o Senhor É seguindo o Senhor Sabe pelo Youtube E muito mais Eu creio que o Senhor Ainda vai fazer, pastor Fica com Deus Espero que esse áudio Chegue ao Senhor Que o Senhor Possa botar no ar Pra santificar, né? A glória de Deus Pra as pessoas que estiverem Com aquela ainda Com aquela pouca fé E saber que Deus Ainda é Deus Que cura Que liberta E que salva Aleluia Depois eu vou mandar Deus faz Deus faz A gravidez parecia impossível O Santo Espírito O Santo Espírito Estamos aqui, Deus Pedindo que Jesus Cristo É a disposição deles Teus filhos e filhas Teus filhos e filhas Sabe Deus Que o teu poder Está à disposição De todos eles Por isso nós estamos Pedindo agora Abençoa esta oração A tua palavra diz A tua palavra diz Emporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados A tua palavra diz Em meu nome Expulsarão os demônios E aqui estamos nós Impondo as mãos Sobre a vida Dos teus filhos e filhas Pedindo a tua direção Para a vida deles Pedindo transformação, Deus Pedindo bênção Sem medida Pai, cura toda enfermidade Repreende todo mal Abençoa a vida das famílias A vida financeira A vida espiritual A vida da convivência Da família Quebra todo o laço Do adversário Quebra o arco do forte, Deus Destrói, meu Pai Todo o trabalho De macumbaria De feitiçaria De magia negra Joga tudo por terra Em nome de Jesus, Deus Em nome do teu filho amado, Jesus Sara toda enfermidade Toda ferida É o que nós te pedimos E agradecemos Amém Amém Amém, meus irmãos Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus E em nome de Jesus Fica na paz, Deus abençoe a todos Até amanhã Até amanhã de manhã Às seis horas Com mais uma oração da manhã Deus abençoe a todos Amém 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 Nunca duvide daquele Que tem fé Se a fé dele está firmada Em Jesus de Nazaré Quando ele clama, Deus ouve Quando ele pede, recebe Quando ele ora com fé O milagre acontece Vai minha fé, vai buscar o que eu quero O que eu tanto almejo O que eu tanto espero Tudo é possível pra aquele que tem fé Vai minha fé, vou romper nos montes Vai minha fé, vai além do horizonte Deus se agrada daquele que tem fé Aquele que tem fé semelhante a uma palmeira Vem o temporal e o vento forte Ela balança Mas quando passa a tempestade Quando passa o vento forte Ela se põe de pé Permanece inteira Vai minha fé, vai buscar o que eu quero Que eu tanto almejo Que eu tanto espero Tudo é possível pra aquele que tem fé Vai minha fé, vai romper nos montes Vai minha fé, vai além do horizonte Deus se agrada daquele que tem fé Vai minha fé, vai além do horizonte Vai minha fé, vai buscar o que eu quero O que eu tanto almejo O que eu tanto espero Tudo é possível pra aquele que tem fé Vai minha fé, vai buscar o que eu tanto almejo Vai minha fé, vai romper nos montes Vai minha fé, vai além do horizonte Deus se agrada daquele que tem fé Deus se agrada daquele que tem fé Et de Deus se agrada daquele que tem fé Quer minha fé, vai sombés Ou vai embora Ou vaiardan do horizonte Quer a vida Quer em ver Quê ир Se fosse pra falar de um grande amor, falaria de Jesus o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim, lá na cruz suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade, carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro santo, imaculado, sem mancha e sem pecado Estás no céu a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Cordeiro santo, imaculado, sem mancha e sem pecado Estás no céu a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Como ser humano Jesus sente o sede Mas como Deus, Ele é a guarda-vida Como ser humano Jesus sente o fome Mas como Deus, Ele é o pão da vida Como o homem Jesus era o Cordeiro Mas como Deus, Ele é o leão Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro santo, imaculado, sem mancha e sem pecado Cordeiro santo, imaculado, sem mancha e sem pecado Cordeiro santo, imaculado, sem mancha e sem pecado E sem mancha, e sem pecado, exasos é, a interceder por mim, és o alfa, o ômega, princípio e fim. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia, toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Vem, vem sempre comigo, nas ondas do rádio, descobrir como é bom ter sempre um amigo. Rádio Pão da Vida, Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia, trocando emoções, trazendo de volta alegria, em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida, o som da vida, a primeira em seu coração. Vem, vem sempre comigo, numa só sincronia, nossa rádio será sua melhor companhia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida, o som da vida, a primeira em seu coração. Muito bem, meus amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com você, com sua família. Que Deus abençoe a sua saúde, a saúde da sua família. Pastora Jocenete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus, família Pão da Vida. Que Deus abençoe grandemente a cada um, né, que já está aí, os que vão chegar, os que vão assistir posteriormente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Amados do Senhor, vamos orar agora, pedindo a direção do nosso Deus. É, Pai Senhor. Maravilhoso Pai, Santo Deus, Senhor, nós estamos aqui, Pai, em mais um dia de campanha. Pedindo, Deus querido Pai amado, que o Teu Santo Espírito, Senhor, dirija esta campanha. Que traga, Deus, a cada coração, a esperança, Deus, a convicção de que o Senhor, Deus, está cuidando de cada um de nós. Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos por tudo, Pai. Sim, sim. Pedindo, meu Deus, que o impossível é para nós, que o possível é para Ti, Pai. Porque todas as coisas lhes são possíveis. Então, Senhor, recebe, Pai, cada pedido de oração. Recebe, Deus, cada ansiedade, cada desejo do coração de cada um dos Teus filhos e filhas que estão nesta campanha. Só o Senhor, com a Tua onisciência e onipresença, Senhor, sabe, Deus, tudo que está se passando no coração, na mente de cada um dos Teus filhos e filhas. E com a Tua onipotência, tem o poder para realizar todas as coisas. É, Pai, Senhor. É isso que pedimos, Deus, a Tua direção. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe os Teus filhos que são dizimistas e ofertantes da Tua obra. Agora, sustenta, Deus, a cada um dos Teus filhos e filhas, realizando em Suas vidas o milagre da multiplicação. Deus, os Teus filhos e filhas que têm compromissos, votos e propósitos com a casa do Pai. Atende Suas petições, Senhor, realiza o que estão pedindo, para que saibam que esta obra é Tua, nasceu no Teu coração. E abençoe e abre as portas para quem tem pedido portas abertas para ajudar a Tua obra também, Deus. Abençoe os que oram, que amam, aqueles, Pai, que têm carinho por esta obra, que têm amor por ela. Estende a Tua mão santa e os abençoa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Queridos de Deus, nós vamos falar hoje sobre sabedoria. Nós estamos vivendo uma época em que tudo é motivo de questionamento, tudo é motivo de busca, né? Hoje em dia, com o avanço da internet, muitas coisas têm vindo à tona e têm causado dúvidas na cabeça, até do povo de Deus. E a Palavra de Deus diz que no fim dos tempos, os falsos profetas enganariam a muitos e, se possível, até os escolhidos. E nós estamos já nesta época. Mas nós hoje queremos falar sobre a sabedoria que vem do alto. A Palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E isso a gente entende de tantas maneiras, amados. São tantas as coisas que nos explica que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O temor a Deus é o amor a Deus. É o respeito a Deus. Por respeito a Deus, as pessoas não andam em pecado. Por respeito a Deus, as pessoas evitam drogas, né? Entre elas, a bebida alcoólica, que é uma droga legalizada. Em respeito e temor a Deus, as pessoas não praticam crimes, né? Levam a vida buscando a santidade, porque busca na Bíblia Sagrada o roteiro para a sua caminhada, para a sua vida, né? A Palavra de Deus vai dizer que a Bíblia Sagrada é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Isso quer dizer que vocês não vão caminhar na escuridão, né amor? É verdade. E exatamente por falta de sabedoria, quantas pessoas estão pagando de uma forma terrível por seus crimes, né? Por atos que cometeram e hoje estão diante das barras dos tribunais. Meu Deus, quantas pessoas estão aí nas cadeias, nas penitenciárias agora, nesse momento, assistindo esta campanha e estão dizendo, é verdade, pastor, eu passei por isso, é verdade, pastor, eu sou uma dessas pessoas, né? Que por falta de sabedoria cometi coisas que não devia cometer. E entre as faltas de sabedoria existem os ateus, né? Existem os agnósticos, os teístas. E nós queremos falar primeiro com... E dar primeiro com a definição de ateu. Você vai falar ateu, agnóstico, teísta. Ateu é quem não acredita em Deus e nega a sua existência. Já o agnóstico afirma que é impossível afirmar com certeza se Deus existe ou não. Entre os agnósticos há os ateístas, que acreditam não ser possível provar a existência de Deus, nem acreditam nele. E os teístas, que acreditam, não são possíveis. Eles dizem, olha, não é possível provar a existência de Deus, mas... Entre os ateus famosos estão filósofos, homens estudados, atores famosos. Por exemplo, Charles Chaplin. Ele era um ateu. Frederic Nietzsche era um ateu. O biólogo Thomas Huxley. Ele é parente do escritor britânico Aldous Huxley. Inventou a palavra agnóstico em 1884. Ela significa desconhecido em grego. Em suas palavras, o objetivo era denotar pessoas que, como ele, confessavam ser irremediavelmente ignorantes no que diz respeito a uma variedade de assuntos. Assuntos sobre os quais teólogos, metafísicos, ortodoxos, heterodoxos, pessoas dogmáticas, de umas mais diferentes visão da vida. Nós temos, por exemplo, pessoas que passaram a vida inteira dizendo que Deus não existia, mas quando a morte chegou, ficaram preocupadas, pensando como é que vai ser agora a minha vida, como é que vai ser minha vida após a morte, a grande indagação do ser humano ao longo da sua existência, aqueles que não têm Deus, é preocupar-se o que acontecerá comigo depois que meu coração parar de bater. O que vai acontecer comigo? A Bíblia Sagrada conta tudo, mas se eles não acreditam, porque, na verdade, eu, sinceramente, eu acho que ateu, ateu de verdade não existe nenhum. Não, é esse aqui realmente é um ateu original. Eu acho que não tem. Porque a procura por Deus do ser humano é tão grande, irmãos, que, quando eles se veem dificuldades, eu vi uma vez a escritora Cecília Meirelles, dizendo, olha, eu sou ateia, mas eu admiro os que creem em Deus, e sinto que eles, quando estão com problemas, eles procuram Deus, e eu, por exemplo, não procuro, porque eu não acredito. Mas nós temos muitos homens que levaram a vida dessa maneira, e que tiveram decepções terríveis na vida, nós temos o costume, amados, homens famosos, Homens famosos, nós temos a história de Charles Darwin, que escreveu a origem das espécies. Ele era um homem rico, e herdou uma fortuna tremenda do seu pai, dos seus pais, e a sua esposa se chamava Emma, e herdou uma fortuna enorme também, dos seus pais. E esse livro ele escreveu, observando os pássaros, observando os répteis, na ilha de Galápagos, e essas ideias evolutivas que ele teve, impactou muita gente, porque hoje, infelizmente, existem pessoas que acham que dizer que são ateus, é bonito. Quando você se declara um ateu, você está dizendo que você é filho do macaco, pois eles acreditam na evolução das espécies, e acham que o homem veio do macaco. Esses são evolucionistas, e nós cristãos, nós somos criacionistas, nós acreditamos que nós somos criação de Deus. Fomos criados, como a Bíblia diz, feitos pela mão de Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Mas eles não querem ser a imagem e a semelhança de Deus, querem ser a imagem e a semelhança do macaco. E existe isso, diminuiu muito, só que o final da vida de Charles Darwin foi algo tremendo. Esse homem, ele viveu ao lado da sua esposa, que era católica ortodoxa, chamada Emma, e ele tinha duas filhas. E apesar de ter dado uma grande fortuna, Deus não permitiu. Quem foi? Deus. Deus não permitiu que ele desfrutasse de todo o dinheiro que ficou de herança para ele, deixado por seus pais e por seus sogros. Ele perdeu a filha dele com a doença incurável, buscou todos os médicos e não foi curada. E a esposa dele atribuiu isso a ele, a culpa a ele, porque se ele fosse um homem que acreditasse em Deus, Deus poderia ter feito o que o homem não faz. já que para nós cristãos, Jesus é o médico dos médicos. Ele hoje, por ironia do destino, ele hoje está sepultado na academia de Notre Dame, na Basílica de Notre Dame. Ele morreu nos braços da sua esposa, depois de passar mais de 15 anos acamado. E as suas últimas palavras foi Ema, você sabe para onde vai, mas eu, para onde vou? Forte. Quer dizer, ele reconheceu a existência de Deus. Outro ateu famoso foi Antony Flu. Eu estou falando de ateu famoso. Antony Flu. Ele era filho de um pastor. Ele era filho de um pastor batista. Este homem foi um homem que impactou uma geração. O nome dele era Antony Gerard Newton Flu. Ele nasceu no dia 11 de fevereiro de 1923. Foi um filósofo e professor britânico conhecido e respeitado por várias décadas por seus pensamentos ateístas. Flu admitiu em 2004 uma mudança de pensamento abandonando o ateísmo em favor do reconhecimento da existência de Deus. Este homem impactou muita gente. ele era filho de um ministro não era batista era metodista. Nasceu em Londres foi educado em St. Friars School em Cambridge. Era um homem que foi oficial da Força Real aérea Força Aérea Britânica. E ele passou por várias universidades do mundo pregando que Deus não existia e as pessoas iam assistir os ateus iam assistir ele era um ateu militante atuante só que já depois do seu pai falecido seu pai era um pastor metodista depois do seu pai falecido ele volta aos mesmos lugares por onde ele tinha passado dizendo que Deus não existia agora ele volta dizendo que Deus existia que ele tinha encontrado Deus não tem como negar a existência de Deus o Salmo 19 vai nos dizer que os céus e a terra proclamam a glória de Deus da maneira como foi feita a terra da maneira como foi feita as coisas por Deus a evolução jamais poderia ter feito a explosão do Big Bang jamais poderia ter feito isso é a mesma coisa que você pegasse uma coleção de livros como a Barça que é a maior enciclopédia do mundo que hoje está em torno de 160 livros você pegasse todas as letras que contém naquela enciclopédia e jogasse pra cima ao vento e elas caíssem tudo arrumadinho nos seus devidos lugares somente Deus conseguiria e conseguiu ordenar tudo pra acontecer do jeito que acontece então não tem como você duvidar da existência de Deus a própria palavra de Deus vem nos dizer que o evangelho é loucura nós somos taxados de loucos mas nesses últimos tempos da igreja na terra nós já estamos vivenciando a ciência médica reconhecendo Deus na nossa vigília agora sábado passado tinha uma médica plantonista ela passou a noite na doutora Cristiane vocês viram a missionária aparecida falando dela doutora Cristiane que estava lá na vigília quando terminou a vigília ela pediu a aparecida pra deixá-la no hospital que ela ia enfrentar olha só pastora enfrentar um plantão de 24 horas no hospital Tarsísio Maia eu achei aquilo maravilhoso aquela médica passar a noite acordada louvando a Deus para passar 24 horas num plantão de um hospital de emergência de toda uma região aqui do Rio Grande do Norte quer dizer ela abriu mão do descanso abriu mão do sono para ficar na presença de Deus nós ficamos maravilhados eu e a pastora quando na nossa igreja lá nos jardins com o pastor Aldri que é socorrista do SAMU nós temos vários irmãos na igreja como a irmã Silvana e outros que são da área da medicina e lá estava um casal de médico agradecendo a Deus por ter sido aprovado num concurso para clinicar na capital do estado lembra disso amor? lembro sim reconhecendo que aquele concurso onde o médico fez com a sua esposa e qual era o pedido dele a Deus que eles fossem aprovados e que fossem os dois aprovados para permanecer morando em Natal na capital os dois e Deus aprovou os dois e ele foi lá fazer um culto com a pão da vida dos jardins com o pastor Aldri e a pastora Gemima foi fazer um culto lá de ação de graças para agradecer a Deus e eu achei maravilhoso quando vi aquele médico falando lá e reconhecendo reconhecendo que sem Deus nada acontece evangelho de João capítulo 15 versículo 5 Jesus disse sem mim nada podeis fazer nada podeis fazer então os irmãos estão dizendo que tem um ateu na live se tiver se manifestando pode tirar pode tirar aqui não é lugar de ateu aqui é lugar de quem crê em Deus os irmãos às vezes diz pastor mas deixa eles aí para eles ouvirem a palavra mas eles não querem ouvir eles querem bagunçar e a gente tira o Youtube fez uma jaulinha onde você quando você bane do canal uma dessas pessoas ela vai lá para essa jaulinha nessa jaulinha do meu canal aqui tem muitos ateus presos lá então se tiver aí o pessoal pode banir do canal pode tirar os moderadores que estão aí se eu ver aqui pode tirar então meus amados irmãos nós precisamos entender que a sabedoria é especialmente uma pessoa que tem entendimento da existência de um Deus qual é a maior dificuldade para um ateu qual é a sua maior dificuldade é acreditar que um Deus maravilhoso poderoso deixou seu trono de glória aleluia para vir morrer por nós isso é que deixa eles inculcados então se ele é demônio já tiraram a missionária Adriana já tirou aqui não é lugar de demônio não aqui é lugar de santo lugar de demônio é mais na frente ele pode seguir ele se converter ele volta então meus amados um pai que pegou seu filho santo puro mandou para a cruz para que nós fôssemos salvos isso aqui não entra na cabeça deles como é que pode homem eles pensam neles se fosse eu não iria fazer isso entendeu não iria mandar um filho meu morrer por pecadores então essa loucura de amor de Deus é que não é compreensível as pessoas que não tem Deus como nós temos como pai um Deus que nos fez filhos através do sacrifício do seu filho amado Jesus então isso é incompreensível aos olhos daqueles que não conhecem a Bíblia o que eu acho interessante é que essas pessoas elas têm um comentário tão chulo tão vulgar não são pessoas que leem que se especializam que debate o assunto no campo das ideias elas vêm com palavras baixas é por isso que a gente tira da live porque vem com palavra baixa não tem uma discussão sadia porque você pode ter sua opinião tudo bem mas você tem que saber expor sua opinião nós estamos aqui no canal educado um canal de Jesus um canal que vive só para Deus só tem Deus aqui nada sobre nada só a palavra de Deus a pessoa entra falando palavrão tem que tirar então assim 99,9999% dos ateus são pessoas que tem a boca cebosa tem um pensamento ceboso fala muita besteira entendeu a maioria nem lê a maioria não lê ele vai na cabeça dos outros é igual piolho anda na cabeça dos outros então nós hoje queremos falar de sabedoria a sabedoria da palavra do Senhor porque Deus ele é fonte de sabedoria e quem é humilde de coração recebe a direção e a instrução do Todo-Poderoso quem precisa receber ajuda para viver da melhor maneira possível deve aprender a seguir os mandamentos de Deus e obedecer a sua palavra quando nós obedecemos a palavra de Deus nós somos sábios olha o que diz provérbio 16,9 amor em seu coração o homem planeja o seu caminho mas o Senhor determina os seus passos isso aqui é sabedoria eu posso planejar eu posso achar que vou realizar mas também eu tenho que entender que se Deus não quiser não vai acontecer eu vou ter que ter a certeza como diz a própria palavra no livro de Tiago o irmão de Jesus ele disse não diga hoje estarei aqui amanhã estarei ali diga se Deus permitir eu estou aqui hoje mas amanhã eu vou estar ali se Deus permitir por quê? porque sem a permissão de Deus não acontece nada então em seu coração o homem planeja o seu caminho mas o Senhor determina os seus passos aleluia em outras versões diz não é do homem dirigir os seus passos mas a Deus pertence o seu destino veja o Salmo 37,4 deleita-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração deleita-te no Senhor quer dizer tenha prazer deleitar-se sentir prazer tenha prazer em Deus na presença dele na palavra dele e ele vai atender o que o seu coração deseja olha Hebreus 12,5 e 6 vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como o filho então essa direção de Deus para as nossas vidas Deus disciplina quem ama e castiga quem ama tem gente que não aceita isso não aceita essa direção de Deus tem pessoas que só querem Deus só pra ser abençoadas não, eu quero Deus pra me abençoar eu quero um Deus que derrame das suas bênçãos sobre a minha vida mas você só quer a bênção você não quer ir pro céu você não quer caminhar dentro dos preceitos dentro daquilo que Deus tem lhe ensinado os caminhos que Deus tem traçado uma vida de paz de abundância Eclesiastes 9,10 o que as suas mãos tiveram que fazer que o faça com toda a sua força pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento não há conhecimento nem sabedoria em outras palavras essa passagem bíblica está dizendo que enquanto você tem vida realize aquilo que você tem que fazer pra Deus e para o seu semelhante porque quando você falecer na sepultura você não vai poder fazer mais nada então em outras palavras não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje é simples assim Salmo 1, versículos 1 e 2 como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios não imita a conduta dos pecadores nem se assenta na roda dos zombadores ao contrário sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite aleluia medita de dia e de noite quem medita na lei de Deus quem vive a lei de Deus nunca passa pelos constrangimentos da vida quem é sábio na palavra sabe que a sua vida está na direção do Deus Todo-Poderoso veja o que escreveu Tiago irmão de Jesus capítulo 4, versículo 14 vocês nem sabem o que acontecerá amanhã que é a sua vida está perguntando que é a sua vida vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se desce pronto aconteceu um irmão nosso da igreja ele foi chamado para fazer um orçamento numa empresa grande aqui da cidade chegou lá fez um orçamento que era para instalar todo um sistema de segurança na empresa daquele empresário rico o empresário mostrou a empresa toda enorme cheia de funcionários eu quero assim eu quero assim eu quero assim ele foi escrevendo foi escrevendo no outro dia isso foi à tarde no outro dia ele passou a noite fazendo elaborando o orçamento o outro dia ele chegou na empresa levando o orçamento para mostrar aquele empresário estava lá a faixa preta ele falou como é que eu faço para falar com o seu fulano aí o porteiro disse rapaz só se você subir o céu porque ele faleceu ontem à noite um homem jovem com pouco mais de 50 anos cheio de sonhos cheios de plano cheios de projetos para a sua vida naquela noite que ele aguardava o orçamento daquele sistema de segurança para a sua empresa para o outro dia faleceu aleluia palavra de Deus nos diz não diz né ô louco e se pedir a tua alma hoje quer dizer muitas pessoas tem cuidado da sua vida financeira muitas pessoas tem planejado trocar de casa reformar casa construir casa mudar a casa modificar a casa trocar o carro esse ano eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo são mil e um planos mas estão esquecendo de um detalhe precisam da direção de Deus para fazer tudo isso aí Tiago no seu capítulo 4 versículo 14 escreve dizendo vocês nem sabem o que acontecerá amanhã o que é a sua vida vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa desaparece então se nós não temos Deus a nossa vida está como numa corda bamba sabe amor porque a gente às vezes fica levando a vida na brincadeira só planejando as pessoas muito apegadas só aos bens materiais fazendo mil planos para os bens materiais e esquecendo da vida espiritual olha o que diz Colossenses 3 16 habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda sabedoria e cante salmos hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração esse é o caminho certo para ser seguido deixar que a palavra de Deus habita em nosso coração para louvarmos ao nome do Senhor profeta Miquel Mateus capítulo 6 capítulo 6 versículo 8 ele mostrou a você homem o que é bom você vê que Deus fala muito de humildade né veja que Mateus 6 34 portanto não se preocupe com o amanhã pois o amanhã trará as suas próprias preocupações basta cada dia o seu próprio mal aqui foi Jesus dizendo vocês se preocupam muito as pessoas se preocupam muito com o amanhã o que é que eu vou comer o que é que eu vou beber já amanhece já vai dormir pensando o que é que eu vou almoçar amanhã o que é que eu vou não sabe nem se amanhece vivo Eclesiastes 7 12 a sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro mas a vantagem do conhecimento é esta sabedoria a vantagem do conhecimento é esta a sabedoria preserva a vida de quem a possui a sabedoria preserva a vida de quem a possui Deus diz que quem é obediente a ele ele faz o que ele prolonga seus dias na terra olha aqui o que diz o que diz aqui provérbios 27 1 não se gabe do dia de amanhã pois você não sabe que este e aquele dia poderá trazer exatamente isso ou seja os meus planos eles tem que passar pela vontade de Deus eu e cada um que está aqui não pode planejar as coisas sem perguntar a Deus se é da vontade dele se ele aprova sem pedir que Deus participe daquilo ali Deus ele precisa estar na direção de nossas vidas se eu perguntar aqui agora na live quem é que já planejou e não aconteceu como você você pensava que amanhã não estou falando nem de muitos dias não estou falando de amanhã você disse amanhã vai ser assim vai ser assim 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 não foi eu me lembro que lá em Porangatu quando eu morava lá em Goiás houve um casamento que mexeu com a sociedade da cidade era o casamento da filha de um grande fazendeiro um grande pecuarista confinador de boi com o filho de um político muito importante e aquele casamento movimentou a vida social daquela cidade todo mundo só falava nisso e aconteceu que no outro dia o casamento seria realizado às nove horas da manhã na igreja lá e depois eles iriam para uma fazenda onde estava tudo pronto olha aí os irmãos botando aí eu, eu abaixou eu quantas coisas eu perguntei aqui quem foi que planejou e não se realizou olha aí os irmãos botando eu alguns botando várias vezes nós planejamos para o dia seguinte não aconteceu e esse casamento que eu estou falando no dia seguinte o noivo havia falecido num acidente vindo da fazenda para a cidade não houve nada não aconteceu nada houve foi tristeza e dor está vendo aqui amada quantas pessoas estão dizendo eu pastor muitas vezes planejei as coisas e não foi como eu planejava os nossos planos os nossos projetos por sabedoria de Deus nós temos que fazê-los com Deus se Deus permitir Deus há de me ajudar para que eu realize esse sonho eu estou pedindo a Deus que me permita isso até porque a gente não veio aqui para ficar é verdade até porque a Bíblia diz que Deus é o dono da prata e do ouro ele é o dono da vida é o dono de tudo que existe não só no céu na terra mas em todo o universo então nós temos que ter a certeza que Deus ele vai nos dar a direção para tudo está vendo vamos ver mais palavra Tiago capítulo 1 versículo 5 se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todas dá livramento dá livrimento dá livrimento de boa vontade e lhe será concebida Deus está dizendo se vocês têm falta de sabedoria peça a mim que eu dou a vocês livremente quer dizer abundantemente e não vou passar no rosto não você me pediu sabedoria não ele dá é aquele pai que dá e não cobra nada em troca olha Eclesiástico 2 26 o homem que o agrada Deus dá sabedoria conhecimento e felicidade quanto ao pecador Deus encarrega de a juntar e armazenar riqueza para entregá-las a quem o se agrada isso também é inútil é correr atrás do vento Eclesiástico define muitas coisas que nós fazemos como correr atrás do vento muitas vezes quantas vezes meu Deus queria saber se tem alguém na live que já passou por isso porque eu já passei muito tempo planejando algo e no final vi que não era nem o que eu queria era o que eu pensava e nem o que eu pensava se realizou você investiu muito tempo né na vida em uma coisa e depois eu fui um homem que montei algumas empresas ao longo da minha vida e cheguei a montar empresas acreditando que vai ser essa aqui vai bombar e no final das contas era só prejuízo a minha vida de empresário musical foi um fracasso não foi? foi entrei como empresário musical promovendo shows meu irmão eu pensava que aquilo eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com isso que se davam bem eu falei pronto vou entrar nesse ramo eu sou um homem de comunicação eu tenho carros de som eu tenho isso é eu sou inteligente vai ser que nada Deus nunca deixou ganhar um centavo com a festa só era prejuízo meu Deus Maria Lázara está dizendo o que? pastores pelo amor de Deus em Cristo manda uma palavra meu Deus quantas você quer uma palavra melhor do que essa que eu estou dando aqui Lázara para você deixar Deus dirigir sua vida Maria Lázara é deixa Deus dirigir sua vida escute essa essa pregação de hoje que essa pregação de hoje Lázara é uma pregação para a gente colocar tudo nas mãos de Deus é uma pregação de sabedoria o crente sábio é o crente que tem certeza que a sua vida sem a direção de Deus vai dar em nada e nós somos prova disso né amor é verdade eu e essa mulher aqui que eu amo gostou do que? eu amo eu também Deus mais ainda nós passamos muitos anos mais de ora muito mais de 10 anos acordando 3 e meia da manhã 3 horas da manhã 4 horas da manhã a gente dormia 4 horas a gente ia dormir de meia noite 4 horas estava em pé pastor que serviço doido era esse? era a gente a gente que queria mensagem no horário que nasceu a gente entregando sexta de café da manhã e gente querendo mensagem no horário que nasceu rodando mensagem num fusquinha de amor isso debaixo de chuva debaixo de chuva meus irmãos meu irmão foi muito sofrimento muito sofrimento eu e ela ela trabalhava demais e ela muito mais do que eu muito mais do que eu porque eu às vezes ia dormir e ela ficava acordada preparando as coisas para no outro dia estar com tudo pronto nós fizemos fizemos milhares eu estou dizendo milhares de mensagens milhares de mensagens todo mundo era muito feliz com as mensagens todo mundo gostava até hoje o fusquinha do amor é muito amado na cidade de Mossoró fizemos milhares de mensagens isso no fusquinha que a gente tomava banho de chuva e sol e sabe o que aconteceu pergunte o que é que a gente tem de herança desse fusquinha nada eu estou falando financeiramente falando o que é que eu estou querendo dizer com isso eu estou querendo dizer que sem Deus você não vai a lugar nenhum acredita no que eu estou lhe falando você tem uma empresa você diz olha eu domino esse mercado aqui eu conheço esse mercado eu vou me dar bem nesse negócio se Deus não tiver no negócio você não vai se dar bem coisíssima nenhuma pode acreditar no que eu estou lhe dizendo e olha que eu fui um homem sem vício nunca fui de beber nunca fumei fui um homem sem vício isso aqui era o fusquinha do amor vou mostrar algumas fotos para vocês aqui aqui é a cantora Mara Maravilha no fusquinha do amor quando ela veio ao Mossoró ela pediu o fusquinha aí a mensagem os clientes felizes está vendo cliente com buquê de flores clientes com recebendo a mensagem do fusquinha era um trabalho gratificante era porque era o nosso ganha pão a gente fazia isso com amor mas era muito serviço muito trabalho e quer saber de uma coisa não era não era nada do que a gente pensava com relação a a ter uma vida próspera financeiramente não era muita luta então coloca na sua vida o seguinte se você não tiver a direção de Deus não vai para frente nós estamos falando hoje de sabedoria na campanha se você não tiver sabedoria para acreditar no poder de Deus no que Deus pode fazer pela sua vida também não vai acontecer nada se você está nessa campanha mas com falta de sabedoria ah estou nessa campanha porque estou isso aí é mais uma campanha isso aí não vai dar em nada peça a Deus para aumentar a sua fé faça igual aquele pai que tinha um filho lunático e chegou para Jesus e disse Senhor aumente minha fé peça a Deus para aumentar a sua fé porque você está precisando Colossenses 2 2-3 esforça-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus o ministério de Deus o ministério de Deus a saber Cristo nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento agora veja provérbios 3-7 não seja sábio aos seus próprios olhos tema o Senhor e evite o mal em Colossenses 2-2-3 está falando que nós temos que buscar o tesouro de Deus o tesouro da sabedoria e em provérbios 3-7 está dizendo não seja sábio sábio aos seus próprios olhos tema o Senhor então o princípio da sabedoria como eu disse no início é temer a Deus quando tememos a Deus começamos aceitando que Deus está no controle de nossas vidas e que por isso somos felizes todas as pessoas que dirigem suas vidas sem ter uma expectativa sem ter uma direção divina elas vão quebrar a cara nós estamos hoje nessa época de pandemia com milhares de empresários brasileiros que fracassaram que quebraram que fecharam as portas que baixaram as portas que estão cheios de dívidas que não tem condições nem de nem de pagar seus funcionários por quê? porque ninguém previa que isso pudesse acontecer ninguém previa quem é que previa antes de março do ano passado que essa pandemia ia acontecer durante tanto tempo ficar tudo fechado ninguém previa meus amados então nós temos que entender que a sabedoria de Deus é que vai nos dar direção aleluia entendeu? mas esse crente só fala em Deus meu irmão não tem como não falar nele em tudo não porque ele é a fonte de tudo ele é a fonte de todas as coisas ele é que nos dá direção para tudo na vida olha aqui Colossenses 3 23 e 24 amor tudo o que fizerem faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo por exemplo crente que não tem a sabedoria para saber que de Deus ele vai receber a recompensa por tudo que ele faz para a obra para o seu semelhante ele é um sofredor olha o que diz Efésios 3 20 e 21 aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre amém está aqui uma coisa que conforta o coração do crente é saber que Deus vai fazer sempre mais do que o que nós pedimos a ele ele vai fazer sempre mais você pode estar pedindo algo a Deus que para você já é muito grande poxa se Deus fizer isso vai ser uma benção na minha vida ele vai fazer mais é verdade Colossenses 4 5 Sejam sábios no procedimento para com os de ir fora aproveita ao máximo todas as oportunidades Aleluia Você está vendo a direção de Deus para nossas vidas? Provérbios 4 7 O conselho da sabedoria é procura obter sabedoria use tudo o que você possui para adquirir entendimento para adquirir entendimento Aleluia E 1 Coríntios 1 21 Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana agradou a Deus salvar aquele que crê por meio da loucura da pregação Pois é Aleluia Essa pregação que nós fizemos aqui hoje para muitas pessoas é loucura para muitas pessoas é algo inimaginável Inimaginável Muitas pessoas se entrassem nessa live agora eles iam dizer Ah, isso é um bando de doidos esses crentes é tudo doido não tem um que tenha juízo Mas se Jesus disse que ia ser assim que para o mundo a nossa fé seria loucura Nós falamos do azeite e muitos acham que é uma loucura Só que os que acham que é loucura não vivem os milagres que Deus realiza através dele Os que acham que é loucura não sabem que esse azeite santo representa o sangue de Jesus e o Espírito Santo de Deus Então para eles não é nada É como quem não vê quem não vê não contempla a grandeza de Deus quem não vê os milagres de Deus as maravilhas de Deus não vai nunca entender isso Eles vão ficar à margem do que Deus realiza Deus está fazendo aqui mas eles estão aqui de lado Eles nunca vão estar aqui dentro do foco da ação de Deus das coisas maravilhosas que Deus tem feito Entendeu? Nós rodamos todos os dias no cúdo do lar os milagres de Jesus Cristo as coisas que ele faz e ele faz milagres no mundo inteiro o dia todo Agora mesmo nesse momento Deus está curando Deus está abençoando Deus está libertando nesse momento agora tem pessoas aceitando Jesus tem pessoas sendo salvas tem pessoas recebendo livramento tem pessoas saindo do leito de morte tem gente de todo jeito tem marido voltando para casa que deixou a mulher por engano mas Deus tocou no coração está voltando tem tudo acontecendo agora nesse exato momento mas isso é para quem para quem tem sabedoria e acreditar em Deus e viver o sobrenatural de Deus é sabedoria pastor e quem é que vive esses milagres quem é sábio entende que a Deus pertence a sua vida esses é que são sábios vamos orar pegue seu azeite porque você porque você é sábio você é sábia você sabe que Deus faz faz tem um poder para fazer faz e ninguém desmancha Deus dá ordem as estrelas as constelações a bíblia sagrada diz que Deus chama as estrelas pelo nome e todas elas comparecem diante dele então se Deus chama as estrelas e elas comparecem quando ele chama a nós nós temos comparecer também vamos orar amados do Senhor como é bom e maravilhoso nosso Deus Santo Pai Eterno Deus Pai querido Deus amado nós louvamos o teu nome Deus e agradecemos Pai agradecemos pela tua sabedoria infinita que o Senhor derrama sobre todos nós agradecemos Paizinho pelos milagres e maravilhas que o Senhor tem realizado no meio do seu povo obrigado Jesus obrigado pela vida de cada irmão que está conosco agora Deus daqueles que vão assistir depois muito obrigado meu Pai abençoa teus filhos e filhas Deus Senhor estende a tua mão santa sobre este azeite que está em minhas mãos e nas mãos dos teus filhos e filhas no Brasil e no mundo Pai e derrama sobre ele Pai o teu poder para curar toda a enfermidade Deus o teu poder Deus para jogar por terra todo mal o teu poder Deus para destruir os trabalhos de macumbaria de feitiçaria de magia negra Pai é para a glória do teu santo nome é o poder do teu santo nome Deus que todas as vezes que esse azeite for usado teu nome santo seja glorificado Paisinho querido Deus amado nós pedimos agora tua bênção Pai para a oração de cura que vamos fazer e nós sabemos Pai que filhos e filhas que o Senhor tem no Brasil e no mundo que nos últimos dias não tem dormido não tem dormido Deus por causa da ansiedade por causa da angústia no peito no coração não tem dormido Deus por causa das dores que sente nos ossos nos músculos nas articulações em algum órgão do corpo que está enfermo nós sabemos que neste momento o Senhor vai curá-lo vai curar teus filhos e filhas Deus para que durmam tranquilos Pai e amanheça o dia Senhor festejando glorificando exaltando o seu nome por esta cura que vai acontecer agora Pai abençoa Deus esta oração nós vamos fazer aqui Deus o que está escrito na tua palavra o Senhor disse em meu nome vocês expulsarão os demônios imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados e é no poder bota aqui e é no poder desta palavra expulsarão os demônios imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados aleluia é obedecendo a tua palavra santa que nesse instante Senhor eu e minha esposa estamos impondo as mãos aqui agora se você tem alguém na sua casa que está no leito está doente mesmo que esteja dormindo imponha suas mãos passe o azeite nas suas mãos e bote assim na frente da cabeça dela se puder coloque a mão na cabeça dela se puder passe o azeite no lugar onde está a enfermidade e acredite Jesus vai curar agora que você vai glorificar o nome dele na autoridade do nome de Jesus Cristo no poder do nome de Jesus no poder do sangue de Jesus Cristo nós estamos agora dizendo que você está curado aleluia meu irmão minha irmã você está curado Deus está realizando a cura neste momento Deus está tirando as dores do corpo a febre a inflamação a infecção na garganta em qualquer órgão do corpo Deus está curando a coluna vertebral o coração desentupido as veias Deus está curando o seu intestino o seu pâncreas o seu fígado os seus rins Deus está curando os seus olhos Deus está curando as dores de cabeça a enxaqueca as dores nos pés as dores que você sente debaixo dos pés a dor que você sente no joelho nos quadris nas suas mãos nos seus dedos Deus está curando agora toda a dor nesse momento quem está efetivando a cura é Jesus Cristo o nome que está acima de todo nome o sangue poderoso de Jesus é aspegido sobre a sua vida agora em forma de cura receba a sua cura receba a sua cura e seja testemunho fiel da cura de Jesus Cristo em sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus é para a glória do nome de Jesus receba agora também a sua bênção financeira pai abre as portas seja qual for a situação do teu filho e da tua filha que vê Senhor que quando ganha 10 já está devendo 100 eu peço milagre da multiplicação Deus eu peço pai tua estratégia para que eles possam vencer na vida abre os olhos a mente o coração para receber a tua estratégia Deus para fazer aquilo meu pai que agrada o teu coração Deus eu estou pedindo no nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe as famílias que o Senhor abra as portas de emprego das oportunidades que o Senhor fortaleça as empresas pequenos médios e grandes negócios estende a tua mão santa Deus e abençoa as famílias pai as mães de família que trabalham os pais de família os jovens os filhos abençoa toda a família meu Deus para a glória do teu santo nome é que eu peço e agradeço amém receba porque é da parte de Deus eu creio Jesus queridos amados do Senhor quero mandar aqui um abraço para as nossas moderadoras Wanderlúcia Sida de Macaé Wanderlúcia de Goiânia todos os irmãos que estão conosco aqui na moderação muito obrigado meus amados missionária Adriana Santos de Brasília o cantor Marco Antônio está aqui conosco também todos os irmãos amados que estão sintonizados neste momento com esta campanha Deus abençoe vocês poderosamente quero agradecer aqui a irmã Cleini Cristina a irmã Lise Brandão a irmã Glaise Kelly Deus abençoe vocês fica na paz do Senhor Jesus obrigado amados nosso próximo encontro amanhã às seis da manhã né vamos ter a oração da manhã nosso coraçãozinho os irmãos já estão cobrando ali o coração nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês e o nosso gritinho de guerra somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus somos mais que vencedores pelo sangue do Cordeiro de Deus quem impedirá o glória fica na paz Deus abençoe a todos Deus abençoe até amanhã no bom dia bom dia bom dia até amanhã no oração da manhã Deus abençoe fiquem na paz do Senhor Jesus depois tem um curto no lá e segue a programação da Rádio TV Pão da Vida Deus abençoe querido muito obrigado beijo no coração e quer te dar acalento então não pare agora pois Cristo te chama pra te ajudar a dor no teu peito e o teu sofrimento ele quer acabar ele a paz e de falta de braços abertos está te chamar ele é o tom da vida e hoje sua alma ele quer saciar como me sinto hoje que conheço a Jesus ele encheu minha vida de poder e graça me deu muita luz me deu muita luz tu és inconfundível meu querido Senhor eu andava a deriva encontrei um amigo que minha vida mudou então não pare agora pois Cristo te chama pra te ajudar a dor no teu peito e o teu sofrimento ele quer acabar ele é a paz ele é a paz que te falta de braços abertos está te chamar ele é o pão da vida e hoje tua alma ele quer saciar ele quer saciar ele é o pão da vida ele é o pão da vida e hoje tua alma ele quer saciar quando eu olho pra promessa vejo que é tão grande mas quando eu olho pra mim sou tão pequenina assim não mereço nenhuma palavra que foi proferida ao meu respeito não mereço ser chamada de filha nenhum direito mas quando eu olho pra quem fez a promessa eu me lembro quão grande ele é quem fez a promessa não foi o homem foi Jesus de Nazaré aí quem fez a promessa chegou e me disse assim renovo hoje as minhas promessas o que prometi vou realizar vou realizar seus inimigos podem se levantar te perseguir te fazer chorar prometo prometo e faço não há quem peça se olhas pra o tempo e diz não dá mais os obstáculos são grandes demais o tempo passou e nada aconteceu é porque o tempo não é seu é meu você não vai morrer pois vai acontecer o que te prometi ninguém pode impedir ninguém vai contestar e nem validar as minhas promessas nunca vão falhar vou cumprir o que prometi vou cumprir aquilo que falei vou cumprir as minhas palavras não foram em vão vou cumprir no momento certo vou cumprir não chego atrasado vou cumprir espera filho meu a minha provisão você não vai morrer pois vai acontecer o que te prometi ninguém pode impedir ninguém vai contestar nem validar as minhas promessas nunca vão falhar eu vou cumprir o que prometi vou cumprir aquilo que falei vou cumprir as minhas palavras não foram em vão não foram em vão vou cumprir no momento certo vou cumprir não chego atrasado vou cumprir espera filho meu a minha provisão vou cumprir o que prometi vou cumprir aquilo que falei vou cumprir as minhas palavras as minhas palavras não foram em vão vou cumprir vou cumprir no momento certo vou cumprir não chego atrasado vou cumprir espera filho meu a minha provisão fiel é o que te prometeu fiel é aquele que te prometeu fiel é o que te prometeu é tão bom estar com você ter a sua sintonia toda hora todo dia em cada amanhecer vem 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 sempre comigo nas rodas do rádio descobrir como é bom ter sempre um amigo rádio pão da vida Jesus em primeiro lugar renovando a energia trocando emoções trazendo de volta alegria em nossos corações a qualquer hora do dia seja qual for a sua nossa rádio será sua melhor companhia rádio rádio pão da vida o som da vida a primeira em seu coração vem sempre comigo numa só sintonia nossa rádio será sua melhor companhia nossa rádio será sua melhor companhia rádio rádio pão da vida o som da vida a primeira a primeira em seu coração muito bem meus amados queridos de Deus a paz do senhor Jesus seja sobre a sua vida sua família sua casa que Deus te abençoe de uma maneira tremenda e poderosa pastora jocanete a paz do senhor a paz do senhor pastor a paz do senhor a todos que já estão conosco que nessa noite Deus abençoe a cada um em nome de Jesus muito bem amados vamos orar vamos dizer pra Deus pai sim meu pai nós pedimos Deus a tua bênção sobre a vida dos teus filhos e filhas que já estão conosco aqui Deus sobre a vida daqueles que chegarão e dos que assistirão depois mas o querido Deus amado nós reconhecemos a tua sabedoria e a necessidade que temos do dia abençoa pai querido as vidas de cada um de nós estende a tua mão santa Deus abençoando em todas as áreas e dando a cada um dos teus filhos a direção do teu santo espírito para que sintam Deus a tua presença em todos os momentos pai querido que o senhor possa confortar os corações que tem tantas coisas impossíveis para serem conquistadas e que precisam Deus ouvir a sua voz e esperar com paciência no senhor abençoa teus filhos pai poderosamente no nome de Jesus Cristo amém amém meus amados hoje nós queremos falar de de algo que todo crente gosta revelação vamos falar um pouco sobre revelação porque de um tempo para cá eu tenho encontrado muitos crentes falando sobre revelação mas o que é que eles querem saber sobre revelação os irmãos querem saber sobre por exemplo hoje teve um irmão que falou assim pastor eu acho tão bonito quando vocês dizem assim Deus falou comigo e eu não eu não digo isso porque eu não sinto assim Deus falando comigo Deus fala comigo na bíblia Deus fala comigo nas pregações às vezes até ouvindo o hino mas assim Deus falar comigo eu disse os sentimentos que nós temos em relação à vida às vezes eles são direcionados por Deus e nós não sentimos porque não estamos em perfeita comunhão não é porque está em pecado não é porque não está sintonizado você pega um botão de áudio e um rádio você vai procurar uma emissora ou de uma televisão você chega ali você vai para um canto vai para o outro e para naquele lugar onde está sintonizado e ali você firma a sintonia no nosso tempo mais antigo era um botãozão a gente rodava nos rádios os rádios eram enormes o celular é tudo digital está tudo moderno mas para você assistir agora por exemplo essa campanha você tem que estar no Youtube no canal do Pastor Chico Chagas não é verdade? então você algumas pessoas que estão aqui foram notificadas pelo Youtube para estarem aqui algumas pessoas receberam a mensagem do Youtube dizendo Pastor Chico Chagas está ao vivo não é assim? então Deus Ele fala conosco Deus Ele teve um período que Ele ficou calado que Ele não falou com ninguém esse período foi do profeta Malaquias até o profeta João Batista ele passou 400 anos calado sem falar nada com ninguém foram praticamente quatro gerações quase cinco sem Deus dizer uma palavra esse período é conhecido no estudo bíblico como período intertestamentário e quando Deus falou foi de uma forma tremenda que foi através de mandar Jesus Cristo para a terra para salvar a todos nós então algumas pessoas elas estão numa sensibilidade tão grande para ouvir a voz de Deus que elas ouvem a voz de Deus até uma criança que chega e fala ela escuta a voz de Deus e comigo Deus já usou crianças para falar crianças muito pequenas para falar aquilo que ele queria falar comigo com certeza com você também às vezes você está ouvindo um programa assistindo um culto ouvindo um hino e de repente Deus fala com você agora nós às vezes estamos com a sensibilidade maior e às vezes menor e quando a gente está fazendo algo que desagrada a Deus a maneira de Deus falar conosco é uma maneira mais dura é como se ele estivesse chamando a atenção como já aconteceu comigo também é como se ele estivesse chamando a atenção Deus ele se revela para o seu povo e a grande revelação de Deus para todos nós foi a revelação do amor dele através de Jesus Cristo talvez você seja uma dessas pessoas que mantém a preocupação de como é que eu faço para ouvir a voz de Deus como é que eu faço para sentir Deus né e Deus ele se revela das mais variadas maneiras possíveis quando a Bíblia Sagrada diz no Salmo 19 que Deus ele é revelado os céus e a terra revelam a grandeza de Deus Deus revelado em tudo estou vendo essa caneta aqui aqui está a revelação de Deus estou com esse controle aqui que é o controle do som aqui revelação de Deus como pastor olha o homem não fez esse controle aqui dentro tem um bocado de circuito interligado nesses botõezinhos cada botão desse tem uma função aperta aqui ele vai para a função dele é uma revelação de Deus o homem não podia fazer isso aqui se não tivesse a permissão de Deus quem foi que deu sabedoria o homem para fazer isso aqui Deus Deus que deu a sabedoria revelação de Deus né então Deus ele se revela em tudo até há pouco tempo atrás eu vi o Ariano Suassuna que já é falecido um poeta notável poeta do Brasil e aqui do Nordeste ele é pernambucano ele mostrando um pegador de roupas pegador de roupas aquele que as mulheres botam a roupa no varal e prende a roupa ele mostrando aquilo ali ele disse olha vocês dizem que o homem veio do macaco eu faço um desafio pegue o macaco dê a ele os anos que ele quiser que ele deseja e mandei ele fazer um pegador desse aqui para ver se ele faz isso é um prendedor de roupa dois pedacinhos ele pegou até de madeira dois pedacinhos de tábua preso numa molinha engenhosamente feita então ele estava naquela hora e ele ainda disse assim não quero nem humilhar o macaco eu estou botando só esse pegador de roupa imagina se eu pedisse a ele para compor uma sinfonia como a oitava sinfonia de Beethoven é uma das mais complicadas que existe então a revelação de Deus ele está em toda parte às vezes você diz Deus Deus não fala comigo mas Deus fala Deus fala com todos aqueles que amam a ele a palavra de Deus diz que Deus está próximo daqueles que amam ele Jesus Cristo disse onde estiver dois ou mais em meu nome eu estarei e não tem como Deus estar entre nós para não ter a revelação dele na nossa vida agora tem os mistérios de Deus que são mais profundos tem os dons espirituais tem os frutos do Espírito Santo que são coisas que maravilhosas que Deus deu a cada um de nós que é como se você estivesse galgando um patamar né você pode entrar um soldado em qualquer uma das forças armadas ou na polícia militar e chegar a cabo chegar a sargento chegar a tenente a capitão uma major e por aí vai mas para tudo isso tem uma escala tem uma o soldado que chegou a cabo ele fez um curso de cabo para chegar a sargento um curso de sargento estudou muito não é verdade? o médico por exemplo para ele ter um título de médico advogado para ter um título de advogado ele estudou muito ele passou muitas noites em claro se preparando ele pagou um preço então tem pessoas que querem alcançar os frutos do espírito os dons espirituais a intimidade com Deus as coisas de Deus sem pagar preço nenhum aí eu vou dizer que é praticamente impossível tem que haver um pagamento de um preço pastor esse preço é sacrifício? não é buscar intimidade em Deus é desejado o coração isso porque Pedro foi na casa de Cornélio capítulo 10 de Atos Apóstolos Cornélio nem nem israelita era ele era romano ele era um centurião romano e quando Pedro chega lá junto com os companheiros que acompanhavam ele Pedro começa a falar de Jesus e aquele homem com toda a sua casa é batizado no Espírito Santo quer dizer Deus o batizou no Espírito Santo mas por que será que Deus fez isso? porque aquele homem queria saber mais de Deus ele mandou buscar Pedro só para falar de Jesus para ele Pedro nos fala de Jesus ele ouvia falar de Jesus e ficava encantado então como ele tinha interesse né interesse pelas coisas de Deus ele a sua casa sua família sua esposa seus servos seus soldados a palavra diz que todos na casa de Cornélio foram batizados no Espírito Santo quer ver outro exemplo de procura? o Eunuco do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos a palavra diz que ele era o superintendente dos tesouros da Raia de Candance ele era um Eunuco ele era um Etíope da Etiópia na África mas ele tinha ido a Jerusalém a palavra diz que ele foi adorar ele foi a Jerusalém adorar a Deus e na volta para casa ele vinha além do profeta Isaías e o Espírito Santo e Deus que vê tudo viu o interesse dele em querer aprender de Deus o Espírito Santo manda o anjo falar com Filipe Filipe é levado até a carruagem dele que estava na estrada no deserto chegando lá o Espírito Santo fala Filipe sobe nessa carruagem fala com esse homem e logo depois em seguida aquele homem foi batizado por Filipe então o que eu aprendo com a palavra de Deus é que eu só vou ter mais de Deus quando eu tiver interesse não leve a mal o que eu vou dizer mas eu preciso dizer porque é uma realidade é uma verdade não é uma mentira é uma verdade tem pessoas que passam o dia inteiro na internet no celular no WhatsApp no Facebook no Instagram no TikTok não sei o que não sei o que tem um tal de Telegram não sei o que são muitas redes sociais passam o dia inteiro no WhatsApp olha tudo mas não assistam a pregação não lê a palavra a Bíblia está de graça não instala a Bíblia num celular de graça para ler pelo menos uma palavra para receber a palavra do dia que essas Bíblias têm a palavra do dia e quando chega alguém da igreja diz oh eu tenho tanta vontade de ser batizado no Espírito Santo mas desse jeito ser batizado no Espírito Santo desse jeito dedicando todo o seu tempo às coisas do mundo não estou dizendo que você não veja essas coisas crente não pode ver a coisa imoral mas as coisas que são normais você pode ver não tem problema nenhum agora só que tem que ter o tempo do Senhor então a intimidade de Deus a revelação de Deus é para as pessoas que tem amor por Ele o que é que a Bíblia diz lá em Romanos 8 28 a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus quem está aí a Keninha lá de Natal a Kenia Vasconcelos Deus abençoe a Keninha então tudo coopera para o bem dos que amam a Deus né se eu vivo nesse mundo desfrutando das coisas que o mundo tem mas sem relacioná-las com Deus sem reconhecer Deus nelas porque no momento que eu pego um WhatsApp desse aqui a primeira coisa que eu reconheço é que Deus deu inteligência ao homem para fazer isso é uma benção é uma coisa maravilhosa meu irmão para quem faz a obra de Deus é algo tremendo o WhatsApp todas essas redes sociais são maravilhosas não tem nada de errado nisso errado tem sabe o que quando você vai fazer a obra de Deus através das redes sociais mas quer aparecer quer ser mais bonito quer ser mais mais inteligente quer fazer o culto ao homem ou à mulher você não quer cultuar Deus quer cultuar você você quer que as pessoas lhe elogiem você quer que eu sei que elogio todo mundo gosta mas a honra e a glória é do Senhor Jesus então tudo isso afasta a intimidade de Deus a palavra de Deus diz que Enoque Enoque era um homem tão amado por Deus que Deus trasladou ele para o céu Deus trasladou quer dizer Deus pegou na mão e falou vamos comigo Enoque vamos comigo porque eu gosto demais de você e quero ficar perto de você Deus quando ele ama um crente ele quer ficar perto dele irmãos me desculpe estar falando isso mas eu estou falando isso porque eu já ouvi tanta gente falando sabe eu queria ser batizado no Espírito Santo e vejo pessoas que jejuam 30 dias para ser batizado no Espírito Santo eu sinceramente não aconselho isso não jejuar é ótimo claro orar então nem se fala porque Jesus Cristo diz que tem casta de demônios que só sai no poder do jejum e da oração então jejum tem poder oração tem poder mas eu vou jejuar 30 dias buscando batismo no Espírito Santo não eu vou orar eu vou glorificar a Deus eu vou adorar a Deus e vou pedir a Deus nas minhas orações Senhor me batiza com o Espírito Santo Senhor derrama do teu Espírito sobre a minha vida Senhor me dá sabedoria para ouvir entender ler entender compreender a tua palavra hoje hoje nesses dias modernos a gente tem que pedir discernimento de Espírito mais do que tudo porque tem muito engano acontecendo por aí a gente tem que pedir a Deus discernimento de Espírito para saber o que é de Deus e o que não é né eu não posso querer somente aquilo que que agrada a mim não eu não posso querer só isso eu tenho que querer o que agrada a Deus 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 sempre usou a revelação como um meio de se relacionar com seus filhos pode ser por meio de sonhos de profecias de mensagens através dos seus anjos como ele fez com Maria fez com Gideão Deus também inspira homens para que a sua mensagem seja revelada uma coisa é certa Deus não esconde a sua palavra e nem deixa oculto o caminho da salvação a palavra de Deus ela é luz e revelação de boas novas na palavra de Deus na Bíblia constatamos quantas revelações Deus deu aos seus filhos esta revelação vive e eficaz continua transformando vidas até hoje e vai continuar até Deus vir buscar a igreja trazendo almas das trevas para a maravilhosa e poderosa luz do nosso Senhor e Deus tem o prazer e a intenção de que nós nós tenhamos um desejo no coração de conhecer a Deus a maior revelação de Deus é a Bíblia sagrada olha o que diz 2 Timóteo 3 16 toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a instrução na justiça mas não é todo mundo que quer não é verdade toda a escritura está dizendo toda a Bíblia é inspirada por Deus foi por Deus que o Espírito Santo inspirou os homens para escrever é útil para ensinar para repreender para corrigir para dar instrução a andar na justiça de Deus está vendo para que que é a palavra para tornar você mais agradável aos olhos de Deus mas não é todo mundo que quer a Bíblia diz que aquele que despreza a correção é um tolo e Deus olha o que Deus disse a Moisés êxodo 3.14 disse Deus a Moisés eu sou o que sou é isto que você dirá aos israelitas eu sou eu sou me enviou o eu sou me enviou o eu sou me enviou a vocês pronto mas aí tem coisas na Bíblia que aqui Moisés perguntou eu vou chegar lá no Egito e vou dizer o que ele estava dizendo eu vou chegar lá faraó tem um exército poderoso cheio de carruais de guerra cheio de soldado e eu vou chegar lá com esse cajado vou dizer o que Deus disse vai e diga que o eu sou te enviou eu sou o que sou ele estava dizendo eu sou o todo poderoso eu sou o que pode todas as coisas e aí pastor tem alguma coisa que Deus não nos revela tem de terenômio 2929 lê amor as coisas as coisas encobertas pertencem ao Senhor o nosso Deus mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre para que sigamos todas as palavras desta lei por que que tem coisas que Deus não revela é simples porque nós não teríamos estrutura para receber a revelação de tudo porque senão a gente em outras palavras bem mais simples a gente vai pirar por exemplo Jesus Cristo quando ele veio ele preparou o tempo todo os seus discípulos para que pastor para aceitar a crucificação dele aqueles homens andava com Jesus e via Jesus ressuscitar via Jesus fazer milagres via Jesus acalmar os ventos os mares como é que eles iam suportar ver Jesus ser crucificado como se fosse um Zé Ninguém que não tinha ninguém por ele olha o que foi que Jesus disse aqui em Lucas 9,44 ouçam atentamente o que eu vou dizer o filho do homem será traído e entregue nas mãos dos homens aleluia Jesus estava dizendo ouça o que eu vou dizer eu estarei na mão dos homens ele estava preparando Jesus fez revelações como essa aqui de João 8,12 lê aqui amor 8,12 falando novamente ao povo Jesus disse eu sou a luz do mundo quem me segue nunca andará em trevas mas terá a luz da vida está entendendo? olha o que Jesus disse aqui para a mulher samaritana em João 4,26 então Jesus declarou eu sou o Messias eu que estou falando com você olha em João 10,9 outra revelação eu sou a porta quem entra por mim será salvo entrará e sairá e encontrará pastagem olha as revelações aqui eu sou a luz do mundo eu sou o Messias eu sou a porta são revelações de Deus aqueles homens que andavam com Jesus olha outra revelação deles João 14,6 respondeu Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim está vendo? isso são revelações de Deus aí as revelações de Deus estão contidas na Bíblia Sagrada olha uma revelação maravilhosa que Jesus fez em João 6,35 então Jesus declarou eu sou o pão da vida aquele que vem a mim nunca terá fome aquele que crê em mim nunca terá sede aleluia tudo isso aqui é revelação eu sou fulano eu sou isso eu sou aquilo Jesus estava dizendo eu sou o caminho eu sou a luz eu sou a verdade eu sou a verdade eu sou a vida eu sou a porta né então são revelações de Deus para o povo de Deus agora naquele tempo muitos não entendiam quando Jesus foi crucificado eles ficaram perdidos ficaram perdidos porque não compreendiam o que Jesus estava fazendo então uma das maiores revelações de Deus hoje na atualidade é mostrar para os crentes que porque eu sou crente eu não vou viver eternamente não a hora eu vou ter que morrer eu só não posso morrer no pecado entendeu nós temos que entender que a revelação de Deus é para nos dar a compreensão da vida e a certeza da salvação para termos paz tranquilidade no espírito porque se estamos preparados para partir daqui sabendo para onde vamos haverá paz no nosso coração as revelações de Deus Deus revela as vezes o oculto e o escondido diz a palavra aquilo que estão tramando contra você aquilo que estão fazendo contra você Deus revela eu vejo irmãs dizendo assim eu acho que fizeram uma cumba não é eu acho quando fez Deus te revela e mostra mas para que Deus mostra para você orar para você jejuar para você se consagrar para você buscar em Deus a libertação de quem está aprisionado por tudo aquilo que está sendo feito no mundo das trevas para você buscar a Deus e alcançar de Deus essa maravilha essa palavra de hoje é uma palavra para o seu coração meu irmão minha irmã é uma palavra de Deus para a sua vida para você entender que o nosso Deus ele tem o melhor para nós aleluia entendeu se você quer ter intimidade com Deus dedique mais tempo a Deus leia a Bíblia Sagrada o que é que a Bíblia diz eu sempre gosto de citar no livro do profeta Oseias e Jesus falando em Mateus 22, 29 errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus olha como ele está dizendo se você conhecer mais a Bíblia você vai conhecer mais quem é Deus ele está dizendo se você ler a Bíblia você vai ter mais intimidade com Deus laços de amizade você e Deus por quê? porque eu estou aprendendo na Bíblia como eu devo fazer para ter intimidade com Deus aleluia quem é que são os seus melhores amigos? aqueles que fazem mais parte da sua vida eu quero só dizer aqui para os irmãos que estão nos assistindo que nós perdemos muito tempo e o nosso tempo é tão pouco e a gente perde muito tempo com coisas que não tem futuro olha eu vou falar uma coisa para vocês tem muito tempo tem muito tempo que eu não vejo um jovem lendo uma Bíblia a não ser na igreja um jovem numa calçada sentado com a Bíblia tem muito tempo que eu não vejo essa cena eu via isso direto antigamente hoje eu quase não vejo se você vê o jovem lendo um livro você vai olhar lá que ele está lendo Harry Potter olha Harry Potter um mágicozinho inventado cheio de mentira ele deixa de ler a Bíblia que é a verdade revelada de Deus para ler essas ficção besta quais são os livros mais lidos não eu li a cabana eu li não sei o que não sei o que não sei o que sim a Bíblia tem uns que ainda diz eu não gosto de ler a Bíblia pois a Bíblia é o livro de Deus é a palavra de Deus é a boca de Deus aberta para os homens aleluia então eu quero dizer para vocês que como é que você quer revelação de Deus se você não busca ele como é que eu vou conversar com um amigo meu tendo conhecimento dele sabendo aonde encontrá-lo como é que eu converso com um amigo meu pelo WhatsApp eu tenho que ter o número dele eu tenho que ter o contato dele salvo no coração do meu celular então no meu coração eu tenho que ter Jesus preciso disso você também precisa disso irmãos não é questão de ser chato não é uma realidade as pessoas estão pedindo ah eu acho tão bonito fulano fala em língua eu acho tão bonito fulano profetiza eu acho tão bonito você achar bonito você deseja mas não quer é como eu acho bonito a pessoa ser uma médica um médico olha eu acho tão bonito aquelas mulheres que são pediatras que consultam as crianças que operam as crianças mas vai ver o preço que ela pagou para chegar aí tudo exige esforço tudo tem que ter esforço um tempo desse aqui eu mostrei até há poucos dias eu mostrei um vídeo aqui quem se lembra mostrei um vídeo aqui de uma policial a irmã chegou para mim o meu sonho é ser policial nossa eu acho tão bonita ela se fardada minha irmã você pensa que ser policial é só farda é não minha filha a policial aí que eu estou mostrando agora ela está numa sala de aula recebendo instruções em sala de aula aí ela está numa viatura para bater de frente com um bandido é bonito é bonito claro ela é um agente da lei ela é um braço da justiça quem é que não admira um policial um homem ou uma mulher mas olha aí come fora de hora come dentro da viatura não tem tempo o policial faz campana olha o acampamento aí eu mostrei para vocês verem a realidade isso aí é um acampamento onde eles ficam para o treinamento debaixo dessas lonas quentes está vendo aí todos esses equipamentos que tem aí são carregados por eles e por elas pelos homens e pelas mulheres isso aí é um acampamento militar a policial e o policial passa por um treinamento duro eu estou mostrando aqui sabe por quê porque você para ter Deus você tem que ter intimidade com ele tem um preço é rejeitar o pecado é dizer não as mentiras olha aí a policial aprendendo a dar soco a chutar para se defender por quê porque um dia ela vai precisar não é só vestir a farda entrar na viatura e dirigir não está aí um casal de policiais tomando um cafezinho dentro da viatura porque também é norma que o policial que está de plantão tem que estar dentro da viatura para na hora que o rádio chamar já sai correndo para a ocorrência policiais ficam o dia inteiro em pé quando estão de serviço em algum lugar é o dia inteiro em pé e o treinamento ah o treinamento olha aí fazendo rapel aí é uma mulher e um homem fazendo rapel aprendendo a descer de corda por quê porque um dia você chega no lugar tem um lá embaixo caído lá você tem que descer para amarrar ele para poder ser elevado olha aí na lama aí são mulheres treinamento com elas olha tem um homem aí atrás também treinamento na lama por quê porque um dia pode precisar um dia pode precisar disso aí então por que que você tem que ter uma intimidade com Deus um treinamento na bíblia na palavra porque você vai precisar disso não seja um crente apenas de aparência seja um crente que realmente paga o preço lê a palavra estuda né faz o seu jejum busca em Deus tem que pagar o preço você achar bonito olha eu vejo o pastor Chico Chagas pregando vejo os pregadores pregando as pregadoras eu vejo bonito vai ver as horas que o pregador passou a noite estudando a palavra fazendo curso de teologia se especializando para quando for pregar não falar besteira saber pregar policial aprende a atirar por quê? porque o inimigo vai atirar nele né é um treinamento irmãos eu estou mostrando aqui uma cena da vida real mas é uma cena que representa também a nossa vida espiritual nós temos que ter um treinamento e o treinamento para caminhar com Deus é um treinamento na palavra é na bíblia sagrada ah no dia no dia 7 de setembro eu acho tão bonito aqueles policiais desfilando menino é muito bonito vai lá saber como é que eles estão o corpo todo suado a bota cheia de suor às vezes se calça olha policial tem plantão deles que é de 24 horas às vezes 48 horas campana dentro dos matos vendo a movimentação dos bandidos para proteger a sociedade é um preço muito alto é um preço muito alto é o preço que você paga para ser aquilo que você quer ser quer ser filho de Deus quero pastor quer ter intimidade com Deus quero pastor pois tem treinamento viu não é assim de qualquer jeito não é por isso que Deus não chamou ninguém preguiçoso todo mundo que ele chamou para trabalhar estava lá olha aí a policial algemando aí prendendo para levar conduzir para a delegacia olha a policial aí mirando aí a arma há momento em que é ela ou bandido e aí é desse jeito não é fácil não eu estou mostrando essas cenas aqui que é para servir de alerta para o povo de Deus nós temos que ter intimidade com Deus temos sim agora nós precisamos acima de tudo pagar o preço é quando você paga o preço Deus faz eu vou orar agora está vendo a pastora Jossanete aqui sabe que hora eu fui jantar com ela hoje agora acabamos de jantar não tem não tem meia hora que a gente jantou agora já são onze horas porque ela estava em reunião com as mulheres na igreja eu comi comi mais ou menos eram umas três da tarde e vim jantar agora de lá para cá eu estou dizendo isso amor para o pessoal saber que tem um preço eu acho tão bonito o pastor Chico Chagas a pão da vida meu Deus realmente a igreja é maravilhosa nós temos Deus na nossa vida mas tem um preço tem um preço eu tomei um café um pedacinho de pão três da tarde e vim jantar agora terminei de jantar era dez e meia então nós temos que entender que tudo na vida tem um preço intimidade com Deus preço conhecimento de Deus preço e tudo que se refere a Deus começa pela leitura da palavra começa por aqui neste livro maravilhoso é que começa todo o seu relacionamento com Deus está vendo a missionária Clé Nilda Maia dizendo não é fácil não é fácil não né que hora vocês chegaram ontem nova esperança missionária foi lá em missão ela toda a equipe foi com ela com eles saíram pra lá cedo e chegaram já de noite pra fazer a festa das crianças Clé Nilda faz teologia quer dizer tem preço por quê porque nós temos um chamado vamos orar meus amados eu estou dizendo isso aqui porque a melhor coisa que tem na vida é você aprender a fazer o que agrada a Deus chegar nove da noite pastor está dizendo aprender a fazer o que agrada a Deus quando você faz o que agrada a Deus Deus se agrada de você e vai derramar sobre a sua vida missão é missão a Daniela Almeida colocou é verdade pastor a obra é linda mas é espinhosa é tem as lutas e não são poucas vamos orar meus amados orem comigo agora nesta oração nós vamos pedir a Deus que abençoe este azeite pegue o seu azeite em suas mãos maravilhoso pai santo Deus glorificamos o teu nome agradecemos por todos os milagres e maravilhas que o senhor tem feito pedimos meu Deus a tua benção sobre a vida de todos os teus filhos e filhas eu sei Deus que esta palavra hoje mexeu com corações eu sei Deus que corações foram despertados e eu peço que o senhor os fortaleça pai para caminharem com o senhor e merecerem as revelações do teu santo espírito pai que o senhor jesus estenda sua mão santa sobre esse azeite que está em minhas mãos e nas mãos dos irmãos das irmãs no Brasil e no mundo Deus que todas as vezes que esse azeite for usado teu nome santo seja glorificado nós pedimos a tua bênção para cada irmão que está aqui nos assistindo pedimos o milagre da multiplicação na vida dos dizimistas e ofertantes pedimos Deus que o seu atenda o que pedem aqueles que tem votos e propósitos com a casa do pai aqueles que desejam abençoar a tua obra abre as portas e os abençoa e abençoa agora esta oração de cura que nós vamos fazer pai porque vidas tem sido curadas meu Deus teus filhos e filhas tem desfrutado tem recebido meu Deus os milagres que só o senhor faz e nós louvamos o teu nome meu pai e agradecemos o nome de Jesus Cristo nós estamos aqui pai para cumprir com a tua palavra que diz em meu nome expulsarão os demônios empurão a mão sobre os enfermos e os curarão estamos aqui com as nossas mãos impostas sobre a vida dos teus filhos e filhas pedindo a cura de toda enfermidade pedindo a libertação de todos os vícios pedindo a libertação das enfermidades da depressão da tristeza profunda tira teu povo Jesus liberta teu povo meu pai abençoa todos meu Deus no nome santo de Jesus Cristo pai pai tu és Deus santo Deus grande Deus poderoso e nós pedimos agora pai que as tuas bênçãos sejam sobre a vida de todos que nos assistem curando o senhor abençoando na vida financeira na vida familiar abençoando os casamentos abençoando as famílias Deus tu és Deus poderoso tu és Deus que tudo pode por isso que nós pedimos Deus que o senhor estenda sua mão santa e abençoe a todos em nome do senhor Jesus amém amém glória a Deus vamos então meus amados fazer o nosso coraçãozinho agora pra gente dar o gritinho de guerra nosso coraçãozinho apaixonado por você e por Jesus e o nosso gritinho de guerra somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus queridos nosso próximo encontro seis da manhã na oração da manhã fiquem todos na benção pague o preço que Deus dará o que você deseja em nome de Jesus até amanhã de manhã fica na paz Deus abençoe a todos muito obrigado nossas moderadoras queridas Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus abençoe a todos a todos a todos a todos abençoe a todos o teu sofrimento Jesus hoje te chama pois ele te ama e quer te dar acalento então não pare agora pois Cristo te chama pra te ajudar a dor no teu peito e o teu sofrimento ele quer acabar ele é a paz que te falta de braços abertos está te chamar ele é o tom da vida e hoje tua alma ele quer saciar como me sinto hoje que conheço a Jesus ele encheu minha vida de poder e graça me deu muita luz tu és inconfundível meu querido Senhor eu andava a deriva encontrei um amigo que minha vida mudou então não pare agora pois Cristo te chama pra te ajudar a dor no teu peito e o teu sofrimento ele quer acabar ele é a paz que te falta de braços abertos está te chamar ele é o tom da vida e hoje tua alma ele quer saciar então não pare agora pois Cristo te chama pra te ajudar a dor no teu peito e o teu sofrimento ele quer acabar ele é a paz que te falta de braços abertos está te chamar ele é o tom da vida e hoje tua alma ele quer saciar ele é o tom da vida e hoje tua alma ele quer saciar ele quer saciar ele quer saciar Você fecha a porta, não tem ninguém mais E naquele lugar de sempre Começa a falar com o Pai Chorando, implora De alma em coração Meu Deus, não aguento mais Preciso de uma precisão O Espírito Santo É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas rodas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Muito bem, amados Queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Seja sobre a sua vida A sua família Que Deus proteja a sua casa A saúde, a paz Que Deus dê a vocês Sucesso em tudo que vocês forem fazer Pastora Jocenete A paz do Senhor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor Família Pão da Vida Você que já está conosco Que vai chegar Que vão assistir posteriormente Que grandes bênçãos Sejam derramados Na vida de cada um Em nome de Jesus Amém, amados Vamos fazer uma oração Um pedido a Deus Dizendo para Deus Pai, nós estamos aqui Na Tua presença Sim, meu Pai Na nossa campanha, Senhor Amado Pai querido Pai, nós sabemos Que o impossível é para Ti Por isso que nós estamos aqui Colocando diante de Ti O impossível na vida Dos Teus filhos e filhas Aleluia Pedindo Pai A Tua provisão A Tua providência Pedindo Senhor Que o Senhor Estenda a Sua mão santa Sobre a vida Dos Teus filhos e filhas Abençoa Deus Poderosamente Em Teu nome No nome de Jesus Cristo Atende Pai As petições dos Teus filhos Porque grande é o Teu poder A Tua honra e Tua glória Pai Dá a cada um de nós O entendimento da Tua palavra Para recebermos Para recebermos do alto A Tua direção Abençoa meu Paisinho Todos que estão conosco agora Aqueles que vão chegar depois Os que vão assistir Em outros horários Deus Deus Abençoa nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que fazem votos e propósitos Com a casa do Pai Os que amam a Tua obra Que oram por ela E pedem oportunidade Para ajudá-la Abre as portas Deus E os abençoa Em nome de Jesus Amém 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 queridos Vamos falar hoje sobre Conhecimento Vamos falar sobre conhecimento Irmãos Porque o conhecimento É tudo Que nos ajuda A fazer o que é certo Amém É Verdade E nós temos Nós temos uma Uma palavra de Deus Que está no livro de Oséias Que fala sobre conhecimento O profeta Oséias escreveu Inspirado pelo Espírito Santo Oséias 4, 6 A palavra de Deus disse O meu povo está sendo destruído Pois lhe falta conhecimento Conhecimento de que? Da Bíblia Foi dado grande ênfase E importância Nesse termo conhecimento Os benefícios Que o conhecimento Traz para nós E os danos Causados pela ignorância Nessa mensagem Nessa mensagem bíblica O profeta Tratou de três áreas Específicas Em que a ignorância Se manifesta No nosso relacionamento Com Deus Sobre nós mesmos E por último A cerca das leis espirituais Jesus disse Em Mateus 22, 29 É raiz por não conhecer A palavra de Deus E o poder de Deus Tudo isso, meus amados É palavra do Senhor Para nós Quando nós temos Conhecimento de Deus A gente não cai Em determinadas coisas Que não tem nada a ver Para as nossas vidas Aleluia Quer um exemplo? Eu queria até pedir Os irmãos e as irmãs Que fazem parte Dos grupos Pão da Vida Online São igrejas Vocês estão postando Vídeo de pessoas Dizendo Olha, nós estamos No Salmo 91 Para você ser abençoado Você tem que depositar 91 reais Meus irmãos Não faça isso não Não faça isso Não posta esses vídeos Nos nossos grupos Que a nossa igreja Prega contra isso Porque isso é Isso é uma coisa Tão deslavada Sabe? Uma coisa tão abominável A gente tem os olhos de Deus A pessoa vendendo A palavra de Deus Vendendo Olha, você está no Salmo 23 Então o seu propósito É colocar 23 reais Na conta que está aí Na descrição Isso é uma coisa absurda Isso é um roubo Um assalto Ao povo de Deus Isso é abusar Da ignorância Das pessoas Eu vou ler o Salmo 150 Você vai ter que entrar Com um propósito De 150 Meu irmão Pelo amor de Deus Abra os olhos Tenha conhecimento Da palavra de Deus A pessoa está Se tornando A palavra de Deus Uma mercadoria E quando você compra Você atrai maldição Sobre a sua vida O Senhor disse Dai de graça O que de graça Recebeste Será possível Que as pessoas Hoje uma irmã Ligou para mim E disse Pastor Estão postando Nos grupos Da igreja Vídeos De pregadores Dizendo que É o Salmo 91 Tem que depositar 91 reais Eu falei Eu não acredito não Eu quase não tenho tempo Minha correria é muito grande Para estar olhando isso E olha Eu não quero ser duro Com vocês não Mas eu sou zeloso Com a palavra A pessoa que estiver Fazendo isso E ficar fazendo Eu vou tirar do grupo Não aceito Roubar aqui não Aqui nessa igreja não Quem quiser fazer isso Faça lá Lá no seu terreiro Lá na Isso é coisa De macumbeiro Isso é coisa De feiticeiro Não vou aceitar Eu vou fazer Uma advertência Nos grupos E quem postar Eu vou tirar do grupo Pode ter certeza Vou tirar Eu não aceito Não aceito Fazer isso Com o povo de Deus Não pode Isso é falta De conhecimento Aí você está lá Vendo uma pessoa Pregando a palavra Ele diz Olha eu vou ler Eu vou ler aqui O salmo 140 O seu propósito É depositar 140 O salmo 91 É depositar Pelo amor de Deus E as pessoas Ainda vão nessa onda Hoje com tanta informação Com tanta pregação Da verdade Você que acompanha Pão da vida Que está no grupo Do grupo da igreja Pão da vida É uma igreja online E eu não vou aceitar Isso dentro De um grupo Da igreja Está repreendido No nome de Jesus Isso é coisa Do diabo O diabo é que faz Essas coisas Satanás é que faz Isso Está repreendido No sangue de Jesus Não faça não Porque eu vou Ficar observando agora Se eu pegar Eu tiro do grupo Não vou deixar não Essa palhaçada Dentro do grupo Da pão da vida Não vai ficar E eu quero falar Sobre isso Sobre conhecimento O conhecimento De Deus Atrai o amor De Deus Que nós estamos Aprendendo de Deus Na nossa vida Nós estamos Aprendendo de Deus Deus tem prazer Num filho Que é sábio Você não ama Quando seu filho Sabe as coisas Oh mamãe Hoje na escola Eu tirei um 10 Oh meu filho Parabéns Minha filha Parabéns Que bênção Você fica feliz Quando seu filho Recebe uma nota Boa na escola Imagine Deus Vendo você Depositando 91 reais Na conta De um crápula Desse aí De um safado Desse Porque ele está Vendendo a palavra De Deus E você está comprando Jesus Foi pra cruz De graça Morreu por nós Ele cobrou Alguma coisa De você Pra você Ser salvo Cobrou Não É graça É favor Imerecido Porque Deus Coisa Nós estamos Falando hoje De conhecimento E a palavra De Deus Nos ensina Que Deus Pede pra gente Aprender a palavra Dele Pra não sermos Enganados Irmãos Irmãos Tem gente Deixando De comer Tem gente Que passa 30 dias Sem comer Um pedaço De carne Porque está Caro demais O quilo De carne Pra dar Dinheiro A esses Vagabundos Tem gente Deixando De comprar Remédio Pra tratar Da sua Saúde Pra dar Dinheiro A esses Pilantras E sabe O que é Que eu me Admiro Irmãos E vejo Isso Com tristeza O canal Deles Tem milhões De inscritos Você já pensou Um negócio Desse Eles enganam Milhões De pessoas E o que é Que Jesus Disse No fim Dos tempos Vai aparecer Falsos profetas Que se possível Engana Até os Escolhidos Eles tem Uma conversa Tão sabe Um lá Uma lábia Sabe Coisa do cão De satanás Uma lábia Tão grande Que engana Até os Escolhidos E Deus Você já pensou Um negócio Desse Conhecimento Bíblia Sagrada Palavra De Deus Para nos Ensinar A seguirmos No caminho De Deus Não Esse programa É ao vivo Cleide Alves Nós estamos Ao vivo Ao vivo Agora é 23 horas 11 horas Em ponto Aqui em Mossoró No Rio Grande do Norte A Kenya Gomes Botou Pastor É triste Mas é verdade É verdade É verdade Meu Deus Olha aqui Provérbios 1 7 O temor Do Senhor É o princípio Do conhecimento Mas o insensato Despreza A sabedoria E a disciplina O temor De Deus O respeito A Deus É o princípio De nós sermos Ricos Em conhecimento A palavra De Deus Diz que Ficar debaixo Da potentosa Mão de Deus É o princípio Da sabedoria Veja o que é Que diz O Salmo 94 Dos versículos 9 ao 11 Será que Quem fez Os ouvidos O ouvido Não ouve Será que Quem formou O olho Não vê Aquele que Aquele que Disciplina As nações Os deixará Sem castigo Não tem Sabedoria Aquele que Dá ao homem O conhecimento O Senhor Conhece Os pensamentos Do homem E sabe Como são Fúteis A palavra A palavra A palavra A palavra está Dizendo Será que Quem fez O ouvido Não está Ouvindo Não Essas coisas Será que Quem formou O olho Não está Vendo Não Aquele que Disciplina As nações Castiga as nações Os deixará Sem castigo Deus está Dizendo Será que Esse povo Que anda Fazendo Isso Vai ficar Fazendo E Deus Não vai Fazer Nada Com eles Claro Que vai Provérbios 9 e 10 O temor Do Senhor É o princípio Da sabedoria E o conhecimento Do santo É entendimento Nós temos Que ter Entendimento Para Esses Picaretas Não enganar O povo De Deus Você está Numa campanha Comigo aqui Uma campanha Do impossível E você tem Aprendido A palavra Você já Viu dizer Aqui Que você Tem que Pagar Alguma coisa Nunca Viu Nem vai Ver Meu irmão Nunca Viu Nem vai Ver Nós Temos A palavra De Deus Como um Tesouro Olha o que Diz Colossenses 2 2 3 Esforço-me Para que Eles Sejam Fortalecidos Em seu Coração Estejam Unidos Em amor E alcance Toda A riqueza Do pleno Entendimento Afim De conhecerem Plenamente O mistério De Deus A saber Cristo Nele Estão Escondidos Todos Todos os Tesouros Da sabedoria E do Conhecimento Olhe para o Ministério De Jesus Cristo Jesus Cobrou Alguma coisa De alguém Jesus Mandou 70 A missão Dos 70 Vão Prega a palavra Não leve Nada Pode ir Na casa Que botaram Comer na mesa Coma sem dizer Nada Na casa Na casa Que não Receberam Vocês Bato Pode A sandália E vai Embora Quando eles Voltaram Jesus Diz Faltou Alguma Coisa Não senhor Não faltou Nada Ele Ele estava Dizendo Você Não pode Cobrar Para pregar A palavra De Deus Não é justo Isso Não é agradável Os olhos De Deus Provérbios 2 6 Pois o senhor É quem Dá sabedoria De sua boca Procedem O conhecimento E o discernimento Da boca De Deus Procede o conhecimento E o discernimento Olha aqui Provérbios 24 3 4 Com sabedoria Se constrói A casa E com o discernimento Se consolida Se consolida Pelo conhecimento Os seus cômodos Se enchem Do que é precioso E agradável A palavra de Deus Ela vai enchendo O nosso coração Consolidando A nossa fé Nos enchendo De conhecimento De Deus Por quê? Porque Deus Ele tem Prazer Nos seus filhos Que amam A sua palavra Você veja Que as pessoas Hoje Estão Comecializando A fé Comecializando Os milagres Vendendo Milagre Você só vai ser Abençoado Se botar mil reais No envelope Tem gente Que acredita Vende Vende O que tem E o que não tem Pra botar lá Recebe alguma coisa Não recebe nada Ficou mais pobre A bíblia Fala Que o crente Fiel a Deus Ele é Dizimista E ofertante A oferta Não é o pastor Que diz Fiz um propósito Pra você Dar uma oferta De tanto Mentira Não pode fazer isso A oferta É aquilo Que Deus Colocar no seu coração E o dízimo É 10% Do lucro Tem muita gente Dizendo que é de tudo É mentira É do lucro É do lucro Que você teve Não se deixe Explorar Não se deixe Enganar Não deixe Que as pessoas Destruam a sua fé Porque isso Acaba com a fé Das pessoas Tem muita gente Que começa a ser crente Cheio de amor Vivendo o primeiro amor Cheio de alegria Tem prazer Em dizimar Tem prazer Em ofertar Tem prazer Mas de tanto ser explorado 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 Vai esfriando Na fé Vai esfriando Vai esfriando Fica no meio do caminho Por quê? Porque destruíram a sua fé Quem é que gosta De ser explorado? Até porque Pastor Esse Esse instrumento Que Deus deu Como O celular Você tem que compartilhar A Regina Cássia Está dizendo Estava vendo Um pastor Numa campanha Que vai levar Para o monte Diz que Ser pastor E se levar O monte O salmo 70 O povo teria Que pagar 70 reais Está repreendido Esse incircunciso No sangue de Jesus Você já viu isso? Você já viu isso Na Bíblia Irmãos? Não Eu vou Para o monte Orar para você Você tem que me pagar Para ir para o monte Orar Meu irmão Vá Vai Vai E ore por você Para ver Se o diabo Solta você Para você Vim para os pés De Jesus Vá Vá Porque você está Cobrando oração Não queira Oração comprada Porque não vale nada Não queira Se a pessoa Disse que vai orar Para você pagar Você pode dizer Dispenso Não quero Agora Agora se você Sentir De livre Espontânea Vontade Sentir De abençoar Alguém Que ora Por você Aí é outra História Mas de livre Espontânea Vontade Nada forçado Quem força É assaltando Com a revólver Ou dá Ou morre É que tem As pessoas Que querem entrar No grupo Para se alimentar Né pastor Aí Um novo Convertido Um novo Está começando A tomar A irmã Falou isso Para mim Hoje Eu fiquei Passado Falei Deus Eu não acredito Não Não acredito Que estão fazendo Isso com a Pão da vida E eu estou Avisando aqui Porque a partir De amanhã Quem postar Vai ser retirado Do grupo Não vai ficar Quem postar Vídeo dessas coisas Vai ser retirado Eu peço Os irmãos Que vão ficar Aqui Alerte Manda um alerta Pastor Tem uma pessoa No grupo Tal Da Pão da vida Que está postando Vídeo Desses mercadores Da fé Porque eu vou lá Faço uma advertência Olha Isso aqui A gente não aceita Se você quiser ficar Não pode postar Essas coisas Tem que postar Mensagem séria Coisa de gente Que ama a Deus Coisas que edifiquem Que a pessoa Está Quer ser edificada Porque quem ama a Deus Obedece a palavra Olha aqui A missionária Adriana Santa Está dizendo Pastor Uma missionária De Goiânia Faz isso Nas campanhas dela Falei para ela Ela me bloqueou No Whatsapp No Facebook É porque você Está falando a verdade Ela está mentindo E quem fala a verdade Atrapalha o mentiroso Porque diz a verdade Bom Vamos trazer mais palavras Nós estamos aqui Hoje Falando de conhecimento O que é conhecimento? É conhecer É saber o que é Por que eu sei Que esse copo é azul? Porque minha mãe Desde pequenininha Me ensinou Como você ensina Seus filhos Fala azul Aí você É azul De tanto ela me ensinar Hoje eu sei as cores Assim a criança Desde pequena Então quando a gente Sabe as coisas Vai aparecer Diante de nós Na hora que aparece Você fala Opa Já estou compreendendo Tudo Já sei tudo Quando você chega Num canal Que tem essas armação Você já diz Opa Eu não vou ficar aqui não Porque aqui não é lugar Para mim Você sai fora Sai ou não sai? Porque eu saio Mudo na hora Não aguento nem ver Jesus tem misericórdia É Conhecimento de Deus É compreender que Deus Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu Ele não vendeu não Ele deu Seu filho único Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não morra Não pereça Mas tenha vida eterna Você é vendo a Bíblia Deus cobrando alguma coisa De alguém? Não Deus Ele é abençoador Ele não é usurpador Deus Quer a nossa fidelidade? Quer Quer que a gente Seja dizimista Para a obra dele crescer? Quer O que está estabelecido Na Bíblia Você deve fazer O que não está? Não E aí Hoje Eu tenho certeza Que esta campanha No dia de hoje O 14º dia Vai ajudar pessoas A sair disso Porque olha O que tem de gente Que já abriu os olhos Por causa da pão da vida E o que tem de gente Que não gosta de mim Por causa disso Porque estou estragando O comércio deles Mas esse comércio Não é de Deus Não Viu? O que foi que Jesus Fez quando chegou no templo? Que estavam lá Vendendo lá fora Ele meteu a pé Pegou o chicote Pá 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 Quebrou os garajás Soltou os animais Acabou com as bancas Que estavam lá E falou A casa do meu pai Será chamada Casa de oração E não o mercado Naquele tempo Jesus fez isso Aí hoje O comércio Veio pra dentro da igreja Pra cima do púlpito Estão vendendo agora Em cima do púlpito É tudo Não vou nem falar não Pra mim não ficar mais Com raiva ainda É chaveirinho Não vou falar Porque eu fico irritado Vamos voltar pra campanha Não Jesus Na palavra Queria que o Brasil Eu estamos de conta Queria que o Brasil Tivesse leis Pra proibir isso Mas Quem sabe um dia A sabedoria Vamos aqui Eclesiástico 712 A sabedoria Oferece proteção Como faz o dinheiro Mas a vantagem Do conhecimento É esta A sabedoria Preserva a vida De quem a possui A sabedoria Preserva a vida Preserva a vida De quem a possui O dinheiro Não preserva A sabedoria Preserva Você já pensou Para você compartilhar Um vídeo desse De uma pessoa Que está necessitada No momento De um De um Suprir de Deus Uma solução Aí abre um vídeo Desse Olha aí Filipenses 1 Versículos de 9 a 11 Lê Esta é a oração Que o amor de vocês Aumente cada vez mais Em conhecimento E em toda A percepção Para discernir O que é melhor Afim de que serem Puros E imprevisíveis Até o dia De Cristo Cheios Do fruto Da justiça Fruto De que vem Por meio De Jesus Cristo Para a glória E louvor De Deus Para vocês Terem conhecimento E toda percepção Sabe o que é isso aqui? Conhecimento E observação Estou vendo aí Está querendo me enganar Né? Mas eu percebi Você não me engana não É isso que a palavra Está dizendo Esta é a minha oração Disse Paulo Que o amor de vocês Aumente cada vez mais Em conhecimento Amar Conhecer de Deus Para ter toda a percepção Para discernir O que é melhor Afim de serem Puros E irrepreensíveis Até o dia de Cristo O dia de Cristo É o dia que Jesus Vem buscar a igreja A própria palavra Nos alerta 2 Coríntios 10, 5 Amor Destruímos argumentos E toda a pretensão Que se levanta Contra o conhecimento De Deus E levamos cativo Todo o pensamento Para torná-lo Obediente A Cristo Obediente a Cristo O que foi que Cristo disse? Dai de graça O que de graça recebesse Como é que uma pessoa Está vendendo a palavra? De acordo O número do salmo É o valor Que você tem que depositar E o povo depositando O povo achando Que só vai ser abençoado Se depositar Olha o conhecimento Da verdade 1 Timóteo 2, 3 e 4 Isso é bom e agradável Perante Deus Nosso Salvador Que deseje Que todos os homens Sejam salvos E chegue ao conhecimento Da verdade Conhecimento da verdade Você sabe o que é a verdade? A verdade é a palavra Agora veja José 4, 6 Meu povo foi destruído Por falta de conhecimento Uma vez que vocês Rejeitaram o conhecimento Eu também os rejeito Como os meus sacerdotes Uma vez que vocês Ignoraram a lei Do seu Deus Eu também Ignorarei seus filhos Aleluia Então você que está Ouvindo agora aqui Essa palavra Se você não der Ouvidos Ao que você está ouvindo Você está ignorando Que eu estou pregando A Bíblia aqui Se você ainda for nessa onda Depositar dinheiro Para esses picaretas Que vendem a palavra de Deus Que prometem milagre Você está sendo desobediente A Deus Porque eu estou pregando A Bíblia Eu estou ensinando Que você não deve fazer isso Não faça É a mesma coisa De pessoas que estão no ar Tem o nome de pastor Mas não é pastor Porque não tem igreja Tem um bocado deles aí Mande para mim O seu dízimo Mande para nós O seu dízimo Nosso ministério Não tem igreja Não dirige igreja Não tem ovelha Não tem nada E estão mandando seu dízimo O que está acontecendo Pastor Você está sendo amaldiçoado E ele também está recebendo Ele ou ela Está sendo amaldiçoado Por quê? Porque você está vendo Que a pessoa não tem E você está entregando A sua semente lá E a palavra de Deus Diz em Malaquias 3.10 Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento Na minha casa Deus está dizendo isso E as pessoas estão Desobedecendo Entregando o dízimo dela A qualquer um E o seu dízimo Não pode ser entrega A missionário A pastor Não Você pode até fazer Como as pessoas fazem aqui Depositam na conta do pastor Mas vai para a igreja Para a igreja Nós temos as contas Da igreja E temos as contas Nossas A disposição Por causa da variedade De bancos Mas você não pode Não, essa missionária Ora por mim Eu vou dar meu dízimo Para ela Olha aqui o dedinho Não Esse pastor Ora por mim Você está pagando Você está pagando E o pior ainda Está pagando Com o seu dízimo Olha Ana Paula Nossos chaveirinhos Eu me libertei dessas coisas Eu me libertei dessas coisas Conhecereis a verdade E a verdade Que eu liberto É que é a palavra Exatamente Nós estamos falando De conhecimento E esse estudo de hoje É mais um estudo Para abrir os olhos Do povo de Deus Por causa disso As pessoas que fazem A obra de Deus Com seriedade Sofrem Sofrem Porque aí a pessoa Abre a boca E diz Todo pastor é ladrão Já bota todo mundo No mesmo balai Bota os desonestos E os honestos Entra tudo no mesmo balai Quem faz a obra séria Paga pelos que não fazem Aleluia E não há uma fiscalização Não há uma observância Não há nada Isso é charlatanismo A pessoa vender A palavra de Deus Dizer que Você vai depositar De acordo com o número Do salmo Isso é charlatanismo Isso é roubo Isso é engano Isso é estelionato Não pode Mas nós estamos aqui Para pregar a verdade Para abrir os olhos Dos irmãos Jó capítulo 2 versículo 3 Tu perguntaste Quem é esse Que obscurece o meu conselho Que obscurece o meu conselho Sem conhecimento Certo é Que falei de coisas Que eu não entendia Coisas tão maravilhosas Que eu não poderia saber Deus está dizendo Versículo 4 versículo 4 Que o Deus desse século Que o diabo Segou-lhe os olhos Para que não veja A glória de Deus Resplandecida em Jesus Cristo Quando você vê A glória de Deus Em Jesus Cristo Você vê o que? Você vê o amor de Deus Ao doar seu filho Jesus Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Doar É doar Tudo que Deus faz Para nós A única coisa Que ele quer É a obediência Olha aqui Provérbios 11 e 9 Com a boca O ímpio Pretende destruir O próximo Mas pelo seu conhecimento O justo se livre Olha aí que palavra Com a boca O ímpio Tenta destruir O seu próximo Mas pelo conhecimento O justo se livra Por que não? Para mim não vem Não que não tem não Provérbios 12 e 1 Todo que ama a disciplina Ama o conhecimento Mas aquele que odeia A repreensão É todo Talvez eu estou falando isso E você é uma dessas pessoas Que compra a palavra de Deus E está achando ruim O que eu estou falando Sabe o que a palavra está dizendo? Tolo Bobo Besta É aquele que odeia A repreensão de Deus Deus está falando Para você não fazer E você está dizendo Ah esse best way Está falando isso Não sei o que Pois bem Provérbios 13 e 16 Todo homem prudente Age com base no conhecimento Mas o tolo expõe A sua insensatez O homem prudente Quando a Bíblia diz Homem, homem, mulher Prudente Quer dizer Sábio Age com base No conhecimento de Deus Né? Mas o tolo Expõe a insensatez Quer dizer Fala que não aceita Não Não aceito Não Está aí a palavra de hoje Meu irmão O conhecimento é algo tremendo Que nos ajuda Nós vamos orar agora Que essa palavra Seja quebrada Que essa palavra Venha trazer Conhecimento a você Se você foi enganado Até agora Daqui pra frente Você não vai ser mais Não vai ser mais Daqui pra frente Você não será mais Por quê? Porque você tem agora Conhecimento de Deus Você agora sabe Que o amor de Deus Por você É exatamente isso Olha Nós consagramos aqui O azeite A Deus E Jesus Unge o azeite Vocês tem visto aí Os milagres e maravilhas Que Deus tem feito Você já pensou Se eu pegasse Esse azeite E botasse em vidrinhos E vendesse Não tinha milagre não Deus tirava a mão Ele ia baixar a mão Mas era pra me castigar Tinha milagre não O que é que eu digo Aos irmãos Irmãos Você compra o azeite Aí na sua Na sua cidade Se quiser comprar O do supermercado Dá certo Se quiser comprar Um azeite Perfumado Na loja Que vende Bíblias Livros Evangelicos Loja gospel Dá certo Mas nunca No começo Eu até mandei Alguns azeites Em pouquinho Coisa pouca Não chegou nem a 10 Andei mandando Para as pessoas Mas fica tão caro Porque para você Enviar o azeite Ele vai como alimento Então o correio Cobra muito caro Mas eu nunca Cobrei um centavo De ninguém Nem para o envio As irmãs Não pastor Quero mandar o dinheiro Não Se você mandar o dinheiro O azeite Perde Perde a unção De cura Porque Deus Não quer isso Deus não abençoa Esse propósito Você compra Aí na sua cidade O azeite Nós consagramos Eu e você Oramos consagrando A Deus E Deus Estende a mão Jesus Estende a mão Derrama sobre ele A unção dele De curar De repreender Todo mal De proteger Seu lar Sua casa Sua empresa Proteger toda a sua vida Sua família Você usa E Deus opera Quem opera É Jesus E aí você não paga nada Você vai pagar Só o azeite Que você compra aí Você não paga nada Não manda nada Para mim Com relação ao azeite Nada É assim que tem que ser Ter Uma direção de Deus Da palavra de Deus Para o nosso trabalho Trabalho com Deus Porque senão Deus Não está aí Se sair qualquer coisa Fora da palavra Deus Não meu filho Aí não dá Porque Não é o que eu estou fazendo Vamos lá Aleluia É nosso Deus É nosso Deus De impossível Glória a Deus Vamos orar Vamos orar agora Vamos fazer A oração de cura Maravilhoso Pai Santo Deus Sim Nós estamos aqui Pai Apresentando ao Senhor Mais uma vez Esse azeite Que está em minhas mãos Sim Nas mãos Nas mãos dos teus filhos e filhas No Brasil e no mundo Deus Pai Nós queremos agradecer Por tantos milagres Tantas maravilhas Por tantas bênçãos Maravilhosas Que o Senhor tem realizado Tantas curas Deus E queremos pedir Jesus Que o Senhor Estenda a sua mão Não só Sobre esse azeite Que está nas minhas mãos Mas nas mãos De todos os irmãos e irmãs E derrama Sobre este azeite Senhor Sobre este óleo Da unção Jesus O teu poder Para curar O teu poder Para repreender Todo mal O teu poder Para abençoar As famílias Deus Pai E o querido Deus amado Nós pedimos aqui A tua bênção Pai Para a vida Dos teus filhos E filhas Abençoa Pai Com grande poder E glória Teus filhos Abre os olhos Dos teus filhos E filhas Dá conhecimento Da Bíblia Da tua palavra Deus Repreende Os enganadores Os falsos profetas Oh Paizinho Abre os olhos E o coração Do teu povo Para compreender Deus Que o Senhor Não cobra nada De ninguém A não ser buscar A santidade Meu Pai Abençoa agora Meu Deus A oração de cura Que nós vamos fazer Eu minha esposa E os irmãos e irmãs Que estão conosco No Brasil E no mundo Vamos fazer agora Meu Pai querido Meu Deus amado A oração de cura Para que teus filhos Para que teus filhos Sejam curados De graça Deus Que é uma Dessa Para que teus filhos E tuas filhas Sejam curados De graça Debaixo do teu poder Aqui está Nossas mãos O Senhor O Senhor O Senhor disse Imporão as mãos Sobre os enfermos E os curarão Em meu nome Repreenderão os demônios E nós estamos aqui Repreendendo Todo demônio Em nome de Jesus Senhor O demônio do engano Da mentira Do engordo Estamos repreendendo Todo demônio Que tem tentado Atrapalhar as famílias A mente do teu povo Estamos pedindo A cura De toda a enfermidade Seja ela qual for No poder Do nome de Jesus Cristo No poder Do sangue Do teu cordeiro Nós pedimos A cura Cura teu povo Deus Enche o teu povo De alegria Enche o teu povo De felicidade Abençoa o teu povo Com as ricas Bênçãos Derramada Das janelas Dos céus Abençoa os dizimistos Ofertantes Desta obra Abençoa Pai querido Deus amado Os teus filhos E filhas Que com amor No coração Sustenta a tua obra Pão da vida Os que tem votos E propósitos Com a casa do pai Os que amam E pedem oportunidade Para ajudar Teu povo Que é sábio Que obedece A tua palavra Que faz A tua vontade Deus Abençoa Todas as famílias É o que nós Te pedimos Meu pai E agradecemos A glória Deus abençoe a todos Nosso próximo encontro Às seis horas da manhã Na oração da manhã Fica na paz Fica na direção de Deus E Deus abençoe a todos Poderosamente Amém Muito obrigado Muito obrigado Obrigado às moderadoras Compartilhe o vídeo Ajude a fazer a obra Ajude a abrir os olhos Ensine o povo de Deus A ter conhecimento Porque sem conhecimento É destruído quem não tem Fica na paz Canta E veja como ele o comparou É como o sol Se reluzindo O rosto de Jesus É muito lindo Ele é lindo Ele é lindo Lindo Ele é Jesus De Nazaré Ele é lindo 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 Já contemplo ele Pela fé Lindo 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 São lindos, como são lindos Os pés de meu Jesus são muito lindos Te ouvi, são reluzentes É como um latão incandescente As suas mãos estão marcadas Os seus cabelos brancos como a lã É como a neve que vai caindo Os cabelos de Jesus também são lindos Ele é lindo, lindo Ele é Jesus de Nazaré Ele é lindo, lindo Já contemplo Ele pela fé Já contemplo Ele pela fé Já contemplo Ele pela fé Pela fé É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem Vem sempre Vem comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom É sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Rádio Pão da Vida O som da Vida A primeira A primeira em seu coração Vem sempre Vem sempre Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Seja sobre a sua vida Sobre a sua família A sua casa Que o Senhor Jesus Abençoe poderosamente A todos que estão conosco Pastora Jocenete A paz do Senhor A paz do Senhor Pastor A paz do Senhor O povo de Deus Família Pão da Vida Que os nossos corações Estejam abertos A receber Essa porção Nessa noite Em nome de Jesus Meus amados Nós estamos retomando Esta campanha Que ficou paralisada Durante a época Que nós estávamos Organizando o aniversário Da igreja Ficamos impossibilitados Devido A grande movimentação Que tivemos Mas nós vamos fechar Essa campanha Até Sexta-feira Vamos fechar ela Para a gente Na segunda-feira Entrar com a nova campanha Já no ano novo Tá bom, queridos? Nós não podemos parar As campanhas Porque é nessas campanhas Que nós conseguimos O impossível Em nossas vidas E essa campanha Conquistando o impossível Vai falar exatamente Sobre isso Sobre as coisas Que às vezes são Impossíveis Para o povo de Deus Mas que não é impossível Para Deus, né? É verdade Jesus mesmo diz Para o homem é impossível Mas para Deus Não há Nada é impossível Não é impossível Aleluia Exatamente E a gente vai trazer Uma palavra Sempre uma palavra rápida Para a gente fechar a campanha Nós temos testemunhos De pessoas Que já foram abençoados Por esta campanha E esta campanha É uma campanha De 21 dias E nós vamos fazer Campanhas mais curtas Vamos pedir a Deus Milagres mais urgentes Vamos pedir a providência Do Senhor Em nossas vidas Tá bom, meus amados? Vamos então Falar hoje Do impossível de Deus Muitas coisas Parecem possíveis Para nós Problemas de saúde Sair de uma situação Financeira complicada Um casamento Está acabando É verdade A dependência química De membros Da nossa família Eu falo membros Porque às vezes São filhos Às vezes São irmãos São pais São mães É uma coisa Que atinge a todo mundo Então são coisas Que parecem possíveis Muitas pessoas Já tentaram De tudo E não conseguiram Nada Mas nós temos Uma palavra De Deus Para o seu coração Para encher você De esperança Nós queremos Contar histórias De pessoas Que foram Agraciadas Com a misericórdia De Deus A misericórdia De Deus É quando Deus Se compadece De nós Como Jesus Se compadeceu Da viúva De Naim Quando ele disse Mulher não chore Como Jesus Se compadeceu De Maria Madalena De Marta Nos moradores De Betânia Quando Lázaro Já estava sepultado Há quatro dias E a palavra diz Que Jesus chorou Quando viu ele chorando Veja aqui Mateus capítulo 19 Versículo 26 Jesus olhou para ele E respondeu Para o homem É impossível Mas para Deus Todas as coisas São possíveis Mas para Deus Todas as coisas São possíveis Aqui Jesus Estava dizendo Aquilo que é Difícil Que é impossível Para nós Quando a Bíblia diz Para o homem Está falando de Homem e mulher Para Deus Não existe sexo Para Deus Não existe Não porque a minha filha Eu amo mais Porque a mulher Amo mais Porque é homem Não Deus nos ama De uma forma Normal Hemogênea Uma forma linear Deus nos ama Deus nos ama E nós podemos ver A mesma palavra Aqui em Lucas capítulo 18 Versículo 27 O que é impossível Para o homem É possível Para Deus Pronto Essas duas palavras Nesses dois Evangelhos Vai nos dar Uma alegria Na alma e no coração O que que é? Que coisas que são Impossíveis para mim Para você Para o nosso Deus Não é Aleluia O nosso Deus Ele tem o controle Absoluto De todas as situações E ele sabe Como ninguém O momento exato De chegar Nas nossas vidas Com certeza Os irmãos Que estão aqui Conosco Aqui na Na live Já ouviram Alguma história De impossíveis Realizado na vida Dos irmãos E das irmãs Já ou não já? Você já ouviu Testemunho Você já ficou sabendo A história de alguém Que foi Agraciado por Deus Com milagres Tremendos Não é verdade? E nós temos Essa Essa Alegria na alma De saber que Foi na vida da irmã Deus fez Então se ele fez Na vida dela Ele pode fazer Na minha vida também Coisas tremendas Mirabolantes Coisas Extraordinárias Coisas Sobrenaturais Como a cura De um câncer Por exemplo Nós da pão da vida Para a glória de Deus Louvor do Senhor Jesus Nós temos muitos casos De cura De câncer Aleluia E nós louvamos O nome do Senhor E agradecemos a Deus Por isso Porque Deus Tem nos dado Aleluia Milagres e maravilhas Para serem contados Através De testemunhos Irmãos Olha o que diz Marcos capítulo 9 Versículo 23 Se podes Diz Jesus Tudo é possível Aquele que crê Aleluia Tudo é possível Aquele que crê Logo Logo nós entendemos Logo nós entendemos Que nós precisamos Entrar com a nossa fé E Jesus vai entrar Com o milagre Aleluia Mas espera aí Pastor Se eu não tiver fé O milagre não vai acontecer É porque a fé Agrada a Deus Veja o que está em Romanos Aliás em Hebreus 11 de 1 a 3 Ora a fé É a certeza Daquilo que esperamos E a prova Das coisas Que não vemos Pois foi por meio dela Que os antigos Receberam Bom testemunho Pela fé Entendemos Que o universo Foi formado Pela palavra De Deus De modo que Aquilo que se vê Não foi feito Do que é visível Aleluia Aí o próprio livro De Hebreus Vai dizer Que Deus traz A existência O que não existia Aleluia Isso é impossível É verdade E aqui você pode ver Também aqui Em Hebreus 11 e 6 Sem fé É impossível Agradar a Deus Pois quem Dele se aproxima Precisa crer Que ele existe E que a recompensa E que recompensa Aqueles que os buscam Deus recompensa Aqueles que o buscam Isso está dizendo Que Deus atende As orações Daqueles que buscam A ele Para resolver As situações Aleluia Que Deus recompensa Que Deus recompensa Com milagres Com maravilhas Com prodígios Aqueles que buscam A ele Na certeza De que ele tem Poder para realizar Aleluia Essa fé É a fé Que agrada O coração de Deus É quando eu creio É quando eu digo assim Senhor eu sei Que não Eu não posso fazer Mas tu podes Eu sei Senhor Que eu Eu sou pequeno demais Para resolver Essa situação Mas o Senhor Tem o poder Para fazer Mesmo que essa coisa Pareça algo Mirabulante Algo extraordinário Algo difícil De ser resolvido Quando eu digo Para Deus Que acredito Que Deus vai resolver Isso vai agradar O coração de Deus E motivar ele Para que O que eu estou pedindo Seja atendido Por ele Nós podemos ver Na palavra de Deus Que Jesus Foi a Nazaré E quando chegou lá Ele disse Não tem profeta Que tenha honra Na sua terra Era a terra De Jesus Cristo E Jesus Chegou lá E ficou triste Porque as pessoas Não acreditaram E a palavra Diz que ele Operou poucos Milagres Naquela terra Por que Ele operou Poucos milagres Porque não havia Fé Naquelas pessoas Aleluia Para receber O que Jesus Tinha para dar Então se isso Aconteceu É porque Deus tem alegria Em fazer Para quem Ele espera Para quem Busca ele A própria Jeremias 29 Vai dizer Buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo o vosso coração Então há uma alegria No coração de Deus Pela nossa fé Todo mundo A sua volta Pode não acreditar No seu milagre Mas você Tem que acreditar Aleluia Você é obrigado A acreditar Porque só vai acontecer Se você crer Deus tem poder Para fazer Sem você crer Claro A viúva de Naim O filho dela Foi ressuscitado E ela não Sabia que Jesus Ia Ia Ressuscitar O filho dela Quando Jesus Se aproximou Da viúva de Naim Ela não sabia Nem quem era Estava vendo Aquele homem Sabia que era um rabinho Porque ele se vestia Como rabi Que é um mestre De Israel Que era um conhecedor Da palavra Era um homem Que dominava A Bíblia Da época Que era Torá Compreendendo só Os cinco primeiros livros Da Bíblia E quando Jesus Se aproximou Ela entendeu Só que quando Ele chegou Para ela A ordem Que ele deu Para ela Foi mulher Não chore E a Bíblia Narra Que logo em seguida Ele pegou No rapaz E falou Moço Levante-se E a Bíblia Diz que ele Devolveu O filho O defunto Devolveu Para sua mãe E houve Grande alegria Naquele povo E o povo Disse Grande profeta Se manifestou Entre nós Esse profeta Claro Era Jesus Cristo Ela não Não acreditava Porque não sabia Quem ele era Então Deus O paralítico De Betesda 38 anos Querendo ser curado Jesus Chegar para ele Ele também Não sabia Quem era Jesus Jesus perguntou Você quer ser curado? Ele disse Toda vida Que eu vou ali No tanque Alguém entra Na minha frente Que eles tinham Uma crença lá Que quando a água Se movimentava Era o anjo Movimentando a água Então o primeiro Que entrasse Era curado E ele estava ali Há 38 anos Ele não sabia Quem era Jesus Ele não podia Crer em Jesus Que não sabia Quem Jesus era E Jesus disse Levanta Pega tua cama E vai para tua casa Aleluia E ele levantou E foi para casa Glorificando a Deus Então Existem casos Em que Deus faz Porque Deus é soberano Ele faz como ele quer Mas os casos Em que as pessoas Não acreditarem em Jesus Que nós temos notícia Na Bíblia Foi o povo de Nazaré Que conhecia Jesus Desde criança Aleluia E ele disse O profeta não tem honra Na sua terra Isso você sabe Que é uma verdade O profeta Não tem honra Na sua terra As pessoas De terras longínquas Distante Honra mais o profeta Pastora Do que os próprios Conterrâneos Conterrâneos dele Você veja Que eles dizem Não é esse aí Jesus Filho de José Filho de Maria É ele que está Operando esses milagres Essas maravilhas Eles não acreditavam E Jesus Fez milagres E maravilhas Na vida De quem nem sabia Quem ele era Mas porque Deus sabia Que aquelas pessoas Não tinham motivos Para acreditar nele Porque não sabiam Na identidade de Jesus É o contrário De nós Que sabemos Que vemos Os milagres De Jesus Cristo Todo dia Nas nossas vidas Na vida dos irmãos As maravilhas Que ele faz Aleluia Vamos trazer mais palavra Mateus 17 e 20 Ele respondeu Porque a fé Que vocês têm É pequena Eu asseguro Que se vocês Tiverem fé Do tamanho De um grão De mostarda Poderão dizer A este monte Vá daqui Para lá E ele irá Nada será impossível Para vocês Aleluia Aqui é Jesus falando Se você tiver fé Nada será impossível Para você Essa palavra É muito forte Vindo da boca Do Senhor Jesus Se você tiver fé Nada será impossível Para você Olha aqui Jeremias 32 17 Ah soberano Senhor Tu fizeste os céus E a terra Pelo teu grande poder E por teu braço Estendido Nada é difícil Demais para ti Pronto Quando você imagina Que Deus criou Os céus A terra E tudo que Dele existe Por que então Você não acreditar Que Deus é capaz De resolver O seu problema Que o seu problema A sua dificuldade A sua enfermidade É pequena demais Para Deus É ou não é? É verdade São pequenas demais Para Deus Ah Senhor Estou com uma dificuldade A pessoa bota Uma dificuldade Porque está Com a porta De emprego Fechada E aí Deus Tão grande Tão poderoso Criador de todas As coisas Veja o que diz Aqui o Salmo 147 5 Grande é o nosso soberano E tremendo É o seu poder É impossível Medir o seu entendimento É impossível A palavra de Deus Ela vai Ela vai nos cercando Ela vai nos cercando Porque Deus nos cerca Com o seu amor Com a sua misericórdia Veja o Salmo 139 Versículos 5 e 6 Me cercas por trás E me cercas por trás E pela frente E põe a tua mão Sobre mim Tal conhecimento É maravilhoso demais E está além Do meu alcance É tão elevado Que não posso atingir Está além É tão elevado Que eu não posso atingir Né? É como Jesus fala A palavra de Deus fala No livro do profeta Isaías Os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos É verdade Está muito além Daquilo que você pensa É verdade? Deus está dizendo pra nós Que nós temos que entender Que existe Da parte de Deus Um Deus que abre Caminho no deserto Ah, o deserto é lugar de quê? Ah, pastor O deserto é lugar de sede O deserto é lugar de fome O deserto é lugar de sofrimento O deserto é lugar de solidão Pode ser tudo isso Que você está dizendo Mas não esqueça Que o deserto é lugar de provisão De Deus Aleluia Aleluia O deserto é lugar de provisão Quer ver só? Isaías 43 Versículos 18 e 19 Esqueça o que se foi Esqueça o que se foi Não vivam no passado Vejam Estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo Vocês não o reconhecem? Até no deserto Vou abrir um caminho E um riacho No ermo Aleluia Vou abrir um caminho E um riacho Na sequidão No ermo Deserta lá Vem a água Vem o caminho Deus está dizendo Assim Não viva do passado Não sofra Com as coisas Que você viveu No passado Tem pessoas Que querem acumular Fracassos Querem ficar Tristes Abatidas Desiludidas Mas aqui Deus está dizendo Não viva no passado Esqueça Eu vou fazer Coisa nova Tem deserto? Tem Pois eu vou abrir Um caminho Aleluia Tem sequidão? Tem Pois eu vou abrir Riachos Em pleno deserto A água vai correr Em pleno deserto Zacarias Capítulo 8 Versículo 6 Mesmo que isso Pareça impossível Para o remanescente Deste povo Naquela época Será que é impossível Para mim Declare Senhor Dos exércitos Pode ser impossível Para você Mas para o nosso Deus Não é Verdade Olha aqui Gênesis 18 14 Deus pergunta Existe alguma coisa Impossível Para o Senhor Na primeira Na primeira Na primavera Voltarei a você E Sara Terá um filho Aleluia Aqui foi Jesus Quando visitou Abraão Quando estava Indo com os anjos Para destruir Sodom e Gomorra E Jesus disse Na primavera Voltarei a você E Sara Terá um filho Era o sonho De Abraão Era o sonho De Sara Mas para eles Era impossível Por causa Da avançada idade E Sara Começou a rir Dentro da tenda Só que ela riu Escondido Mas Deus Veu que está Escondido Que está em oculto E Jesus disse Por que Sara riu Por isso que o nome De Isaac É sorriso Porque ela riu Da promessa De Jesus E o nome Daquela criança Passou a ser Sorriso Aleluia Uma das coisas Que nós crentes Não podemos perder É a fé No cumprimento Das promessas De Deus Para nossas vidas Por que pastor Porque eu tenho Que acreditar Que aquilo que Deus Me prometeu Vai acontecer Não foi ele Que prometeu Deus por acaso É homem Para que minta Ele por acaso É filho do homem Para que se arrependa Para prometer E depois desistir Não A Bíblia não registra Nenhum momento Em que Deus Tenha desistido De honrar O seu compromisso Com o seu povo Isso é importante Lembrar irmãos Não podemos esquecer disso Temos que saber Que o nosso Deus Não volta atrás Hebreus capítulo 6 Versículos 17 e 18 Querendo mostrar De forma bem clara A natureza imutável Do seu propósito Para os herdeiros Da promessa Deus o confirmou Com um juramento Para que Por meio de duas coisas Imutáveis Nas quais é impossível Que Deus minta Sejamos firmemente Encorajados Nós Que nos refugiamos nele Para tomar posse Da esperança A nossa proposta Está vendo aí O que a palavra Está dizendo É impossível Que Deus minta Aleluia Por isso que a palavra Diz Ele é filho do homem Para que minta Ou para que se arrependa Ou que venha Se arrepender Não Deus prometeu Tome posse Tome posse Daquilo que Deus prometeu Atos dos apóstolos Capítulo 26 Versículo 8 Porque os senhores Acham impossível Que Deus Ressuscite os mortos Ele diz Para você É impossível Deus ressuscitar Os mortos Mas ainda Nos dias atuais Deus tem feito isso No comecinho Da pão da vida Nós conhecemos Um pastor Um pastor Que tinha sido Missionário No Paraguai No Uruguai Na Venezuela Ele passou Frente a igreja E entrou ele E a esposa dele Pastor Josemar Era Josemar Gilmar Gildemar Gildemar Pastor Gildemar Eu acho que eu não Encontro o vídeo dele aqui Esse homem O testemunho dele Marcou nossas vidas Deixa eu ver Se aparece aqui Nunca mais Estive notícia dele Era uma sexta-feira Um culto de ensino E ele Está aqui ele Vou mostrar Quatro anos Vou mostrar ele Para vocês Esse homem Marcou as nossas vidas A minha vida A vida da pastora Jossa Nete A vida dos irmãos Da pão da vida Ele marcou Porque o testemunho Dele é forte Ele morreu E foi ressuscitado Por Jesus Cristo O médico O médico disse Para o filho dele Quando o filho dele Chegou no hospital Seu pai morreu O filho disse Morreu não Morreu Aleluia Meu filho se conforme Seu pai está morto E ele disse Não papai não morreu Meu filho se conforme Seu pai está morto E o filho E o filho disse Não pode estar Papai é um homem De Deus E ele tem promessas De Deus Na vida dele Não tem como Ele ter morrido Sem que essas promessas De Deus Sejam cumpridas Na vida dele E naquela hora E o filho dele Eu não falei Assim amor Quatro anos Quatro anos Quatro anos né Nós estamos terminando 2021 17, 18, 19, 20 É mesmo Quatro anos Quatro anos Vai fazer cinco amor Já fez Olha 17 para 18 Já fez Fez cinco anos Vinte Não Quatro anos É quatro anos Foi em outubro de 2017 Ou seja O Deus que ressuscitou no passado Ele ressuscita hoje Do mesmo jeito Não há dificuldade Depende só dele querer Ser a vontade dele Quando ele quer realizar Ele realiza né Um abraço para a irmã Maria Pofírio Irmã Maria Deus abençoe sua vida Nós vamos Estou baixando aqui o vídeo Só para vocês verem ele Depois vocês podem até assistir Inclusive tem poucos acessos né Esse vídeo Um vídeo tão bom Com poucos acessos né Uma hora a gente tem que pegar Esses vídeos mais antigos De milagres e maravilhas Que Deus fez Uma vez eu estava No pocinho de Jacó E a pastora Jossanete Como está agora Dirigindo o pocinho de Jacó Dirigia junto comigo Naquela época E chegou uma irmã No pocinho de Jacó Que eu não conhecia Vi ela pela primeira vez E naquela hora Eu disse para a irmã Fui tomado pelo Espírito Santo E falei para a irmã O seu marido saiu de casa Mas Deus está dizendo Que ele volta hoje Hoje Não é amanhã não É hoje Isso já era Quase duas horas da tarde Que a irmã começou a chorar A irmã estava no horário de almoço Ela trabalhava Quando a irmã saiu Baixou ou não Está baixando Está demorando um pouco Quando a irmã saiu Aí outra irmã Chegou para mim E falou Pastor O senhor disse Que o marido dela Voltava hoje Eu falei Eu disse não Quem disse foi Deus Ela disse Sabe por que pastor Porque o marido dela Deixou ela Faz dois anos Ele já tem outra mulher E já tem uma filha Com outra mulher Eu conheço essa mulher E conheço o esposo dela Mas Deus disse A irmã A irmã duvidou Né E eu fiquei preocupado E aquela mulher Foi embora E eu olhei para a minha mulher Falei Amor Se foi Deus que falou Espero que seja mesmo Que não tenha sido coisa Da minha cabeça Mas como é que eu ia dizer Isso para aquela mulher Se eu não conhecia ela Não sabia nem se Se o esposo dela Já tinha separado dela Como é que eu ia falar isso Veio da minha cabeça Uma mulher que eu nunca vi Na minha vida A primeira vez que eu vi ela Já foi falar isso para ela Mas você sabe A gente fica preocupado Porque a gente tem um nome A zelar E eu fiquei vários dias Preocupado com aquela mulher Né E aquela mulher Naquela tarde Ela voltou lá Na patroa dela Que trabalhava numa loja Voltou lá e disse Eu não vou trabalhar hoje não A patroa disse Por que mulher? Ela disse Porque Deus falou Que meu marido Vai voltar hoje Eu vou arrumar a casa Para receber ele Aleluia E aí a patroa riu E disse Mulher Seu marido não vai voltar Não Ela disse Vai Vai voltar Tá bom Vai então Ela foi para casa Chegou lá Arrumou a casa Chegou em casa Dizendo Ela tinha três filhos Já tinha um menininho Já adolescente E começou a arrumar a casa E os filhos rindo dela Brincando com ela Porque ela estava arrumando a casa E passando água Arrumando Você sabe como é que a mulher faz? Mulher quando começa a arrumar Quer arrumar tudo Com a pastora Jossanete Quando começa a arrumar a casa Começa pelas gavetas Começa pelas gavetas E aí chegou a noite E ela contou no testemunho dela Que a tristeza tomou conta Do coração dela A noite seu E cadê o homem? Deu seis horas Deu seis e meia Sete Sete e meia Oito horas Oito e meia E os filhos começaram a dizer Mãe cadê papai? Só nisso que ele vinha E ela entrou Sabe naquela tristeza E disse Deus não foi o senhor que falou Ela deve ter dito Isso é coisa da cabeça Do pastor Chico Chagas, né? Só que ela Mesmo assim Ela continuava acreditando Porque no seu milagre Quem tem que crer é você Aleluia Quando foi nove e pouquinho Ó Na porta As irmãs estão dizendo aqui Que se lembra desse testemunho A irmã Tânia Cunha Ó Vão fazer desse jeito Vão bater na tua porta E aí naquela hora O filho dela foi lá A casa dela era aquela janelinha Que tem veneziana Filho dela foi lá Abriu a veneziana E falou Mãe é pai É pai Aleluia Abra a porta menino Ela foi receber o esposo Quando ela abriu a porta Estava ele com duas malinhas E sabe qual foi A reação dele Quando viu ela Falou Você me aceita de volta Porque daqui agora Só sai pro cemitério Aleluia E tá com ela até hoje Ou seja Deus quando ele quer fazer Ele faz Eu queria mostrar pra vocês O pastor Gil Demar O homem que ressuscitou Vou cortar aqui o fundo musical Pra você ouvir um pouco A voz dele 2017 Escute Quero agradecer de coração Pelo convite Que nos foi feito Pela confiança Pela honra Que o nosso querido pastor Nos confiou E nesta noite passada Para a igreja E para aqueles que estaram Ao nosso alcance A palavra de Deus O mundo Está cheio De evangelho O mundo Nós moramos em uma Em um lugar Eu convivo Com índios Índios civilizados Vestidos louco Como nós Mas índios Totalmente Espíritos Sem nenhuma Rouba E que tem uma alma E que necessita De salvação Se pregar Nas grandes metrópoles Não tem coisa melhor Eu já preguei Há muito e dois Cinco mil Seis mil e pouco Quatro mil e pouco Duas mil e poucas pessoas Pega a infinita Voltar de Deus Não porque tem capacidade Não É porque Deus tem feito isto Tem me chamado Para isto Louvado seja o nome do Senhor Mas tenho ido No meio Em de uma aldeia E tomado Caxiri Com índio E comido Aquela Da terra E os índios Comem E se você quiser Pregar Lá No meio deles Você tem que comer Com eles também E nessa noite Eu queria Com os irmãos Ler apenas Uma leitura Que é conhecidíssima Tanto dos evangélicos Como dos pastores Como das pessoas Não evangélicas Que está em Átomos a morte No capítulo 3 Que nos conta Da história De um paralítico E a população Tinha pena dele E levava ele A porta Do tempo Formosa Para ele Mendigar O pão Ou seja Pedir Esmola Para sobreviver Mas Todos que ali Entravam Eram religiosos Todos que ali Entravam Criam Que Deus Tinha poder E autoridade Para fazer o Subnatural Acontecer Na vida Do paralítico Todos que ali Entravam Tinham conhecimento De que Jesus Tinha morrido Para a salvação Da humanidade Mas ninguém Teve a Osa Dia De falar Daquele homem Com aquele homem Da maneira Que foi falado Que tem duas Palavras Importantíssimas Dentro Desta leitura Que muitos Pregadores Pregam direto E não Observam Porque O pastor Eu louvo a Deus Por ele não me conhecer Fisicamente Mas a Bíblia diz Que o homem espiritual Não sou eu É a Bíblia quem diz O homem espiritual Ele discerne Todas as coisas E de ninguém Ele é discernido Ou seja O homem espiritual Conhece O outro homem espiritual A mulher espiritual Conhece A mulher que é Espiritual Aleluia Louvado seja O nome do Senhor E todos Que ali passavam Irmão Não tinham Simplesmente Compaixão De falar Com aquele jovem Homem Que necessitava Não De uma esmola Não de uma esmola Ele não necessitava Somente de uma esmola Ele precisava De algo Mais E todos Que entravam Não tinham Esse mais Para dar Aquele homem Nós pregamos Nós vamos Para as praças Nós fazemos Movimentos Musicais Nós trazemos Cantores Que Marcam O seu Caché Vinte mil real Tem que me vender Duzentos CDs E mais Cem Filho É para poder Me apresentar Se não Eu não vou Aleluia Verdade Eu vou entregar O que Deus Me deu Na noite de ontem Quando eu estive aqui Glória a Deus Aleluia Eu estava sentado ali E Deus Falou comigo Você vai ser Convidado Eu disse amanhã Sábado Não vai Mas você vai ser Convidado E você vai entregar O que eu vou Te dar Glória a Deus Aleluia E eu não posso Sair daqui Sem entregar O que Deus Quer Desta igreja Deus Deus Quer que Essa igreja Faça A Diferencia Aleluia E para que Ela faça A diferença É preciso Que algo Sobrenatural Aconteça Não somente Em palavra Mas em ações Aleluia Aleluia Reações Louvado Seja o nome Do Senhor Então na leitura Diz aqui Cura De um paralítico Assim que está Na Bíblia dos irmãos Eu não vou Pode ficar tranquilo Que eu vou obedecer A obra Eu não vou O traspassar Não Louvado Seja o nome Do Senhor Eu gostaria Mas não vai dar tempo E eu vou viajar amanhã Porque se eu não fosse Viajar amanhã Pode ficar certo Que eu vim mais Outras vezes aqui Aleluia Louvado Seja o nome Porque o Senhor Me disse alguma coisa Sobre vocês E eu sei que vai acontecer Eu posso estar longe daqui Mas vocês vão se lembrar Dessas palavras Que eu estou falando Nesta noite Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor É E Pedro e João Subiu junto Ao tempo A hora Da oração A nona Foi falado aqui no início Sobre a oração Tem gente que É tipo Guiné Quem conhece Aqui do camarada Quem aqui conhece Devanta a mão É o cabote Quem conhece Eu estou fraco Eu estou fraco O papo está Para pipocar E eu estou fraco Eu estou fraco Nunca ele consegue dizer Que está fraco Sempre está fraco Oi irmão Olha por mim Porque eu estou fraco Ei irmão Olha por mim Porque eu estou fraco Ei irmão Olha por mim Porque eu estou fraco Eu sou membro da Convenção Nacional Das Assembleias de Deus Venezuelana Primeiro casal Missionário brasileiro Que construiu O templo evangélico Da Assembleia de Deus Dentro da Venezuela Foi eu Com a minha esposa Aleluia E a infinita misericórdia dele E o primeiro É o único Missionário brasileiro Que está no livro Na história Das Assembleias de Deus Venezuelana Missionário Gil de Maal da Silva E Francinelli Dias da Mota Alves Louvado Senhor Digo isso Para aparecer Mas é para a glória Do nome do Senhor Rio Grande do Norte Tem homem de Deus Sim Mossoró tem homem de Deus Sim Porque Deus levantou E Deus disse Em 68 Que ele tinha reservado Para ser o celeiro Do mundo Tanto na propagação Do Evangelho Como no Alimento E eu creio Nesta palavra E ela não vai cair Um tiro dela Porque foi falado Transmitido pelo homem de Deus E isso está acontecendo E vai acontecer Não tem inferno Que impeça De Deus cumprir Esta promessa Da vida Da igreja Do Brasil Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Na oração Vamos lá Louvado seja Deus E era trazido um homem Que tem O vento de sua mãe Era coxo O qual todos os dias Põe a porta Do templo Chamado Formosa Para pedir Esmola Aos que Entravam O qual Vendo a Pedro E a João Que Iam entrando No templo Pediu que Lhes desse Uma esmola Versículo 4 Presta atenção Nesta leitura E Pedro Com João Veja só Pedro Com João Fitando os olhos Nele E disse Olha para Nós Olha para Nós Terá momento Na minha vida Que talvez Minha esposa Não possa dizer Isso na hora Que nós estivermos Entrando no lugar Talvez Terá momento Na vida Nós já estávamos Entrando no lugar E eu não posso dizer Isso Como é Mas se os irmãos Observarem aqui É por isso que eu digo Tem algumas coisas aqui Que tem muitos pregadores Que passam por cima Parece que não enxergam Nós precisamos enxergar Sabe por que Pedro assumiu A liderança Da igreja Pelas qualidades Que ele tinha Primeiro Não era covarde Não era homem tímido Segundo Não se vendia Terceiro Estava pronto Para guerrear A qualquer momento Não se intimidava Com nada Que aparecesse Diante dele Jesus morreu Não apareceu Vamos voltar A pescar Começar a trabalhar Novamente E ganhar dinheiro Tem pessoas Dizem O pastor tem que me ajudar Aí todos dizem Não pode Pastor Pastor Eu não sei nada Vai cá Vai lá Pedro não Pedro quando sentiu Falta de Jesus Diz Não Vamos voltar Ao nosso trabalho De origem Vamos continuar pescando Vamos trabalhar Vamos ganhar dinheiro Nós temos que dar conta Dela Aleluia Ele diz Olha para Nós Vitando os olhos Neles Disse Olha para Nós E olhou para Ele Esperando receber Deles Alguma Coisa Veja até aqui Esperando receber Deles Alguma Coisa Mas olha o versículo 6 E disse Pedro Não tenho Ei Os irmãos já observaram Que tem uma Diferençazinha aqui Os irmãos já observaram Que tem uma Diferença Aleluia Tem sim Se os irmãos observarem Tem No início Ele disse Olha para Nós Estamos Caminhando Entrando no Tempo Para orar Claro Aleluia Mas Pedro Não sabia A que nível Estava A fé De João E Pedro Não tinha Aleluia O direito De falar Por ele Por ele Pedro Tinha que falar Por ele Se responsabilizar Por ele Aleluia Eu cheguei Em um determinado Lugar Louvado seja O nome do senhor E me convidaram Para orar Pelo Dois enfermos Dois enfermos Só que não disseram Que era endemoniado E tinha Satanás Tinha pegado A mãe Tinha mandado Armado Duas redes A mãe Ficou em cima E a fila Embaixo Na rede De baixo Todas duas viradas Aquele tatu bola Virada uma vez Eu nunca vi uma lei Na minha vida Eu estou com 70 E o ano de idade Eu nunca vi Satanás Enrolar um ser humano Da maneira Que estava Aquelas duas criaturas E quando eu cheguei Na porta O senhor disse É doença É espiritual Eu olhei para o pastor E disse Por que você me enganou? E ele disse Não, não me enganei Você me enganou Você me convidou Para vir orar Pelo enfermo E é endemoniado Que está aí dentro É porque eu pensei Que você não vim Por isso que eu falei Dessa maneira Não faça mais Nunca isto Nunca mais faça Se você não tem fé Não já veio E partiu aqui Para Deus e amor Já veio da Universal Já veio Não sei mais da onde Já veio da Assembleia de Deus Já veio de tanto quanto E ninguém conseguiu Está lá preso E a família Está em desespero Eu digo Mas você Deveria Ter me avisado Louvado Quando eu fui entrando Dentro da casa Deu aquele grito Aí o senhor disse Me mande que cante O hindo de número 60 Da nossa arpa cristã Aí eu disse Quem tem arpa aí? O irmão disse Está aqui eu tenho Então comece a cantar O hindo de número 60 Sem conversar nada com ninguém E começaram a cantar o hindo Quando começaram a cantar O hindo número 60 Que fala sobre o sangue de Jesus O senhor disse Chegou a hora Ordena e tira essa velha De cima da rede E eu cheguei para ela E disse Demônios O senhor está te ordenando Que saia dela agora Eu nunca vi Tanto estrago No sócio Voltando ao seu normal E eu peguei Pela mão da mulher Puxei ela Ela caiu em pé Embaixo Em pé Louvado O senhor Foi que a filha Se enrolou Eu disse Continue cantando o hino E os irmãos Continuaram cantando o hino Quando o senhor me ordenou Não faça nada Sem que o senhor Lhe ordeno Que você faça Por que? Porque você vai passar Decepção Você vai se envergonhar Aleluia Louvado seja o nome do senhor No momento que o senhor me ordenou Eu fui lá Expulsei os demônios Tirei a menina De dentro da rede Eu tenho que desarmar Eu tenho que desarmar essa rede Coloquei elas do meu lado Orei com elas Cantemos o hino Eu disse Agora tomem conta E hoje toda aquela família Ali em Roraima Servem ao senhor Aleluia Ele disse Eu não tenho Na entrada nós Olha para nós Somos cristão Mas tem uma diferença dele para mim Aleluia Aleluia Pode dar glória a Deus Glória a Deus Eu sei que a missão é pesada Mas eu não posso deixar de falar Irmão Aleluia Louvado seja o nome do senhor Você não pode De maneira nenhuma Confiar em alguém Eu vou levar a fulano Que vai orar pelo inferno E Jesus está curando Não Vá confiando em você Acredite na que a sua fé É capaz de transportar montanhas Se você acreditar Agora se você não acreditar Vai continuar da maneira que você está servindo Por 10 anos 20 anos 30 anos de crente E você não sai daquilo que você é É verdade Pedro Devia ter Dito da mesma maneira Olha para nós Mas Pedro não disse isso E disse-lhe Pedro Não tenho prata Nem tenho ouro Amém amados Depois eu vou recolocar o testemunho dele todinho Que é um pouco longo E a gente tem que encerrar a campanha Pastor Gil E nós glorificamos o nome do Senhor Porque assim como Deus falou na boca do pastor Gil Demar Tem acontecido na Pão da Vida A igreja de atos De atitudes De ações Ações no evangelismo E na ação social E nós somos felizes e gratos ao nosso Deus Por isso Por isso meu amado Depois eu vou repostar Vou ver se eu consigo melhorar um pouco essa imagem Hoje tem programas modernos Para ver se a gente consegue melhorar um pouco essa imagem Eu estava segurando o celular na mão O cara tremendo um pouco assim Era eu que estava filmando nesse dia E foi tremendo O testemunho dele Você encontra aí 2017 Você bota Pastor Gil Demar Na Pão da Vida Aí aparece o vídeo Em 2017 Amados vamos Orar agora e agradecer a Deus Por este momento que estamos aqui vivendo Orando e dizendo Pai Santo Deus amado Sim meu Pai Nós agradecemos Deus Por este 15º dia da campanha Pedindo meu Pai querido Meu Deus amado Sim Que o Senhor nos dê Pai Forças E tempo para finalizar esta campanha Esta semana Senhor Para a partir de segunda-feira Entrarmos com outra campanha Paizinho nós esperamos Deus Em Ti Esperamos Pai Que o Senhor nos dê Esta alegria na alma e no coração Para fazermos a Tua obra Porque grande e maravilhoso Eterno e poderoso É o Teu Santo Nome Deus Pedimos a Tua bênção Para todos os irmãos Que estão conosco nesta campanha Senhor Atende as petições dos Teus filhos Abençoa a todos meu Pai No nome Santo de Jesus Cristo Nós pedimos Que o Senhor possa cobrir os Pai Realizando o impossível em Suas vidas Em todas as áreas Senhor cuida da saúde do Teu povo Cuida da vida financeira Cuida Senhor do casamento Da família Protege a todos Em nome de Jesus Pedimos e agradecemos Amém Amém queridos de Deus Aleluia Estamos ficando por aqui Nosso próximo encontro Seis da manhã Na oração da manhã Oh glória Deus abençoe a todos Fica na paz Obrigado a missionária Adriana Santos Obrigado a Deija Costa Que está conosco aqui Nossas moderadoras Nos ajudando A fazer esta campanha Segunda-feira vai entrar uma campanha Muito boa Você vai gostar da campanha Mas Ele não vai conseguir Fica na paz E Deus abençoe a vida de todos Em nome de Jesus Eu louvo ao meu Deus de coração E tenho a convicção Que daqui eu vou partir Eu voarei Eu partirei Encontrarei Jesus de Nazaré Eu vou tocar Vou abraçar Lá eu verei Como Ele é Sou de Deus Um vaso escolhido Para ministrar O Seu louvor Convocada para ganhar vidas Que estavam destruídas Eu entrego ao Senhor Foi me confiado essa missão Foi me confiado essa missão E eu não posso desistir Eu louvo ao meu Deus de coração E tenho a convicção Que daqui eu vou partir Eu voarei Eu partirei Encontrarei Jesus de Nazaré Eu vou tocar Vou abraçar Lá eu verei Lá eu verei Como Ele é Como Ele é Eu voarei Eu partirei Encontrarei Jesus de Nazaré Eu vou tocar Eu vou tocar Vou abraçar Lá eu verei Como Ele é Como Ele é Eu verei Eu verei Como Ele é Lá eu verei 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 Na dor Nasce um irmão Um amigo na dor É conhecido Quem tem união E os que vivem em amor Porque Muitos vivem chorando Se lamentando Por viver em solidão Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar O teu coração Tem sempre Os que te rodeiam Fazendo festa Pra te alegrar Nas horas que tens Pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são Amigos são Os que na aflição Estão lado a lado Contigo Chorando quando choras Te auxiliando Nas piores horas Fazendo o mundo Fazendo o mundo Ficar colorido Quando precisas De um amigo Este alguém Te desampara Vai embora Não olhe Não olhe ao que pra trás Ficou Não se importa Com a tua dor Neste momento Uma angústia na alma Uma perda Uma dor Uma falta de calma Somente Jesus Com a sua luz Mas você é feliz Sem te cobrar Sem te humilhar Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer Te amparar Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer Te amparar Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer Te amparar Te amparar É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Vem Vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Muito bem amados Queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Abençoe a sua família Que o Senhor Encha você de paz De alegria Que Deus lhe dê a certeza Do controle absoluto dele Sobre a sua vida E de toda a sua família A pastora Jó Sanete A paz do Senhor A paz do Senhor Pastor A paz do Senhor Família Pão da Vida Mais uma vez aqui Compartilhando com você E glorificando esse Deus Todo-Poderoso Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amados Nós queremos fazer uma oração Pela Bahia Queremos fazer uma oração Há poucos instantes Eu estava aqui vendo Uns vídeos da Bahia E eu não vou mostrar Para vocês Eu creio que Alguns irmãos Que vão assistir Esse nosso vídeo Esta live Viram esse vídeo De uma mulher grávida Em estado avançado Ou seja Talvez no oitavo Nono mês Glorificando a Deus Aquela é crente Até o rastro Ela dentro d'água Com água aqui Pela barriga E dizendo Glória a Deus Glória a Deus Transportando as coisas dela Em sua cabeça Vindo mais outras mulheres Mas é um vídeo De uma rede de televisão Se eu colocar aqui O Youtube bloqueia Mas é só ver lá O pessoal É Mas eu digo assim Porque o crente É por isso que eu digo Que o crente é diferente Em tudo da glória O crente em tudo da glória Nós queremos fazer uma oração Aqui Vamos fazer uma oração A irmã Juliana Brandão Que mora em Salvador É baiana E ela está dizendo Por favor pastor Vamos orar pela Bahia Estamos pedindo socorro Se você Se você puder ajudar Ajudar Ajude Ajude Eu vou dizer uma coisa a vocês Eu teria o maior prazer De fazer uma campanha no canal Para ajudar a Bahia Mas para isso eu precisava De ter pessoas na Bahia Pessoas sérias Honestas Para receber essa ajuda Porque Nós todos temos que dar as mãos Já morreram 21 pessoas Hoje faleceu um rapaz Que nadava contra a correnteza Pouco agora Acho que no final da tarde Eu vi a notícia há pouco tempo Então a situação da Bahia É uma situação difícil É uma situação dolorida E nós vamos orar agora Vamos orar e clamar Pela misericórdia Do nosso Deus A nossa oração É pedindo a quem tem poder Pedindo a quem pode É verdade Maravilhoso Pai Santo Deus Sim Senhor Senhor nós sabemos Que o Senhor é que manda nos mares Nos rios Na chuva Deus o Senhor é que estabelece O limite E nós estamos aqui Pai Clamando pelos irmãos da Bahia Pelos teus filhos e filhas Que estão passando Por esta luta Tão grande Deus Tantas pessoas Desabrigadas Senhor tu sabes O quanto o povo baiano Está sofrendo Os nossos irmãos Como tu sabes Também Deus Que no meio deste povo Existem crentes Filhos e filhas Fieis ao Senhor E nós sabemos Deus que na hora Que o Senhor quiser O Senhor para a chuva O Senhor faz baixar as águas E o Senhor traz paz Aquela terra Senhor É Pai O sul da Bahia Deus está sofrendo E nós estamos aqui Clamando pela tua misericórdia Estamos aqui Clamando Pedindo Senhor Que o Senhor Se compadeça De cada vida ali Das famílias Que perderam tudo Meu Pai Daqueles que estão Deus Sem condição Nenhuma De reestruturar Suas vidas Deus Contém as epidemias Que vem com grandes chuvas Tu és o Deus Que pode Senhor Determinar Senhor Que tudo não ofenda Aquele povo Não faça mal O povo baiano E nós estamos aqui Clamando Pedindo em nome De Jesus Cristo Meu Pai Que o Senhor Possa Deus Mover O teu coração Para ajudar Esta terra Tão castigada Pelas águas Faz cessar As chuvas Deus Senhor Diminui as águas Faz elas baixarem Seca essas águas Para que o povo Possa Deus Refazer Suas vidas Quantas lágrimas Já foram derramadas Em meio a essas águas Quantas vidas Estão paradas Quantas pessoas Estão com fome Senhor No meio Deste lama sal No meio Desta água toda E nós estamos Fazendo aqui Um clamor Porque sabemos Que tu és um Deus Que se compadece De íntima compaixão Olha Pai querido Deus amado Com teu olhar Misericordioso Deus E veja Quanto sofrimento Deus Quantas casas Destruídas Quantas pessoas Que estão dizendo Para onde eu vou Pessoas que estão Sem moradias Toca o coração Senhor Dos políticos Dos homens Que tem o poder Dos homens Que faz Os três poderes Judiciário Legislativo E executivo Para que nesse momento Eles esqueçam As diferenças políticas E se unam Para Senhor Diminuir a dor Deste povo Que eles possam Se compadecer Da luta Do povo baiano Do sofrimento Do povo baiano Deus Deus Nós estamos Clamando e pedindo Em nome de Jesus Cristo Pai Visita cada vida A esta hora da noite Quase onze horas da noite Deus Tem vidas ali Que não comeu hoje ainda Deus Tem vidas ali Que estão ilhadas Cercadas Senhor Sem condição Nenhuma De sobrevivência Move o coração Senhor Das autoridades Dos homens Que tem o comando Da polícia militar Da polícia civil Do exército Da polícia federal Do corpo de bombeiro Senhor Da defesa civil Que todos os políticos Senhor Do vereador Ao presidente da república Seja tocado Pelo Espírito Santo Para socorrer este povo Que teus filhos No Brasil e no mundo Possam ajudar Essa população Sim A sair Deus Mais facilmente De toda esta situação Sim Senhor Senhor Grande é a devastação Na terra da Bahia Deus No sul da Bahia Deus Naquelas cidades Tremendamente afetadas Submersas Por essas águas Eu peço Que o Senhor Proteja Senhor Proteja os empresários Que uma hora dessa Estão com a mão na cabeça Sem saber o que fazer Pensando no tremendo prejuízo Que vão tomar Sim Nos funcionários Que nos próximos dias Não receberão Os seus salários Porque as suas empresas Também não produziram Nada para vender Deus é tanta calamidade Mas nós estamos aqui Diante da tua face Estamos aqui Porque o véu do templo Foi rasgado Porque o Senhor Nos deu Jesus Cristo Para conquistar isso Para nós Visita agora Cada casa endudada Cada família desabrigada Cada criança Deus Que está sentindo saudades Do seu quartinho Que está sentindo falta Deus Do abrigo da família Tu és o Deus Todo poderoso Tu és o Deus Que tudo pode Por isso nós pedimos Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Debaixo da promessa De que tudo que pedimos Em nome de Jesus Receberemos Baixa as águas Deus Para as chuvas Deixa o povo Se reestruturar Senhor Pai Dá força Dá ânimo Aqueles que perderam tudo Senhor mobiliza empresários Que tem dinheiro No Brasil inteiro Para ajudar Mobiliza o povo Deus Para fazer a obra E na Bahia Senhor Atender Senhor A esse povo Visita Paisinho querido Deus amado Os teus filhos E filhas Que estão na Bahia Nessa situação Aí Deus Que essas imagens Estão mostrando Quantos estão ilhados Quantos estão famintos Quantos estão com frio Que haja uma mobilização Nacional e internacional Senhor Para socorrer O povo baiano É isso que nós pedimos Pai Pedimos porque sabemos Que tu és Deus grande Quantos estão olhando A sua casinha Que desabou É Quantos estão contemplando A sua moradia Que já não existe mais É verdade E pensando Para onde eu vou Mas tu és o Deus Que abriga Tu és o Deus Que reconstrói Por isso Estamos pedindo Pai Em teu nome No nome de Jesus Cristo Chega com a tua providência Chega Senhor Com a tua providência Abençoa este povo Deus Tira este povo Desta calamidade Veja as lágrimas O choro E o desespero Meu Pai Compadece-se Deus De íntima compaixão Deste povo Não veja os pecados De nenhum de nós Veja a necessidade Que temos Do teu abrigo Deus Verdade Do teu consolo E do teu amor Que assim seja Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Oh glória Amém amados Nós vamos falar hoje Sobre superação Superar Superar Essas pessoas Que estão na Bahia Elas tem Tem que superar É uma situação Difícil Ei É difícil Eu me lembro Que em 1976 Aqui em Mossoró Houve uma Grande enchente Me lembro Como se fosse hoje Eu fui dormir Com a minha mãe Com as minhas irmãs E nós acordamos Eu dormia de rede Nós acordamos Com água Eu acordei com água Dentro da rede A água já tinha subido Já estava me cobrindo E nós passamos Muito tempo Inudados Eu, minha mãe Aparecida Fátima Carminha Minhas irmãs Zelito e Nonato Não, não estavam Nessa época Mas nós ficamos Ilhados E as pessoas Viam nas canoas Traziam bolacha Traziam arroz Para nós E a água Foi subindo E nós saímos De canoa Fomos para a casa De uma Amiga de mamãe Não era nem parente Era uma amiga Que nos acolheu Na casa dela Que era lá no Alto São Manuel Perto da igreja Foram momentos Difíceis Foram muitos dias Fora de casa E eu me lembro Como hoje Que a minha mãe dizia Meu Deus Será que vão roubar Minhas coisas Porque a gente Pendurou tudo O que a gente Pôde pendurar A gente pendurou Amarrava Amor Amarrava nos caibos A madeira A telha fica por cima A gente arranjou corda E ia amarrando Guarda roupa O que pôde salvar Perdeu muita coisa Mas o que pôde salvar Era amarrado em cima Os vizinhos Vieram ajudar E eu Eu era Em 1976 Eu nasci em 61 Eu tinha 15 anos 15 anos Era 15 anos E eu Já era um adolescente Já era casado Você casou com 14 Foi Casei com 14 Aí eu me lembro Que Eles vieram ajudar A pendurar as coisas Lá de casa E eu fui ajudar A pendurar deles E eu estava vendo agora Nesse vídeo Casas inteiras Desabando Então meus irmãos Você imagina A dor desse povo De chegar no lugar Onde era sua casa E não tem mais a casa Não tem mais nada Né Eu voltei pra casa De mamãe Com minha mãe Com minha família Depois que as águas Baixaram Mas as pessoas Que vão voltar Que não vão achar nada 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 Não tem nada Não tem uma colher Não tem uma faca Não tem um garfo Não tem um fogão Não tem uma gelada Não tem nada A irmã Eliane Souza Tá dizendo Minha irmã Mora em Itabuna Na Bahia Não tenho notícias De minha irmã E do meu cunhado Aleluia É Deus Mas o Senhor é Deus A misericórdia é grande E poderosa Vamos falar de superação Amados Vamos falar de Eu sei que muitos Que estão aqui conosco Nesta live Desse décimo sexto dia Da campanha São pessoas Que já passaram Muitas dificuldades E que sabem Que precisam Ter coragem Pra superar Uma situação Como essa Você vê as lágrimas A pessoa com a cara De choro Dizendo Perdi tudo Não tenho mais nada É muito sofrido Nos momentos Mais difíceis E escuros De nossa vida A atitude mais sensata É confiar em Deus Porque quando entregamos A Ele Todas as nossas Preocupações Não existe nada Que possa nos parar O nosso Deus O nosso Deus Ele é todo poderoso E quer nos ajudar A superar Qualquer problema E nós encontramos Em sua palavra Conforto para seguir Nós temos Nós temos que ter A coragem Para tomar posse Daquilo que a palavra De Deus Nos promete Veja aqui Deuteronômio Capítulo 1 Versículo 21 Vejam Contra os seus inimigos Para dar vitória A vocês Aqui Deus Depois de passar Que nós Aceito Jesus Aceito Jesus Como o único O suficiente Salvador da minha vida Mas fica sentindo Saudade do Egito Eles sentiram Saudade da cebola Sentiram saudade Da carne Do Egito Eles eram escravos Mas sentiam saudades Mas muita gente Não consegue se libertar Do Egito O Egito que eu estou falando Era o mundo de pecado Em que vivíamos E nós vamos fazer Fazer nesta campanha Um alerta Com relação a isso Porque As pessoas que estavam No deserto E sentiam saudade Do Egito Fizeram Deus ficar com muita raiva Deus se irou muito Deus ele não gostou Nem pouco De ele ter tirado O povo do Egito Das mãos de faraó Trouxe ele para o deserto Porque Diga-se de passagem Eles estavam no deserto Estavam Mas no deserto Eles estavam livres Não eram escravos No deserto Eles tinham liberdade Tinham Deus E a demonstração de Deus Era tão grande O poder de Deus Na vida deles Que durante o dia Eles eram acompanhados De uma nuvem Para que o sol do deserto Não castigassem eles E o deserto A noite é frio Gelado Tinha uma coluna De fogo enorme Esquentando eles Aquecendo eles No deserto Sentiram vontade De comer carne Deus mandou Mandou com força Sentiu vontade De comer pão Deus mandou Mandou com força Bebiam a melhor água Comiam do melhor Estavam livres Vendo os milagres E as maravilhas De Deus Olhavam para as suas roupas Durante 40 anos Não se desgastou Uma roupa As suas sandálias Não envelheceram O couro Das suas sandálias Que era couro De camelo Que era couro De boi Não ficou duro Você sabe que sandália velha Fica duro O couro Não ficou Ficou tudo do jeito Que eles saíram do Egito Deus conservou Com toda essa demonstração De poder de Deus Na vida deles Mesmo assim Eles sentiam saudade E reclamavam Com Moisés E Deus dizia Será possível Né Aí teve uma hora Lá em Êxodo 33 Que Moisés Ouviu de Deus Né Êxodo 32 33 Deus dizendo Moisés Aguenta esse povo Mas não Eu vou acabar Com esse povo Deus estava disposto A matar todos Vou acabar Com esse povo E vou levantar De você Uma grande nação Porque no meio Daquele povo Deus via Fidelidade Moisés E aí Deus Quando disse isso Moisés Falou Não senhor Não faça isso não Lá no Egito Vão dizer Que o senhor Tirou o povo Do Egito Para matar No deserto E Deus Na hora Falou com Moisés Eu vou acabar Com eles não Mas também Não vou com vocês não Vou mandar um anjo Eu não vou mais não Porque Deus Estava indo com eles E Moisés No capítulo 33 De Êxodo Ele faz Um pedido a Deus Que ele move O coração de Deus Para você ver Como Deus ama Quando a gente ama A presença dele Moisés Diz para Deus Senhor Se o senhor Não for conosco Não nos faça Sair daqui Nos deixe aqui Ele estava dizendo Se o senhor Não for Nós preferimos Morrer aqui Do que caminhar Sem a sua presença E olha que tinha Tinha um anjo Tinha um anjo Que ia junto Mas Moisés Mas Moisés disse Se o senhor Não for Nós preferimos Morrer aqui Aleluia Aí Deus gostou Tanto disso Que disse Moisés Moisés ainda disse Assim para Deus Se eu acho graça Aos teus olhos Se eu sou o teu escolhido Como é que o senhor Está agindo assim comigo Moisés questionou Deus E Deus disse Não Moisés Não só irei com vocês Mas também darei Descanso a vocês E vou à frente Destruindo os seus inimigos Foi forte isso Aleluia Aí Moisés Muito sábio Aproveitou e disse Senhor me mostra A tua glória Era o rosto de Deus Eu quero ver a tua glória Eu quero ver a tua face E Deus disse Não Moisés Você não pode Porque se você Vê a minha face Você morre Aí tem uma parte linda Que Deus diz Olha Eu vou passar Aqui de lado E vou esconder você Aqui na fenda da rocha Aleluia E Deus pegou ele Botou ele na fenda da rocha E passou Moisés Viu Deus pelas costas Na fenda da rocha Algumas pessoas dizem Mas a Bíblia não diz Que Moisés via Deus Face a face Eu por exemplo Estou olhando minha negra Aqui na tela do computador Estou vendo Deus Estou vendo Deus em você Porque você é uma mulher de Deus E a imagem é a semelhança Do nosso Deus Então a gente vê Deus Entendeu? Então nós precisamos Ter essa intimidade com Deus Para recebermos O que Deus tem para nós Então hoje nós estamos falando De superação Né? Olha aqui em Salmo 44 Versículo 6, 7 e 8 Não confio em meu arco Minha espada não me Não me concede a vitória Mas tu nos concedes a vitória Sobre os nossos adversários E humilhas os que odeiam Em Deus nos gloriamos o tempo todo E louvaremos o teu nome Para sempre Amém Glória a Deus O salmista está dizendo Eu não confio no meu arco não Nem na minha espada Porque isso não me concede a vitória E não concede mesmo O que concede a vitória É o nosso Deus É Ele que está Nos dando força Para superarmos os desafios Como Ele está dando agora Ao povo baiano Quando eu vi a irmãzinha lá Dando glória Amor, ligou aí Tá ligado Tá não Quando eu vi a irmãzinha Dando glória Eu falei Ô crente Uma crente aí no meio do povo Por isso que eu digo que o crente Ele é Diferente Ele é visto Quem vê o crente Sabe que o crente É corajoso Pastor Valdendor está aqui com a gente Estou vendo os irmãos na live Falando com ele aqui O pastor Antônio César também Deus abençoe Um abraço Um abraço Um abraço ao pastor Valdendor Pastor Adileus A esposa E o pastor Antônio César Deus abençoe vocês Bracisca Saimos está conosco Poderosamente Bracisca Saimos de Londres Saí na moderação Deus abençoe os irmãos Não é verdade meus irmãos Magma do corte Deus abençoe Sua vida Meu irmão Sua família Então o que é que acontece Já que estamos falando de superação Nós temos que Tem uma história que eu acho bonita Sabe Eu vi numa pregação uma vez Essa história Diz que tinha um grupo de soldados Lutando numa batalha Num fronto de batalha A guerra estava muito Muito forte A guerra E um soldado ficou ferido E caiu E aí o Tem aquele soldado Que anda com raio armador Falando O soldado foi Atenção capitão O soldado Fulano de tal Está ferido Muito ferido O senhor tem que mandar ajuda aqui Né E aí O capitão disse Passe o rádio Para ele Aí ele foi Pegou Passou Aquele fone de ouvido Para o soldado E passou o rádio Para ele falar Quando ele passou O soldado disse Sim senhor Sim senhor meu capitão Sim senhor Aí ele se levantou E entrou na batalha Estava ferido Mas entrou na batalha Aí o soldado Que tinha visto ele ferido Ficou olhando Falou Estava machucado Ferido Se levantou E o soldado Partiu para a luta Foi para a batalha Combatendo o inimigo E eles venceram a batalha Mais tarde Foram conversar O rapaz do rádio Falou Rapaz Você estava ferido Atirado Recebeu vários tiros E tu se levantou Rapaz E saiu Foi para a batalha Batalhou mais do que eu O que aconteceu Aí ele disse O meu capitão Disse Soldado ferido Eu preciso de você Aleluia Soldado ferido Eu preciso de você É igual o crente O crente muitas vezes Ferido Ele sabe que o nosso Comandante Jesus Cristo Não é que ele precise Mas ele quer nos usar A gente sempre fala isso aí A irmã Eriene está dizendo Glória Glória Pastor Antônio César Ela está dizendo Que é da onde Ela diz Eu sou da Bahia Da região de Irecê Lise Mista Da Pão da Vida Madalena Cedro Deus abençoe Madalena Irecê Eu vi aqui um vídeo Irecê também Está muito castigada Pelas águas Irecê é a terra do feijão Eu fiz muito tempo Uma participação No programa Do evangelista Marcelo Na rádio Irecê A líder FM de Irecê Eu fazia pela internet E ele saiu O candidato a vereador Na época E pediu a mim Para ficar fazendo O programa dele E eu fiz Acho que durante 60 dias Esse programa Que era 10 da noite De 10 da noite Às 11 horas Que era o programa O culto no lar Por isso que eu botei O nome do culto no lar Aqui com o programa dele O nome era o culto no lar Quero mandar aqui Um grande abraço A meu irmão e Cristo Meu amigo Marcelo Aí da cidade de Irecê Pois é meus amados Vamos Mais palavras de Deus Olha o que diz Isaías capítulo 26 Versículo 3 Tu Senhor Guardarás Em perfeita paz Aquele cujo propósito Está firme Por quem te confia Aleluia Ele guardará Em perfeita paz Quem nele confia E essa paz Pode ser uma paz No meio da tempestade Porque Deus nos faz Sentir paz No meio da luta No meio daquela situação Terrível O Senhor nos faz Sentir paz Glória a Deus Por isso né Deus nos faz Sermos corajosos E nós louvamos O nome do Senhor E agradecemos né Amém Senhor Por essa paz A palavra de Deus Diz A palavra de Deus Diz que Deus Está com seus olhos Como chamas de fogo Né Olha o que fala Sobre paz aqui João 16 33 Eu disse essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Neste mundo Vocês terão aflições Contudo Tenham ânimo Eu venci o mundo Aleluia Jesus Quando ele disse Eu venci o mundo Ele estava dando Para todos nós Crentes O modelo O formato As atitudes De um crente Vencedor Jesus Ele era o que Ele era Obediente a Deus Ele chegou a dizer A minha comida E a minha bebida É fazer a vontade Do meu pai Aleluia Por isso que ele era Forte Ele venceu o mundo Né Olha aqui Romanos 8 28 Sabemos que Deus age Em todas as coisas Para o bem Daquele que ama Que ama Dos que foram chamados De acordo Com o seu propósito Deus Ele age de acordo Com aqueles que foram Chamados para o seu propósito Em outras versões Diz que tudo coopera Para o bem Dos que ama A Deus Que foram chamados É Então Deus Ele está sempre Transformando Momentos difíceis Em momentos felizes Né E um dos grandes segredos Nas nossas vidas É esse aqui De Romanos 12 21 Olha Vencer o mal Não se deixe vencer pelo mal Mas Vença o mal com bem Aleluia Né Porque Na Na prática Geralmente as pessoas Quando são machucadas Elas querem responder Exatamente De uma forma Que Deus não aprova Né Vamos ver aqui 1 Coríntios 10 13 Não sobreveio a vocês Tentações Que não fossem Comum aos homens E Deus é fiel Ele não permitirá Que vocês sejam Tentados Além do que Podem suportar Mas quando forem Tentados Ele mesmo Providenciará Um escape Para que os possam Suportar Para que possam Suportar Ou seja Deus Ele dá sempre A saída Aleluias Ele tem sempre Ele tem sempre a saída Amém Amém Nós vamos encerrar E vamos fazer mais uma oração Pela Bahia A nossa oração hoje É pelo povo baiano É pelos irmãos Que estão Em dificuldades Na Bahia A luta lá Tem sido Terrível Não é fácil Não Mas o nosso Deus é Deus Eu tenho certeza Que a nossa oração Sobe ao trono De Deus Aleluia E que o Senhor Vai chegar com providência Na vida do povo baiano Amém Vai ter reestruturação Vai Mas muitas dessas pessoas Que hoje estão chorando Depois Vão glorificar Vão estar glorificando A Deus Por verem que tudo coopera Para o bem de esquema A Deus Te dá um propósito Depois eu vou aqui Verificar O vídeo da irmã A irmã grávida Dando glória Com água Na altura dos seios dela Glória a Deus Glória a Deus Eu digo Essa aí é crente Até o rastro Aleluia Eu vou ver se não tem Direito autoral Para mim colocar amanhã No cu do laca Eu fiquei apaixonado Por aquela irmã É pena que não aparece O nome dela Ela dando glória a Deus No meio daquilo ali Carregando umas coisinhas Da casa dela Pouca coisa Ela e mais outras irmãs Elas tudo felizes Ali era um grupo de crente Ali talvez fossem irmãs De um ciclo de oração De qualquer igreja Quem é crente Quem crê em Deus É diferente Irmãos Vamos orar mais uma vez Pela Bahia agora E vamos orar Toda vida que você for Orar nesses dias Ore pela Bahia Ore pelo povo baiano Ore para Deus Dar forças A essas pessoas Amém? Madalena está dizendo Pastor faz um programa Erecer Eu já fiz lá Há muito tempo Uns dois ou três anos Irmão está dizendo o que? Antônio César está dizendo Faltam 14 dias Para estarmos em Mossoró Amém Glória a Deus Aleluia Antônio César Como é que é o nome Da sua esposa Meu amado? O pastor Valdenou me falou Mas eu não guardei Esse nome Quero aqui abraçar Com carinho A você que está Nos acompanhando A Simone Santos Está no Canadá Lá na terra Está minha filhinha Kátia Simone Santos Deus já abençoe A irmã Patrícia Silva Já estamos orando Pastor Amém Aleluia É outra coisa Também que eu vi hoje Foi um vídeo Falando sobre Falando sobre Essa gripe aí Irmãos Esse vídeo aqui Eu vou mostrar no celular Eu mandei para vários Irmãos Coloquei nos grupos É o que pastor? Deixa eu mostrar aqui Quem mandou para mim Foi a irmã Antônia Neves Lá de São Paulo Ela mandou para mim Irmã Antônia Neves Preste atenção Nesse vídeo Vou botar aqui Para vocês ouvirem Olha Escute porque É importante Vou cortar o fundo musical Escute o que Eu não sei se ele é médico Não sei o que ele é Mas ele dá informações Importantes aqui Preste atenção Nessas informações Que são informações De saúde E é importante O povo de Deus Escutar Escute Não sei se vocês viram Esse vídeo Bom dia Bom dia gente Tem circulado com muita força No Brasil Uma nova variante Chamada variante Darwin Mas a variante Darwin Não é uma variante Do coronavírus É uma variante Do vírus de influenza Que causa gripe sazonal O estado do Rio de Janeiro Já registra Um número de casos graves Dessa variante Superior Aos casos de covid-19 Essa variante Já chegou no estado De São Paulo E deverá se espalhar Pelo Brasil Rapidamente Nas festas De final de ano Em apenas três minutos Eu vou te explicar O porquê da importância De nós continuarmos A utilizar máscara Nesse final de ano Olha Em 1918 Um vírus de influenza Se espalhou rapidamente Pelo mundo E matou mais de 50 milhões De pessoas Há quem diga Que matou mais de 80 milhões De pessoas Devido a subnotificação Da época Era a gripe espanhola Que hoje nós sabemos Foi causada pelo vírus H1N1 Em mais de 90 anos De convívio Com a espécie humana Esse vírus Foi sofrendo Uma série de adaptações E originou Outras variantes Chamada H2N1 H1N2 E mais recentemente Surgiu A H3N2 Bom Anualmente Nós tomamos vacina Para nos proteger Desse tipo de gripe Principalmente Idosos e crianças Esse ano Inclusive Eu tomei essa vacina Em junho Junto com meu filho O Antônio De apenas 4 anos de idade Acontece que A formulação Da vacina Desse ano Não tinha A variante Darwin Que surgiu apenas Em agosto Ou setembro Na cidade De mesmo nome Na Austrália Ou seja As pessoas Que tomaram vacina Esse ano Para a influenza Não estão protegidas Da variante Darwin Essa variante Essa variante chegou Chegou agora No segundo semestre No estado Do Rio de Janeiro E está causando Surto de gripe Lá no estado Do Rio de Janeiro Já chegou em São Paulo E como eu disse Anteriormente Deverá se espalhar Rapidamente pelo Brasil Porque ela é Extremamente infecciosa Para nos proteger Dessa variante Enquanto a vacina Não chega até O nosso braço Algo que só irá Acontecer Entre abril E maio Do próximo ano Nós temos que adotar As mesmas medidas De proteção Para a Covid-19 Lavar as mãos Utilizar máscaras Principalmente Em espaço fechado São as medidas Para prevenir De você contrair Essa nova variante Darwin Do vírus H3N2 O vírus da influenza É muito importante Que a gente entenda Também que Pessoas com gripe Tendem a ter Covid mais grave Então a gripe Ela pode ser um fator De comorbidade Para agravar Covid Nesse cenário Portanto A proteção É a palavra-chave Amém Muito boa Essas palavras dele Para a gente Ficar esperto Para a gente Ter cuidado Para não brincar Não parar De usar máscara Não parar De usar o álcool Hoje eu fiquei Maravilhado Que eu fui De uma repartição Pública Aqui em Mossoró E quando cheguei lá Tinha álcool Em tudo quanto era lugar E todo mundo Estava lá Para ser atendido A mãozinha no álcool O tempo todo Proteção Tem que se cuidar Irmãos Tem que se cuidar Amém Vamos orar Vamos orar Vamos falar com nosso Deus Senhor nosso Deus Pai querido Deus amado Sim Arre Amém Padre AO Amém A tua provisão A tua providência Pedindo que o Senhor Com a sua autoridade Que só o Senhor tem Possa parar Chuvas Naquela terra Deus Pai querido Deus amado Nós clamamos porque sabemos que o Senhor tem o poder Para acessar as chuvas Para baixar as águas Para ajudar as pessoas Senhor A se reestruturarem novamente A reconstruírem suas vidas nesta terra Oh Deus querido Pai amado Nós estamos clamando Deus Pedindo que o teu Santo Espírito Toque o coração Deus De todas as pessoas Principalmente das autoridades Deus Senhor a partir do vereador Os deputados estaduais Federais Os senadores O governador da Bahia Governadores de outros estados Senhor o presidente da república Os órgãos governamentais Juntem forças Esquecendo suas posições políticas Esquecendo a campanha do próximo ano Agora para ajudar quem realmente está precisando Que haja um mover do teu Santo Espírito No coração deste povo Deus Para que o povo baiano seja Senhor Ajudado Para reconstruir suas vidas Pai eu te peço no nome de Jesus Cristo Que os temporais de chuva sejam cessados Que as águas baixem Senhor Que não haja as epidemias que vem com essas enchentes Que não haja doenças no meio do teu povo Teu povo está sofrido Deus Teu povo vem de uma pandemia Senhor Vem de um sofrimento de dois anos Debaixo desta pandemia Mas tu és um Deus que se compadece A tua palavra Deus A tua palavra diz que o Senhor tem a sua misericórdia E ela dura para sempre Que tu és um Deus de compaixão De misericórdia Tu és um Deus amoroso Por isso que nós estamos aqui Pai Com os nossos pastores lá da Bahia Estamos aqui com as pastoras de lá Com os crentes da Bahia Do Brasil e de todo mundo Senhor Nesta oração meu Pai Pedindo Senhor o teu olhar misericordioso Pedindo o Paizinho querido neste clamor Senhor Para que o Senhor olhe para a Bahia Com o teu olhar misericordioso E determine Senhor Que o teu povo seja assistido Aleluia Que o teu povo encontre paz Que chegue alimentos para matar a fome desse povo Que chegue água para matar a sede Que chegue cobertores para matar o frio Senhor move os corações para ajudar o povo baiano Tem misericórdia das criancinhas Que no meio dessa enchente Deus Sofrem tanto São os que sofrem mais Preserva a vida do povo que ali está Nós olhamos para os céus Porque o nosso socorro vem do Deus Que fez os céus e a terra O nosso socorro vem de ti meu Pai Por isso nós estamos aqui pedindo Que o Senhor faça Deus o teu milagre Que o Senhor estenda a tua mão poderosa Sobre o sul da Bahia Pai Parando essas chuvas Trazendo ao teu povo Senhor Renovação de força De fé Que o povo baiano seja Senhor Assistido pelo teu Santo Espírito Pelas autoridades Pelos seus irmãos de todo o Brasil Que haja um nido e forças Sim meu Pai Oh Deus Nós clamamos porque sabemos que o Senhor tem para dar Nós clamamos porque sabemos que o Senhor tem poder para parar Nós clamamos Deus porque sabemos que tu és o Deus Que na hora que o Senhor quiser Na hora que o Senhor resolver Tudo isso vai cessar Deus assim meu Pai Cessa Jesus Preserva teus filhos e filhas Preserva Deus as igrejas que ali estão debaixo d'água Os pastores Sim meu Pai Os teus filhos e filhas que no meio de toda essa água No meio de tudo isso Deus Nesses temporais não param de glorificar o teu nome Há um propósito para tudo Deus debaixo do céu Eu sei meu Pai Que o Senhor sabe fazer O Senhor sabe trabalhar Mas também sei que o Senhor atende o clamor do teu povo Também sei que o Senhor escuta a oração do teu povo Também sei Pai Que o Senhor se compadece de íntima compaixão do teu povo Quando o teu povo está sofrendo como está sofrendo agora os irmãos da Bahia Meu Deus Chega com a tua providência Chega com o teu amor Chega meu Pai Chega com a tua misericórdia Chega com a tua misericórdia Oração da manhã Vamos continuar orando pela Bahia Que misericórdia Eu sei que os crentes estão orando Para Deus mudar esse quadro Como a irmã de Leusa Santos está dizendo para Deus mudar esse quadro O sofrimento é grande Daqui a pouco eu vou me deitar na minha caminha e vou dormir Mas minha esposa Vocês que estão me assistindo também Mas imagine quantos desabrigados não vão estar lá Mães com seus filhos Ou debaixo d'água Ou em algum colégio Em algum lugar Sem lugar para ficar Com frio Com sede Às vezes com fome Você sabe que nós gostamos do nosso lugarzinho É verdade É ou não é? A gente pode ser o melhor hotel do mundo Mas o melhor lugar é o nosso quarto É o lugar onde nós repousamos É a nossa cama É a nossa rede É o lugar onde nós repousamos É desse jeito Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Fiquem na paz do Senhor Jesus Amém Nós sabemos que o nosso Deus É o nosso melhor amigo É verdade Eu sei Eu sei que Deus vai tomar as providências Eu sei que Deus Ele vai chegar com providência Ele vai Parar essas águas Em nome de Jesus Muita gente está muito preocupada Mas ele é o melhor amigo É verdade Fica na paz Deus abençoe Até as seis da manhã Com a oração da manhã Se assim nos permitir o Senhor É verdade Deus abençoe A dor nasce um irmão Um amigo na dor É conhecido Quem tem união E os que vivem em amor Por que muitos vivem chorando Se lamentando Por viver em solidão Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar O teu coração Tem sempre Os que te rodeiam Fazendo festa Pra te alegrar Nas horas que tens Pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são Os que na aflição Estão lado a lado Contigo Contigo Chorando Quando choras Te auxiliando Nas piores horas Fazendo o mundo Ficar colorido Quando precisas De um amigo Este alguém Te desampara Vai embora Não olhe O que pra trás Ficou Não se importa Com a tua dor Neste momento Uma angústia na alma Uma perda Uma dor Uma falta De calma Somente Jesus Com a sua luz Faz você feliz Sem te cobrar Sem te humilhar Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer Te amar